Bem-vindos a mais um filme, dessa vez, olha só onde é que eu vou começar a minha intro, guys. Pra gente marcar a história do Felipe Sacola, eu tô realmente em Los Angeles, aqui no Pier de Santa Mônica, onde é que é o Realmente Getar. Então, ó, prepara a pipoca, deixa o like, se inscreve, que hoje vai ter o filme da história do Felipe Sacola. A gente começou ali sendo prefeito, candidato e foi até presidiário. Então, assim, o filme, né, é sensacional. Essa é a parte 1 dele. Eu espero que vocês curtam de verdade e... se embora, né? Eu quero saber de você. Você falou pra mim que tava dando o seu segurança, um monte de homem de segurança aí, tá ligado? É, lógico, eu tenho que me defender, eu tenho que ter alguém pra me proteger, já que você não tá aqui, né? Então, amor, o que você tá fazendo agora? Tô aqui na praça, com as minhas seguranças. Tô indo aí resolver essa bomba agora, já volto. Cadê, meu amor? Não, você não, rapaz. Mete o pé. Vem cá, moço. Vem cá. Sai fora, rapaz. Oxi, sou casado, irmão. Vem cá. Ai, caramba. Socorro, amor. Vem cá, mozinho, que você quer tá garacido. Vem cá. Não, eu não quero nada de você, não, meu irmão. Viaje milhão que não sou avião, Zé. Sai de perto, rapaz. Vem cá, mas o redondo é garacido, amor. Não, sai de perto, meu irmão. Oxi. Ai, DG, vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você, irmão. Você vai me dar dica de namoro, tá ligado? DG, o bagulho é o seguinte, mano. A Amanda, que eu tô namorando, tá ligado? Pô, ela não queria dar rolê hoje comigo porque ela tava ocupada com seguranças dela dando rolê por aí, tá ligado? E daí agora eu liguei pra ela e falei, onde é que você tá? Falei, eu tô na praça. Falei, com o que? Ela, não, as minhas seguranças estão me protegendo. Cheguei na praça em um minuto, cara. Quando eu cheguei aqui, tentei ligar pra ela no telefone fora de área, mano. Pegou e foi dormir, não sei o quê. Foi também com quem, moço? Não sei. Tem algo de errado, mano? Tu acha que tem algo de errado mesmo, velho? Quer sinceridade, irmão? Sinceridade, irmão. Acho que ela tá querendo o outro, tá por reto. Tu acha, então, que ela tá interessada em alguém, só que ela não tá tendo coragem de falar, meio que isso daí, velho? Tipo assim, mano, tu pegou ela muito de surpresa, tá ligado? É, mas você viu, mano, pô, como é que eu conquistei ela? Joguei o dado lá, tá ligado? Falei pra ela, pô... Tá ligado, tá ligado? Exato, não fala... Se cair um, eu te dou um milhão. Se cair três, eu saio com você. Caiu o quê? Caiu três. Deu bom. A gente combinou cinco minutos, ela gostou, ficamos uma hora conversando e tal. Ela falou que os cinco minutos foi eterno, tá ligado? Que ela se amarrou. Se amarrou, por quê? Ela caiu da montanha, mano, e eu pulei de paraquedas pra salvar ela, tá ligado? Então, mano, tem minha moral. E assim, pô, eu tava apaixonado, mano. Tô apaixonado aqui na situação e agora como é que fica? Tipo, no outro dia ela já tá pensando em outro, cara. Ah, mano, tu tem que chegar pra ela falar, mano, eu é ele, tá ligado? Então, irmão, só que é o seguinte agora. Pô, não tá me atendendo, ó, número fora de hora. E aí, faço o quê, cara? Do nada, do nada. Ela falou que tirou um tempo pra pensar. Ah, agora eu não sei o que eu faço, velho. Porque assim, na minha vida eu só sei duas formas de resolver as coisas, tá ligado? Então eu não sei se eu mato ela ou o cara, mano. Que risca, até agressivo assim, até tóxico. Quer saber o que eu vou fazer, gurizada? Aqui, ó, só pra mostrar no chat pra começar a gerar o ciúme, tá ligado? Vai aparecer ali, ó, alô, Amanda de ninguém. José Cleberson, né, eu, tá tentando te trair. Só pra, vamos ver se ela responde assim. A menina é minha amiga, tá ligado? Não tem como eu chegar assim, mano, descobrir uma parada e querer te falar assim, tá ligado? Não é assim que funciona, porque eu sou leal, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fala aí, amor. Procede a informação de que você está tentando me trair? Ah, assim você aparece, né? Ah, assim eu apareço? Sabe com quem que eu tentei te trair, entre aspas? Eu dei barra reláquia aqui no DG, só pra ver se você aparecia. Então você apareceu dessa forma, né? Ah, não tô te entendendo. Qual foi? Qual foi o negócio seguinte, pô? Primeiro você não pode sair pra dar um rolê comigo, porque você tá com seus três seguranças, né? Num carro, só vocês três. Depois, você fala que tá com sua segurança na praça. Eu chego na praça em um minuto, você some. Tem alguma coisa estranha, cara. Não, o que aconteceu foi um equívoco, estão tentando me afastar de você. Isso que aconteceu. Você tem certeza? Porque eu me apaixonei por você, eu só não quero passar por uma situação que eu já passei. Cara, eu era de ninguém, até você chegar, você acha mesmo que eu faria uma coisa dessa com você, cara? Você tá tentando me trair? Qual é a minha segurança? O DG é a sua segurança? Ele é a minha segurança. Ah, é ele que eu sou segurança, então? Que da hora saber, que da hora saber. Só vou sair da safe aqui, eu já vejo isso dele, eu já falo com você. Cuidado, cuidado. Já falo com você, amor. Caraca, irmão, tu é muito sem vergonha, velho. Ué, mano, como assim, mano? Você é o segurança dela, meu parceiro? Tá vendo? Esse cara que é atrás de mim aqui é outro segurança, é eu e ele lá. A gente vai conversar fora da safe, irmão, que parada é essa? Mas puxa ele, puxa ele ali. Peraí, peraí, tu falou um monte de parada, meu irmão. Qual foi? Tá pegando meu irmão aí? Tu falou um monte de parada aí que talvez eu esteja interessado com o outro. Por que que tu tá sabendo, tá interessado em você? É essa situação, meu parceiro? Você tá confundindo a parada do segurança, mano. O segurança não tá interessado nela não, é só a proteção. Ela apaga a nós, tá ligado? E por que que você não falou isso daí pra mim, irmão? Porque é uma parada que era pra ser secreto, só que agora tu descobriu, tá ligado? E ela falou pra tu, quer dizer que ela confia em tu, porque ela falou uma parada que é secreta pra tu. Então ela te ama, pegou a visão? Peguei a visão. E qual que foi a parada de você falar que ela tá apaixonada por dois? Então quer dizer que você sabe de alguma coisa. Quem que é o outro, né? Por dois, você e outra pessoa, aí que é complicado. Aí é outra pessoa. Agora tu desembucha, tu desembucha. Aí eu não posso falar quem é, tá ligado? Ela tem que me permitir falar. Então eu vou ligar esse aqui pra ela agora. Caramba, DG. Oi, amor. Amor, negócio é o seguinte. Eu vou falar um papo bem sério aqui. Eu não sabia que o DG era seu segurança. Eu encontrei na praça e eu chamei ele no canto aqui pra desabafar, tá ligado? E ele falou um monte. Falou que, pô, que o que ele acredita que seja é que você tá apaixonado por mim e por outro. E eu falei que pode fazer sentido. Então se o seu segurança falou isso daí é porque ele sabe de alguma coisa, tá ligado? Eu quero saber quem que é o outro. Não existe outro. É só você. Que loucura. Eles estão tentando nos afastar, mas eu não tô vendo isso. O que eu tô abrindo meus olhos é que você não tá tendo tempo pra mim, tá ligado? Eu tento falar que você está sempre com alguém e quando eu chego perto você some. É isso que eu tô vendo. Gente nenhum. Eu tô aqui. E agora vem seu segurança falando que você tá apaixonado por outra pessoa e seu segurança é o seu cara mais próximo. Eu não te vi, Felipe. Eu não te vi. O DG falou pra mim que ele viu você com outra. Eu não acredito mais nele do que em mim. Vamos conversar cara a cara então, Amanda. Vamos conversar cara a cara então. Vem aqui na praça. Vem aqui. Eu tô indo aí na praça. Então, negócio seguinte, Amanda. O DG falou pra mim que ele tem certeza que você tá interessado em outro cara e você tá indeciso. Não, 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 não. Pera aí, eu tô falando. Eu tô falando. É, você fica quietinho, DG. Você fica quietinho, que a sua tá na reta. Ele falou que é o seguinte, que ele sabe que você, que às vezes você tá na situação do quê? Tá gostando de mim, tá gostando de mais outro, sabe? E você tá indeciso de quem que você vai seguir. Eu não tô indeciso não. Tá botando palavras na minha boca, hein, ô José. Pela atitude dela, dela ter sumido quando você chegou, isso aí eu entendo porque já aconteceu isso comigo aí. Já fiquei nessa situação aí da minha mulher gostar de duas pessoas, eu e mais um. E eu fui corno, tá ligado? Mas, tipo assim, eu te passei a visão porque, pô, a gente é homem, tá ligado? Que empregado do cacete que você é, hein, Javê? Não, mano, não é assim, mano. Tem que ser sincero, pô. Qualquer outra da minha situação vai achar o quê? Pô, a gente combinou de ir na praça, do nada você sumiu da praça. E aí? Só que eu achei que eu e você agora, eu e você, rapidinho. Minuto. Nós dois. Não tô te entendendo. Fala comigo, irmão. Não queria te falar nada, não. Mas eu acho que é o meu irmão, mano. Tu reparou que ele tá quieto desde o início? Aham. Ele tá quieto desde o início. E eu acho que tem algo que ele não me contou, mano. Com certeza é isso. Eles sempre tão juntos. Quando eu não tô de serviço, ele faz hora extra, tá ligado? Pra tomar conta dela. O bagulho tá... Eu acho que é ele, mano. Eu vou lá ver. Eu vou prestar mais atenção aí. Caraca, guys. E aí? O que vocês acham? Comenta aí. Alguma coisa errada tem. Ó, mano, vamos em outro lugar aqui. Daí, pera. Seu segurança te leva. Daí eu vou no meu carro pra esfriar a cabeça. Pode ser? Mas você ainda tá chateado comigo? Não, eu só quero esfriar a cabeça, pensar certinho. Mas aí vamos pra outro lugar. O que você acha? Pode ser? Segurança aqui, ó. Tu parece o cara de gente boa, confio em você. Então... Faz o seguinte, você. Leva ela lá pra algum lugar, tá ligado? Vai só vocês dois. Leva ela lá pra algum lugar. Mano, vamos se encontrar em algum lugar. Eu vou no meu carro pra esfriar a cabeça, tá? DG, depois a gente conversa. Fica aí. Pode ser? Já é, mano. Deixa a cabeça esfriar. Faz o seguinte, ó, segurança. Leva ela lá pra cachoeira. Me manda a localização. Eu chego lá rapidão. Vou ficar aqui tomando sol primeiro. Eu também não vou conversar com o DG, não. E aí, DG, tá aí? Fala comigo. Ô, DG, eu tenho um sistema aqui na cidade, cara. É uma rastreadora aqui, tá ligado? Eu tenho que conseguir botar uma escuta em qualquer carro, mano. Eu vou ouvir tudo o que eles falaram ali, tá ligado? Mano. Nossa, é agora, mano. É agora. Você quer que eu fale uma coisa pra você? Fala. Ela tá com ele. Eu sei. Mas relaxa, relaxa que eu tô com a escuta aqui. Eu vou ativar a escuta aqui. Já volto, curiosada. Ai, ai, ai. Eu tô achando que tem coisa ali, hein, guys. Tá todo mundo falando. Eu acho que tem coisa. Você pode fazer, tá, guys? Mas é que eu tô muito curioso, mano. Ela tá me ligando aqui, guys. Mas eu não posso atender pra ele, senão eu saio da escuta. Eu não vou atender só pra ver o que ela vai falar. Eu liguei pra ele duas vezes, ele não atendeu. Mano, eu vou curtir uma foto toda no teu Instra aí. Gatinha. Ah, não. Cara, vocês tão tramando contra mim ou o quê? Quem tá tramando contra você, cara? Qual foi, parça? Como assim, cara? Olha o que você tá falando aí, velho. Eu não tô falando nada, cara. Ela não gostou. Não, parra. Ela sabe que eu tô com escuta. Essa é a verdade. Ela sabe que eu tô com escuta. Não, não. Vocês que tão ficando malucos, só pode. Ela sabe que eu tô com escuta. Ela não tô ficando malucos, não. Eu só te fiz a pergunta, porque o cara manda eu sair contigo. E por que você tá me chamando de gatinha aí, do nada? É, é isso que eu quero saber. Você vai, porque você é bonitinha. Olha. Ah, que moto esse cara. Você tá com DG, é isso? Não, não tô com DG. Ela sabe que ela tá grampeada. Vocês tão armando pra cima de mim. Ou ela é fiel mesmo? Cara, eu confio muito em vocês. Eu também confio muito em tu. Eu acho que eu tô armando pra tu. Não, só pode. Porque não é possível. Por que eu estaria armando pra tu, cara? Não sei. Talvez porque você gosta de mim? Tá, mas eu não armaria pra você nunca. Até por causa disso, né? Ele gosta dela. Mas você nunca tinha falado que gostava de mim. Mas tá na cara, né? Muito bem, mas eu acho que eu trabalhar de graça de ser graça pra alguém. Mas e agora? Até, tipo, até te confesso que eu fiquei meio chateado com teu namoro repentino com esse cara aí. Eu acho que eu tô tentando afastar o meu amor dela. Eu percebendo. Eu acho que DG foi muito também falar, tá legal? Eu achei que ele era nosso amigo. Ele nem conhece ele. Se tu acha que ele é teu amigo, o cara é meu irmão, mano. E fez isso que fez. Quase falou pro cara que era eu. Na real, ele falou, né? Então, eles realmente tão junto? Tu acha também que ele tá em ciúme? Eu acho. Eles tão falando que o DG talvez tá pendendo. Ele falou de verdade, ele já disse que me ditou alguma vez? Ele fica falando que eu tenho um sorriso muito bonito. Eu tô virando um boi bravo, velho. Ele falou isso pelo menos mais três vezes. Tá tudo explicado. O cara primeiro fala que tava apaixonado por outro. Depois fala que era eu. Então, os dois segundos tão apaixonados por ela. Mano, acho que tu e esse cara não tem nada a ver. Todo coração mesmo, todo respeito. Olha o que esse cara tá falando. Você acha que eu tenho a ver com quem? Se eu falar, eu vou tá sendo egoísta. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Mas bem que a mandinha do LX ia ficar bonita. Cara. Não acha não? É o que eu sinto por você, só isso. Mas eu tô namorando. Eu sei que você também gosta um pouquinho. Você só não tem coragem de falar. Ela gosta mesmo dele. Eu acho que o DG sabia. Por que ele fez isso, cara? Acho que as pessoas sabem mais de você do que você mesmo. Agora eu não tô sabendo nem o que eu estou sentindo. É isso, ela gosta dele. Sai do modo radinho, guys. Agora eu vou até lá, vou até a vinícola. Pai, o problema é que eu não consigo ouvir o que eles tão falando nesse meio tempo. Oi, meu amor. Oi, amor. Primeiro de tudo, eu queria conversar com vocês um pouco. Amor, eu esfreiei a cabeça. Tudo, tudo, tudo que eu falei ali, eu não sei, não deveria ter desconfiado de você em nenhum momento. Não deveria ter desconfiado, pô, do seu segurança que trabalha aí pra você, sabe? Pra, pô, pra te ajudar e tal. Eu não sei nem o que dizer. Não sei se você tá afim de perdoar, sabe? Não deveria ter desconfiado de você, amor. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu tô, não tô muito bem, não, sabe? Com essa situação, me deixou muito confuso. Eu sei, eu sei. E... Ô, amigo, como é que é teu nome, cara? É LX. Cara, eu tenho que aprender a separar o profissional do pessoal. Eu imagino que você é um segurança realmente profissional aí, que, cara, o seu trabalho é realmente proteger ela. Eu fico muito feliz que você tá fazendo esse trabalho. Então eu peço desculpa por ter desconfiado. Se você tá gostando dela, qualquer coisa, se você tá pegando ela. Você, pô, é uma mulher de família aí. Eu não deveria nem ter passado isso aí pra minha cabeça, cara. Relaxa, tá suave, pô. Claro, vou chavear a Ferrari aqui. Nossa, que cara safado, velho. Vamos dar uma voltinha aí. Eu vou fazendo massagem aqui nas suas costas, pode ser? Pode. E, ô, LX, perdão por ter desconfiado de você, meu parceiro. Relaxa, rapazão. Tô aqui só pra trabalhar e fazer o que eu puder. A verdade que eu acho, cara, é que o DG tá afim dela e ele queria fazer alguma coisa e tal. E acontece, né? Mas tem que saber lidar. Mano, é o que eu tava falando ali com ela também. Acho que tudo que ele fez isso aí deve ter um motivo, tipo, deve ter sido por causa disso aí, entendeu? Eu concordo. Aí, guys, o número 1 está 1. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora o bicho vai pegar por cima desse cara. Irmão, seguinte. Sei que temos nossas diferenças, mas a minha mina tá afim do segurança dela. E o segurança tá gadando ela. Botei escuta no carro e eles não sabem. Preciso de vocês. Amanda, desculpa por tudo isso. Não, de verdade. Mas a gente vai passar por isso, pô. Relacionamento é assim. Passa por momentos altos e baixos. Mas o que importa é o amor, sabe? Ele tem que prevalecer, porque não pode ficar tendo desconfiança do outro. Desconfiança dos amigos, do pessoal do trabalho. O relacionamento é complicado e a gente tem que ter confiança e saber que os outros vão respeitar. E eu acho que o ingrediente principal pra existir a confiança é o amor. Mas eu tenho amor. Eu tenho. Sim, eu acho que a gente ainda precisa conversar sobre algumas coisas. Sim, a gente precisa conversar, é verdade. Vamos ver se agora ela vai falar real. Se não, ela vai pro fogo também. Por exemplo, se tem os seguranças. O DG era solteiro, era casado e tal. Mas você não acha que pode, às vezes, ter algum interesse? Esse é o meu medo, entendeu? Mas assim, se você ama eu, né? Eu acho que quando a gente se conheceu e tudo que aconteceu, quando você me salvou, aquela declaração, eu acho que tudo isso foi muito marcante na minha vida. Eu não quero mentir pra você. Responde. Eu tô muito confusa. Tá, então você quer me dizer que você tem alguém que você gosta além de mim? Agora eu não sei, eu tô confusa. Então você tem um interesse por ele mesmo? Eu tenho um apego a ele. E ele tá afim de você? Eu não vou mentir, ele tá afim de mim. Entendi. E você tá afim dele? Eu não sei. Eu acho que... Sabe que é bom? Eu acho que não. Eu sou um homem de negócios. Eu gosto de fazer vários negócios por aí. Eu tenho bastante poder nessa cidade. Eu acho que o seu amiguinho e a sua segurança vai ter uma conversa com os meus. Noróis, pode algemar ele aí. Pode pegar ele. Ah, meu parceiro, você tá em menor quantidade, amigão. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Tendo uma famosa escuta no carro. Ouvir ele chamando você de linda. O quanto ele te amava. Olha que casal delícia, né, Noróis? Que casal lindo. Cara, complicado, né? Complicado, né, Noróis? Ah, e eles estavam tendo um caso faz tempo? O negócio é bem desenrolado, bem complicado. Mas o amigão aqui, ele se declarou e falou o porquê que ele passava tanto tempo com ela. O porquê que ele ficava com ela de graça. Porque ele amava. E a minha noiva, né, o meu amor, confessou que realmente tem um interesse nele. Que coisa legal, né, Noróis? Complicado. O que você acha? Fogo? Fogo é legal, né? Merece, né? Eu não falei que eu tenho interesse nele. Eu falei que eu tô confusa. Você tá criando uma confusão aí, eu não tô te entendendo. E eu ainda falei que, pô, talvez o DG, ele tivesse metendo migué e tudo mais. DG. Fala comigo, paizinho. Só pode ser isso. Meu irmão tá algemado aqui com a tropa do Japão, o pessoal mais forte aqui da cidade. Ele vai ir pro fogo. Você vai querer assistir? Nossa, mano. Deixa eu te falar, eu não sei se isso é triste. Não sei se isso é bom, porque, pô, ele é meu irmão, mas ele vacilou feio. Vai de você aí. Manda logo que eu vou brotar, mano. Então fechou. Amanda, eu confiei em você. Eu tava, eu tava, eu tô apaixonado por você, eu te amo. Eu tava organizando o padre pra nossa missa, pra nosso casamento. Eu tava indo no Bahamas, você falou pra mim ontem que você queria ir pra Bahamas, pra Lua de Mel. Mas não adianta, pai, você não tem o macete. Calma, calma, calma. Calma. Quem ri por último, ri melhor. Aí, DG, a situação é essa, tá ligado? DG, então era isso que você queria? Você queria ver seu irmão sim, irmão? Você queria ver seu irmão sim? Você quer ver seu irmão queimar, cara? Vai queimar. O que ele falou aí, o... Ele falou que eu não tenho os macetes, por isso que ela gosta dele. Falou que ama ela. Quero saber só o seguinte, em relação a mim, na disputa no carro lá, ele falou algo de mim? Falou que ele queria fazer a gente terminar pra você pegar ela, tá ligado? Meu irmão, você começou traindo meu parceiro. Tu não tem obridade, meu parceiro. E você também, Amanda. Agora eu tô sacando, vocês tiveram coisa assim, pô. Quer falar de obridade, irmão? Quer falar de lealdade? O que eu faço com você, Amanda? Eu não sei. Pô, patrão, se eu atendi a mulher que quiser, dá logo um tirão na cabeça, logo traição. Eu acho que você deveria me matar também, não é melhor? Então você pegou mesmo ele? Eu nunca peguei ele. Então por que ele falou que não tem a pegada que ele tem? Eu também não sei o porquê que ele falou isso. Essa história tá mal contada, eu não vou tomar a decisão precipitada. Ele vai morrer, você... Você precisa entender a história melhor. Ai, magrinha. Fala, chafão. Pelo que eu botei na escuta e tal, mano, realmente parece que eles não tiveram nada. Mas que esse cara tá dando em cima dela, ele tá, tá ligado? Então, pô. Só que ela falou que tem um certo interesse nele, entendeu? Então eu acho que se a gente passar esse frango aí, o que acontece? O meu amor por ela vai ter só eu, tá ligado? Pô, chafão, eu vou te dar um papo. Se eu tenho a mulher que você quiser, eles se amam, então faz um Titanic, pô. Joga eles no mar. Joga os dois juntos, entendeu? E afunda. Faz um Titanic logo com eles, não se ama? O Titanic também se amava, pô. Eu amei esse moleque. Ficar nessa aí com mulher, dá logo um tirão logo nos dois, jogando o mar pros peixes comer. Eu botei direito minhas últimas palavras antes de morrer? Ih, tá, tu já tá morto. Tu é um amor do vivo. Tu já tá morto. Ah, é igual o amor que ela sente por você. Ah, o cara fica debaixão. Relaxa, ele já foi. Eu só realmente não quero perder o meu amor de verdade, porque eu amo a Amanda, tá ligado? E ela me ama. Você vai deitar na sua caminha todo dia saber o que tá morrendo. Fala o que você quiser, fala o que você quiser. Você vai querer que os meninos aqui façam o que você quiser. Irmão, vamos cortar a cabeça disso aqui primeiro, depois eu vejo com ela. Calma que eu vou pegar a espada aqui então. Pega lá, vamos cortar a cabeça aqui. Vocês estão falando muito por mim, eu não tô entendendo isso. Você quer entender o que, Amanda? O cara tá dando de cima de você na minha frente, falando que você gosta dele e que você ama ele. Você quer que eu fale o quê? Você não tem os macetes, pai, você não tem os macetes, que nem eu. Não, o que eu tenho certeza é que eu tenho um apego a ele. Leve ela junto. Caraca, passaram mais cedo. Pô, magrinha, era pra se resolver de outra forma isso daí, mano. Não tão rápido, magrinha. Não fui eu não, filho. Vou espetar o coração dele e tirar. Se afasta aí, leve ele a Gugala e afasta ele aí, vai. Se afasta aí, se afasta aí, se afasta aí. Taca fogo, taca fogo. Se afasta aí, se afasta aí. Por que você tá fazendo isso? Eu quero garantir que esse cara não volte, melhor se afastar, Amanda. Amanda, não faz atirar em você, pô. Você vai realmente atirar em mim? Você realmente ama ele, né? E mandar o Stalin. Ele não é de sangue. Você ama ele então ao ponto de você se matar por ele? É isso, Amanda, é isso que eu entendo? Você ama ele ou não ama? Eu amo. Vai sobrar pra tudo. O negócio é o seguinte, eu conheci ela ontem, tá ligado? É um dia só. Eu salvei ela da montanha, cara. Ela caiu da montanha, eu pulei de paraquedas por ela, sabe? E ela não é grata a você por isso, viu? Eu corri 5km a pé carregando ela no colo. No colo pra ela não se molhar na chuva, cara. E ela ama outro cara, entendeu? Complicado, irmão. O amor, a verdade é que eu realmente, eu realmente te amo, tá ligado? Mas o que você fez, assim, ó, não foi certo, cara. Dói, dói, dói muito. Dói muito lembrar que a gente passou belos momentos juntos, tá ligado? E, pô, você ia realmente, realmente parar de amar eu pra amar esse trouxa, cara. E, pô, eu sei que ele era amigo você há muito tempo, mas, cara, a gente tinha um relacionamento, velho. É isso. Ficar todo mundo feliz. Bando de traidor. É isso. A votação pra prefeito da cidade tá chegando, vai começar nesta sexta-feira no Discord da Cidade Nobre. Eu quero ser o prefeito do seu lugar, então vamos começar aqui a conseguir os nossos votos. Eu vou ter que jogar de todos os lados. Jogar lá da polícia, falar prometendo coisa pra eles, jogar lá dos bandidos. É isso que eu vou ter que fazer. Então, ó, vamos vir por aqui, ó, logo de cara, tocar uma ideia com a galera dessa, dessa, dessa comunidade, né? Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve e bora, mano. Com licença, senhores. Com licença. Opa, fala comigo. Então, não sei se você me conhece, sou Felipe Sacola, sou o candidato mais votado aí pra prefeitura da cidade. Ah, entendi. Vai ter candidatura, né? Isso, eu sou, atualmente eu tô com 80 votos ali, o segundo colocado tá com 50 votos e o terceiro tá com 20. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês? Eu queria trocar uma ideia aqui, que, pô, crescendo a comunidade também, sabe, mano? Você tem meu voto. Não precisa nem conversar, então? Não, não, você tem meu voto. Eu sei que os abusos de, de autoridade que a gente sofre aqui pela polícia todo dia, eu sei como é que é ruim as abordagens, eu vou, vou acabar com tudo isso daí. O ducho não tá conseguindo roubar honestamente, mas... Vamos resolver isso daí. A partir da minha candidatura, pô, bandido armado, pra que abordar? Deixa ele, mano. A gente tá fazendo nosso trabalho, pô. É, cara, é assim, ó, é uma questão econômica, entendeu? Se eu roubo, o seguro vai lá e paga, você entende? Eu vou roubar, eu vou tirar dinheiro de quem tem muito aí, por exemplo, esse administrador dessa cidade, cara, ganha 100 mil a cada minuto. Eu vou pegar, vou tirar tudo deles pra dar pra nós. Vamos ver o que você vai fazer pra minha facção aí, por enquanto você tem apoio. Vou até atacar aqui no peito de vocês, três pistolas, tá ligado? Pra gente garantir esse negócio aí. Eu também quero, eu também quero. Eu preciso dar 10, então, pra você poder dar 3. Valeu, pessoal. Serei um ótimo prefeito de vocês, hein? Mais que um prefeito, um pai. Olha, gente, vamos tentar conseguir apoio agora, guys. Da tropa do Japão. Esse aqui eu acho que já tem apoio, pra falar a verdade. Tanto é que eu consigo entrar aqui, ó, sem problema nenhum, sem tomar tiro e tal. Vamos ver se eu consigo trocar uma ideia com a galera. Tem que ver se o Noronzo vai estar por aqui. Pessoal, eu vou trocar uma ideia com vocês aí. Primeiramente, não sei se todos me conhecem aí, mas eu sou um grande parceiro aqui da tropa do Japão. A gente tem alguns negócios. Eu cresci na comunidade, cresci assim como vocês. Eu sei os abusos que a gente sofre todos os dias. Quem aqui já apanhou na rua, mano? Levanta a mão aí. Eu, como prefeito, eu garanto mudar tudo isso daí, pessoal. Você tá apanhando até aqui. Quem aí anda sofrendo com a questão de taxação nos carros? O que é isso, cara? Deu tirar 200 mil pra tirar um carro? Esse é o melhor prefeito que eu consigo. Primeira coisa, o custo dos carros pra tirar da garagem vai abaixar em 50%. Mais uma coisa, vai ter casa dentro da comunidade pra ser vendida. O preço dos utensílios que a gente usa no dia a dia pra nossa sobrevivência. Tipo, lança. É, aquele negocinho verde vai abaixar pela metade também. Só pra gente comemorar, eu vou tá dando um produtinho pra todo mundo aqui, ó. Dessa comunidade. O slogan é mais que o prefeito, irmão. É um pai. Pai, é um pai. Guys, eu tô inventando um monte de coisa. Pô, pra polícia eu vou prometer menos bandidade. Pra bandidade eu vou prometer mais polícia. Assim eu ganho de todos os lados. Eu não apoio esse presidente porque ele é um bosta. Pode matar. Não apoio, prefeito mata. Resolvido. Aí, guys, eu acho que foi um sucesso. A gente teve dois haters na nossa candidatura. Mas aquele bolo de gente, ó, que vai aparecer aqui. Esse bolo de gente tá apoiando o nosso. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Ô, irmão. Ei, vota em mim. Felipe Sacola, seu prefeito. Opa, queridão. Oi. Mais que um prefeito, um pai. Felipe Sacola. Você não está nesse momento com 76 votos. Isso. Eita. Olha, isso aí, tá vendo? Essas coisas eu vou acabar sendo prefeito, pô. É, acaba, acaba com essas coisas. Polícia corrupta. Ô, policial. Como é que você atropela um eleitor meu, policial? Como você atropela um futuro presidente pra controlar o zaralho, na cidade nobre, que vai deixar todo mundo rico, todo mundo... Bom dia, senhor. Ó, sabe? Bom dia. Eu recebi informações que o... Da investigadora Paris, que o senhor estaria oferecendo coisas ilegais aí pra... É, foi ele mesmo. Isso, isso, isso. Foi ele mesmo. Pra favorecer a bandidagem aí da cidade em busca de votos. Isso. Primeiramente, não tem prova de nada disso. Segundamente, que eu, sendo prefeito, eu vou mudar a vida dos senhores. Não vai mais ter bandidagem nessa cidade. O senhor fala pra mim isso e fala pros vagabundos que vai prejudicar a gente? Como assim, doutor? Exatamente. Doutor, em nenhum momento eu falei pros vagabundos isso daí. Primeiramente, o que eu quero é que bandido passe a vida na cadeia. Eu vou ser o prefeito da polícia, irmão. Isso que recebemos. Eu tenho provas concretas que a investigadora Paris me formou completamente contrário. Que o senhor tá de facilitação pra bandidagem. O senhor está equivocado. O senhor pode estar virando de costa aí pra mim. O senhor está preso. O senhor tem o direito de ficar calado. Tudo que o senhor disser será usado contra o senhor no tribunal. O senhor vai prender o que o senhor sabe o que você tá falando, rapaz? O senhor vai prender o que o senhor tá prefeito, pô? Você tá compactuando com a vagabundagem da cidade. Me acompanha aqui. Daqui eu não saio. Vocês não podem prender um prefeito. Eu tô quase eleito já, irmão. Eu tô quase eleito. Tu era o nosso representante, irmão. O senhor falou pra mim que tu ia fazer. Vem pra cidade. Que tu ia trazer coisas boas pra polícia. E tu tá se alinhando à vagabundagem. Já chama seu advogado aí fazendo favor. Ih, gás mohou pra gente, velho. Comandante, entenda ao meu lado. Você acha que com a polícia eu ganho a prefeitura? Ganha. Com a polícia você ganha a prefeitura. Não é capaz de você se alinhar à vagabundagem. Eu tô me alinhando com eles. Pra quê? Pra eu subir na prefeitura, pelo menos. Eu subindo na prefeitura, eu tô com vocês, pô. Tô com vocês. Não acredito nisso, porque as informações que me passaram foi a seguinte. Tu tava dando droga pra eles, armamento, munição. Eu dei perfume. Eu dei perfume. Lança perfume, você quer dizer, né? Foi isso que você deu pra ele. Que é uma espécie de perfume. Lança perfume, né? Não, não me acompanha e já vai ligando pro seu advogado. Então, tem uns policiais aqui, cara, que eles passaram do ponto comigo. É, perseguição política, entende, advogado? Tão me prendendo, mano. Onde você tá? Eu tô aqui no presídio, já quer atender um cliente aqui agora. Tô bem aqui no presídio agora. Onde você tá? Eu tô no presídio também. Acabaram de conduzir, me deixaram fazer uma ligação e tal. Primeiro que eles abusaram de mim ali, pô. Fizeram, pô, me bateram, tá ligado? Mentira, ninguém abusou de você, não. Bateram em mim ali. Falaram que eu tô fazendo corrupção com bandido. Isso é mentira, cara. Não tem prova disso. Não, mas fica tranquilo que o advogado... Ninguém abusou de você, não, mas se você quiser conhecer o cacetete, você vai conhecer o cacetete agora. Ó, tá me ameaçando aqui, advogado. Puxou o cacetete e falou que vai me bater aqui, advogado. Você tá mentindo que eu não tô te batendo? Onde o senhor está? Eu tô na frente de presídio, cara. Você quer me bater aqui, velho. Estou aqui no presídio. Estou indo aí, estou indo aí. Você vai ficar preso aqui até passar as eleições pro senhor não ser eleito. Ontem eu não fui numa favela com vocês, botei minha cara tapa lá, arrisquei a minha vida por vocês lá, pô. Eu não participei de uma operação com vocês? Sim, isso era uma mentira. Era ladainha. Você só foi porque aquela facção era a rival da que você gosta. Pra colher informações da polícia. Calma aí, não é... Exatamente. Eu arrisquei minha vida, eu fui o último soldado vivo lá e consegui eliminar o pessoal, pô. Não acredito mais em você. Você acha que quando a sociedade souber que o prefeito favorito dele está sendo preso, o que você acha que vai acontecer? Eu quero é que eles venham aqui tentar te resgatar. Não vai dar bom, né? Que é a guarnição tática da civil, meu querido. Quando ele chegou. Sim. Não diga nada, não diga mais nada que eu cheguei. Não diga. Ele falou que estava se alinhando à vagabundagem pra conseguir ser eleito, mas que depois ia governar por nós. Ele foi ontem com a gente, ele defendeu as cores do batalhão pra conhecer como que funcionam as operações policiais, apenas para coletar informações da polícia e passar pra vagabundagem. Primeiramente, vagabundagem. Como assim vagabundagem? Porque vagabundagem depende dos olhos de quem está vendo. Você pode estar falando vagabundagem, quem é? Meu amigo vagabundo, não trabalha. Pode ser uma pessoa que não trabalha. Pessoas criminosas. Não. Vagabundagem relacionada a criminosas. Então você está fazendo a denúncia de que qualquer pessoa vagabunda é criminosa. É isso, então? Negativo. É a visão que a polícia tem. O advogado, eu quero falar um negócio, advogado. O baseamento dele, sabe o que é? É que ele realmente ouviu eu falando que eu ia dar isso, praquilo, pras comunidades, que eu ia dar arma e tal. Mas falar não é crime. O crime é fazer, eu não fiz isso. Tu fez, tem provas. É crime ser amado? Desse jeito? Não, não é crime ser amado. Ah, então não é crime falar também. Você não fala pra sua mulher que você ama ela? Olha a roupa dele branquinha. Ele parece alguém que vai cometer crime e atrocidade? Sim. Desse jeito? O homem conquistar o poder, ele faz qualquer coisa. Então, eu acredito, como ele se aliou a nós, ele se aliou aos criminosos da facção lá. Eu vou ter que escolher o lado, guys. Eu não vou conseguir voto da polícia, não. Você não apresentou só o AB, não. Cadê o AB do seu assistente aí? O senhor vai puxar a cadeia junto com ele ainda. Eu acho que tá lá no carro. Vou ter que ir lá pegar. Ferrou o meu advogado, não é advogado. Você sabe quanto que ganha, por exemplo, o Omar, a Iuna, os administradores? É 100 mil por hora. Eu vou dar todo esse salário pra vocês. Votando em mim, vocês vão ganhar tudo isso aí. 100 mil por hora. O advogado. O advogado que você arrumou, hein? Esse advogado. Você não é advogado, mano? Eu tá querendo. Eu comprei na Shopee, pô. Esse advogado que você arrumou. Você arrumou uma bomba pro seu colo. Eu te avisei e vou avisar de novo. Vocês dois aí vão ficar presos até a eleição. Não vai ter prefeito eleito aqui, não. O advogado. Você falou que sentiu o AB, velho. Eu achei que era aquele cartãozinho que eu comprei na Shopee, pô. Achei que não ia dar nada. Pessoal, recebi denúncias que vão vir resgatar eles aqui, pessoal. Fiquem atentos aí. Meu amigo, eu não queria chegar nesse ponto, mas ó, eu saí na Forbes. Tem mais de 100 milhões na minha conta. A gente pode resolver de uma forma legal. Eu vou dar uma proposta pra vocês que o Escobar já deu muito tempo atrás. Plata ou chumbo? Você acha que você pode chegar assim e comprar organização, meu querido? Cara, não é comprar. É oferecer um acordo. Pode adicionar já a tentativa de suborno aqui no histórico do doutor aqui. Então eu posso adicionar na minha lista chumbo? Pode adicionar nessa lista chumbo. Então fechou. Vai ficar tudo bem, advogado Paloma. Quem que é o melhor policial aí? Dá licença, deixa o melhor policial aqui. O melhor policial aí é o Denver. Cheira aqui, então. Que desrespeito. Que desrespeito. Você caiu nessa, meu querido. Nossa, mereceu, mano. Não, olha aqui, o negócio vai ser o seguinte. A próxima gracinha aqui, vocês vão cair na porrada aqui, tá entendendo? E galera, o negócio que eu amo a polícia. Vocês sabem, eu faço muito vídeo policial e tal, porque eu amo jogar com o policial e eu amo polícia na vida real também, né? Sou fãs da Rota, Bop, todas as polícias na real. Mas aqui a gente tá no outro lado, pelo visto. Mas é a única forma de ganhar a prefeitura, mano. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Tive uma ideia? Sim. Ô, senhores, vocês falam com vocês policiais aqui. Ao sinal, vocês correm. Ó, gente, é o seguinte. Vai, 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 vai. Caramba, que ideia ruim. Mas deu certo. Vai, 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 vai. Pessoal, pessoal, os miliantes estão fugindo. Os miliantes estão fugindo. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ok. Ok. Grande advogado. Eu falei que ia servir pra alguma coisa. Cadê o nosso reforço, velho? Nosso QR? Ó, tô vindo um helicóptero. Tenta algemar. Ó, tá passando aqui perto, ó. Passou perto de mim. Algema, algema. Procura eles e algema. Ó, prenderam o meu parceiro ali, guys. Tem que achar ele. Aham. Eles vão olhar muito. Tem que achar e pegar de volta. Nossa, eu tô atirando as muitas, velho. Ainda bem que não olharam essa. Mano, tem papo de uns 30 policiais aqui, guys. É muita gente. Eu vou fazer um post aqui na internet, guys. O seu prefeito tá sendo preso, cidadãos. Nos ajudem. Postei aqui, ó. Postei, 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 postei. Vamos ver. Vamos ver se vem mais que é RR. Mas tá vendo? Tá tendo tiroteio aqui, guys. Nossa, tá tendo muito tiroteio, velho. Vou tentar subir o drone aqui. É, o nosso apoio tá aqui, hein, guys. Ó, a galera da Playboy. Tá preu lá, ó. Drone pegando eles. Olha isso. Os caras vieram em muitos, mano. Cê tá doido, doido. Estão lá fora, tentando entrar no presídio. Esse cara é brabo da Playboy. Esse cara é monstro, mano. Na princípio, eles são os melhores pra trocação. Vamos ver se eles conseguem salvar a gente. Ó, tem vários da Playboy aqui caindo também. Não tô sobrevivendo, ó. Tem os policiais aqui. Aí tá, olha a quantidade de tiro. Tá, esse aqui vai morrer. Meu Deus, é muito policial. Também, mano, eles chamaram a Tática. A Tática é a unidade mais forte deles, velho. Guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a arma aqui e seja o que Deus quiser. Eu vou tentar meter o pé. Vamos lá, pessoal. Eu vou flancar aqui, ó. Pela esquerda. De boa. Na real, eu não vou ficar com a arma na mão, não. Que daí esses caras vão matar a gente. Vou flancar aqui, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora que o prefeito vai fugir. Você tá doido, doido. Vida aqui pra esquerda. Cara, tem muito oficial, tem muito bandido. Mas por aqui tá limpo. Ainda bem que eu, como eu já fui oficial por muito tempo, conheço a prisão muito bem. Tomara que o portão esteja aberto. Ainda, 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 ainda. Me viram. Ai, me viram. Me viram muito, me viram muito, me viram muito. Peraí, me viram. Caramba. Vou matar o prefeito. Ai, tá aberto isso aqui, não. Tá fechado. Meu Deus. Ai, me pegaram. Nossa, não me pegaram, não. Que isso? Ah. Opa, senhor prefeito. Tô morto. Tá morto? Ai, merda. Não deu pra fugir dessa vez. Vocês vão me matar aqui, cara, com essa trocação de tiro. Vocês vão me matar, me carregando assim, véi. Se te mataram é culpa dos seus aliados aqui. Não, mas não tenho nada a ver com esses aliados. Eu não chamei ninguém. É muito policial, guys. Pelo visto, não deu bom. Te falei, prefeito. Era melhor o senhor ter se aliado a nós. O senhor se aliou com a vagabundagem. Acontece isso aí. O senhor vai ficar preso. E a vagabundagem vai ser extinta hoje, doutor. Vamos ver, meus caras meninos. Tô amassando lá. Um já vai conhecer Jesus e virar camiseta de saudade, doutor. Oh, meu Deus. Ó, o drone tá em pé aqui, galera. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação com o drone. Galera, olha só. O nosso drone tá em operação aqui. A gente consegue assistir também o que tá rolando lá fora. Vamos ver o que tá ganhando, mano. Será que os caras vão conseguir salvar a gente? Ó, o advogado ali. Ó, o advogado, cara. Nossa, olha a quantidade de gente veio pra resgatar a gente, guys. É muita coisa, meus amigos. Ó, guys, eu vou deixar num cantinho aqui, ó, o nosso drone pra vocês. Pra gente assistir essa operação. E aqui do meu lado também tá acontecendo alguma coisa. Já levei um lá na porta lá. Vocês vão me deixar pra morrer aqui? Pô, não vai me desalgemar, não? Recebi ordem de superiores pra não desalgemar o senhor. Não posso fazer nada. A operação lá fora tá boa. Parece que os bandidos ganharam lá fora. Só que aqui dentro eles não ganharam ainda não, guys. Ai, que daí tá feia a situação, mano. Fica no meu olho. Olha ali, ó. Presta atenção no tiroteio. Tô vendo ali. Presta atenção no tiroteio, pô. Eu vou me esconder aqui, tá? Vai pra frente que eu vou me esconder. Ah, não me mata. Tu vai me matar sim, irmão. Ou, ou. Tu vai me matar. Ó, o nosso advogado entrou ali, guys. Ó, o nosso advogado entrou. Ele vai entrar por trás. Bom, tá na hora de eu agir também. Você não vai ser resgatado, doutor. Não vai. Pelo visto eu vou, porque eles estão entrando, amigão. Eles estão entrando, mas eles são fracos. O meu apoio principal tá vindo, cara. O meu advogado tá vindo correndo, hein. Carinha fofo. Olha ele entrando. Fora, advogado. Vai entrar agora. Ah, merda. Já virou a camisa de saudade, senhor advogado. Já virou a camisa de saudade, oficial? Já foi seis de terno de madeira, hein. Oxê. O policial matou outra aqui. Que isso, oficial? Deixa aqui. Cruza os braços. Cruza os braços. Comigo. Ih, ouvi voz, ouvi voz aqui. Ouvi voz aqui, hein. Caraca. Caraca. Calma, mata o oficial não, mata o oficial não, mata o oficial não. Vambora, vambora. Mentira daqui, mentira daqui, mentira daqui. Meu presidente, vem, 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 presidente, vem. Bora, 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 bora. Vem, 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 cori, 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 pessoal. Vem, 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 vem. Muitos abatidos, mano? Como é que foi? Muitos abatidos, véi. Cê tá louco. A maioria tá bem? Eu tô de boa, tô de boa. Que pressão, véi. Cê tá louco. Bora, 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 bora. Vambora. É fuga, guys. Ai, caramba. E o nosso drone tá nos acompanhando aqui também. Vai, 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 vai. Ai, irmão, é onde? É aqui, vem aqui, ó. Do lado aqui, ó. Do lado. Como é que tá o cara que me salvou lá? Quem que era o cara que me salvou? Então, todo mundo bem. Tô aqui na rádio com eles. Tá todo mundo bem. Eles vão vir também. Eu vou puxar o fuzil aqui também. Vamos, quer ir embora com esse carro aqui mesmo? Vamos, 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 me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui. Deu um bom, hein, guys? Eu não sei como é que isso já aconteceu. Eu tenho um esconderijo, eu tenho uma casa aqui, mano. Eu vou marcar a minha casa. Ó, é um pouco longe, é quatro quilômetros, mas dá pra ir. Qual é o teu nome, irmão? Meu nome é Tavares. Tavares, qual é o teu passaporte aí? Mil e um. Tavares, três milhões da sua conta, hein, mano? Nossa, muito obrigado, muito obrigado, meu presidente. Ô, Kenzo, você que salvou eu, cara. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu perdi minha candidatura, cara. Vixe, o carro, o carro. Parou? Parou. Parou o carro. E agora? Agora a gente vai a pé, cara. Pode ser, vou fazer isso, Amarok. Achei daqui, vambora. Caraca, de graça, assim? Que sorte que a gente teve. Vocês foram em quanto lá, cara? Vocês foram em quanto? Mano, acho que a gente tava com uns 20 membros lá. Uns 20, 25. Meu drone tá no presídio agora, movimentação do presídio. Polícia tá entrando nos carros. Ah, não, peraí, parece que vocês ganharam. A gente ganhou, a gente ganhou. Qual que é a rádio? 600, tenta entrar aí. E aí, gurizada? Ganhamos, cara. Conseguiu resgatar todo mundo, cara. Obrigado a todo mundo aí que foi até ali o presídio, trocou as balinhas lá e conseguiu resgatar a vai precisar de novo nessa esquina. Aqui ninguém vai vir, véi. Vou ter que ficar uma semana aqui no refúgio, véi. Vou ter que ficar aqui pelo menos uma semana até a poeira baixar, véi. Isso não é um prefeito não, isso é um pai. É um pai, não é um prefeito, é um pai. Hoje vocês foram meu pai. E aí, Paulo, cadê o Paulo aí na situação, mano? Eu mesmo aqui, ó. Ô, Paulo, vem aqui que a gente tinha um acordo, irmão. Eu não curtia só o que você tá fazendo, não, véi. Ô, Paulo, eu não tinha o apoio de vocês, irmão? Tem, tem. Tem nosso total apoio. Não parece, cara, porque assim, a questão era o quê? Vocês eu me apoio? Ah, que tem uma mão, lá vai a outra. Quando eu for prefeito, a gente favorece aqui, favorece ali, tá ligado? Faz o meio termo, vai jogando, jogador. Só que vocês estão... O quê? Você se candidatou a prefeito, tá tentando levar meus votos, e eu não tô sentindo o apoio da Medellín que eu ia ter, mano. Não, mas você tá ligado, né? Vai te apoiar aí nessa... Eu tenho certeza. Você mesmo tá candidato a prefeito, mano? Como é que vão me apoiar? Foi só um negócio pra mim, ver como eu sairia. Então você não vai se candidatar de verdade? Claro, tá bem, mano. Certeza? Absolutica. Então a gente tá junto ou não tá, Paulo? Tá junto, eu quero trocar até uma ideia com você. Pedindo minha ajuda aí pra tentar te derrubar aí, tá ligado? Quem tá pedindo isso? O médico mais safado da cidade. Um médico que tá tentando derrubar minha candidatura? Por isso que eu tô com pouco voto lá? Stallone. Ah, é o Stallone, né? Eu vi, por isso que ele tá com tanto voto, esse safado. É, ele tá fazendo casinha aí pra pegar você, rapaz. Tá com 50 votos lá, ele tá fazendo casinha pra me derrubar, né? Eu vou matar ele, mano. É, ajuda, tá ligado. Vamos combinar um bagulho, não é fora de mão nem nada. Eu vou botar a casa na vendilinha aqui, se eu for prefeito. Não é exagero, tô falando verdade mesmo. Ó, então já era, se vai ter nosso voto. Arranja a galera aí no e-mail, no Discord. Arranja a galera, fala pra eles votarem lá, velho. Vamos subir pra 40 votos agora à noite. Fechou. Então fechou, meu irmão. Tamo junto, Paulo. Eu vou resolver essa treta com o Stallone aqui, velho. Valeu, valeu, gurizada. Ah, agora eu entendi. Por que esse cara do nada tá com tanto voto, mano? Agora que eu entendi. Ele fez uma aliança ali pra me derrubar. E aí, macho? Tu quer arrumar problema, Noronhas? Você não sabe o que tá acontecendo, não? Que foi? Não. Pô, eu sou candidato a prefeito. Tô falando da minha campanha tem tempo já, tá ligado? E tipo assim... Eu falei contigo, eu falei lá no grupo. Que tu ia ser candidato a galera votar em ti. Então, então por que a galera do Japão tá votando lá no CW? Que conversa, macho. É, a galera do Japão tá votando no CW, mano. Eu já resolvi isso aí. Ah, eu falei, a gente é parceiro. Pô, negócio é o seguinte, Noronhas. Se a gente ganhar aqui a prefeitura, mano, eu prometo é tudo pro Japão, mano. Vamos fazer aquela nossa campanha subir, porque o Stallone, ele tá se alinhando aí com umas outras facs pra me derrubar. O Stallone, ele conseguiu 50 votos ali agora em uma hora, mano. É, vamos embora. Consegui mandar lá no Discord pra galera votar lá, mano? Consigo. Quando é a votação? Já tá rolando agora. Já tá rolando? Pô, peraí, vou resolver agora. Então fechou, eu vou atrás também de uma galera aí dos sacolas por aí. Ah, valeu. Valeu. Pô, tá resolvido aqui com a tropa do Japão também. Eu falei, não, oxe. Oxe, os caras são meus parceiros, mano. Agora eu vou resolver com o Stallone, mano. Curizada, eu queria falar com vocês aqui. Na nossa candidatura ali, a gente chegou em 105 votos, fomos bem pra caramba. E a gente tá com o problema que o Stallone tá se aliando com os meus aliados pra conseguir votação. Eu preciso da força de vocês pra gente mudar a Cidade Nobre, mano. Vamos votar ali no Felipe Sacola, pessoal. Vai liberar as crianças? Vou liberar o que for por voto, eu vou dar Ferrari pra cada um. Vou dar Ferrari pra quem votar em mim, gurizada. Vou dar Ferrari. Eu amo o Felipe Sacola! Felipe Sacola! Felipe Sacola! Felipe Sacola! Vamos votar agora, subimos aqui. Vamos passar o Stallone, gurizada. É lá em votação. Eleição nobre vai lá em votação. Pode votar agora? Agora, irmão. Agora, agora. Vamos ganhar essa eleição aqui, meus parceiros. Amor, qual que é a estratégia agora? Vamos na Turquia. Então, em 10 minutos a gente conseguiu já 47... A gente conseguiu 20 votos a mais. A gente tá com 47 agora. A minha ideia é fechar até 1 da manhã, 150 votos, pro Stallone desistir da coisa feia que ele tá fazendo. Boa noite, Cleitinho. Tudo bem? Sabe quem fala aqui? Boa noite. Tudo bom? Amanda? Exatamente, Cleitinho. E esse aqui, olha, deixa eu te apresentar, olha. Meu noivo. Muito prazer, Cleitinho. Muito prazer, tudo bom? Esse daqui é um dos homens mais importantes da Turquia, meu amor. Olha só. Então, meu querido, se eu queria... Podemos ir no cantinho e conversar, Cleitinho? Ah, Cleitinho é uma das pessoas mais legais dessa facção aqui. Que legal, cara. É um prazer te conhecer. Sempre muito meu amigo. Sempre muito meu amigo. Essa banda. Cleitinho, primeiramente, mano, é uma honra estar aqui com você. Fiquei sabendo o tamanho que é a Turquia. A minha admiração por vocês, não tem outra, cara. Essa mansão zona que vocês têm. Contei tudo. De verdade, irmão, eu tô aqui pra ajudar, porque eu não sei se vocês sabem, mano, mas eu nasci também no Nugueto e tal. Eu vim da quebrada. Então, pô, eu mexia com as paradas aí que vocês mexem. Então, assim, irmão, eu tô aqui pra ajudar. Mas, assim, no começo, pra eu ajudar, eu preciso ser ajudado. Entende, velho? Eu queria saber se eu poderia contar com a poeira da Turquia na questão dos nossos votos e tal, pra gente subir os votos. Que assim, depois, eu garanto, dou minha palavra, que a Turquia vai ser a facção que eu vou ter de primeira mão em qualquer coisa que eu precisar ajudar, cara. Qualquer coisa. Sempre será, né? Até porque o sangue da noiva dele é turco. Exato. Me manda lá, que eu fico postando lá no chat geral aí, pro pessoal ir lá postando, eu aviso, peço pro pessoal também votar, vocês sabem tudo. Eu posso ter agradecimento de te dar um negócio aqui, Cleitinho? Pra você usar aí na fac, quando vocês forem fazer uma festa e tal? Pode, fica a vontade. Esse aqui é a 30 lança, é uma espécie de perfume, é muito da hora, tá, cara? Eu tô sabendo, eu já faço. O que mais você tá precisando aqui, Cleitinho? Pra gente garantir aquele apoio maroto, cara, que você vai dar aquela divulgada no Discord e tal. Sabe o que eu acho que eles gostam muito também? Quase ninguém tem uma 12. Ah, vocês gostam de uma 12, Cleitinho? A 12 é rara, né? Vamos resolver isso daí, vamos resolver agora. Ô, Cleitinho, com isso daqui, será que a gente consegue garantir mais ainda aquele apoio, irmão? Então, já vai virar pra sábado, sábado aí, vai ter bastante gente, dá pra dar uma divulgada boa lá com o pessoal, viu? Guys, a gente vai ganhar essa eleição, a gente vai ganhar essa eleição. Até então, veio um prefeito aí, que fez mó bagunça aqui, até a gente matou um aí. Que isso? O Stallone, o Stallone veio aqui? Não sei se foi o Stallone, chegaram de carro de som, um monte de carro, não pediram nem... Tá vendo, a gente vem, a gente vem, a gente vem tranquilo, a gente vem tranquilo, vem só eu e ele, entendeu? Conversar séria. Porque eu sei qual que é o nível da Turquia. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente. Isso sendo prefeito, mas pra isso a gente tem que ser eleito, a gente precisa dar ajuda de vocês também, tá ligado? Exatamente. Então fechou. Vamos lá então, Amanda. Vamos lá. Obrigado aí, Cleitinho. Opa, tudo bem, parceirinho? É quem aqui não vai? É o Denner. E aí, Denner, tudo bem? Tô bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui com o meu prefeito, nosso futuro prefeito. Saudação, prefeito. Pô, eu que... Meu amigo Felipe Sacola. Eu que tô... Saudação, eu que tenho que te dar saudação, eu tô nesse lugar lindo aqui, que é a Headline, minha facção aí preferida, meu amigo. Olha aqui, quem... Eu tô muito feliz, rapaziada. Pera aí, Viti, pera aí, tu não sabe quem que é ele, pô. Ele é o futuro prefeito da cidade, pô. Felipe Sacola. Então, eu não quero perder a prefeitura, por quê? Porque eu tenho uns lugares que eu quero focar em melhoria. E o primeiro deles, quando vem na minha cabeça, é o quê? É a Headline. Eu quero mudar a Headline pra transformar melhor, pra gente botar o quê? Sem cabeça aqui, por dia, ser a maior fac de todos os tempos. E esse QG tem espaço pra isso, hein? Tem espaço. E assim, a primeira coisa que eu quero fazer, cara, sendo um prefeito, eu quero dar aquele auxílio... Vai ser um auxílio fac, escolhido logo de cara pra Headline, que é o quê? A gente vai disponibilizar ali 40 milhões pra deixar na fac pra vocês fazerem o seu trabalho. Isso aí é bom pra cidade, o movimento da cidade, e é bom pra Headline. Mas assim, pra isso eu preciso ganhar, entendeu? Eu preciso ganhar a eleição. E pra eu ganhar a eleição, eu preciso do voto da rapaziada da Headline, entende? Claro, pô, o meu você já tem. Será que vocês conseguem divulgar ali no e-mail da Headline e tal, divulgar a nossa questão de votos e tal, mano? Bora, meu patrão. Vamos fazer o seguinte e tal, Felipe Sacola. Como homenagem aí a futuro prefeito aí, como 0-0 dessa facção, eu vou fazer você se eleger, meu amigo. É isso, meu amigo, é isso. Eu sabia que eu ia fazer a Headline, pô. Eu sabia. Felipe, você vai gostar do meu look? Eu gostei do meu look? Mano, eu amei. Eu acho que na minha eleição, na hora que eu subir lá no pódio, sendo o prefeito da cidade, eu vou usar esse teu look, velho. Inspirar no seu. Pega, manda no chat da galera, manda onde for, tá ligado? Vamos passar em tudo que é lugar, Felipe. Então tá, então tá. Você quer falar comigo, amor? Sim. Quem foi? Eu acabei de oferecer uma coisa que eu acho que eu não sei se eu deveria ter feito isso. O quê? Eu tenho um stalker, um cara que me persegue há um tempo. E ele fica tentando arrumar encontros comigo, me mandando mensagem o tempo todo, mas eu nunca respondo. Eu acabei de pedir voto a ele e ele falou que ele consegue até 20 se eu der alguma coisa especial pra ele. Eu falei, se você arrumar 20 em 10 minutos, eu consigo um encontro com você. Dá nada, Amanda. Vai, dá nada. São 20, amor. São 20 votos. São 20 votos. Dá nada. São 20 votos. Dá nada. Só que, Amanda, a gente precisa urgente, porque o Stallone tá nessa coisa com a gente. A gente tá com 72 votos, a gente tá com 62. Ele tá crescendo muito, cara. A gente tava com uma diferença de 3 votos só do Stallone e a gente tá com uma diferença de 10 agora. Ele tá crescendo muito. Meu Deus, é aqui mesmo. A galera mais top da cidade se reúne aqui mesmo. Quem que é o 00 aqui, meus amigos? Aqui, 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 pai. Posso falar com você, meu querido? Pode, pode. Podemos ter uma conversa particular só nós três? Uhum. Amiguel, primeiramente, pô, parabéns pelo seu terreno aqui. Eu amo esse lugar. Sabe o que eu mais gosto aqui? Lindo, lindo demais aqui. Eu acho top. Mano, você já viu a geladeira? Você deve saber da geladeira ali secreta, né? Aham, aham. Pô, é a parte mais da hora, vai dizer. Aí sabe qual é a mais da hora daqui? A gente viu a cachoeira mais embaixo ali. Ou a cachoeira é bonita? É uma cachoeira legal e dá pra pular de lá. Aí eu levo o pessoal lá, às vezes, pra fazer um festinho e tal. Brabo. Meu parceiro, o que se a gente botasse, pô, na porta da FAQ aqui uma foto da sua família aí, dos seus camaradas, dos seus irmãos? Ia ficar lindo. Ah, isso ficava top. Ia ficar top. Então, o que acontece? Não sei se você conhece, eu sou o Felipe Sacola, eu tô me elegendo aqui pra prefeito, a gente tá com 89 votos agora. De acordo com o Santa News, eu e a minha vice aqui, a gente tá com a maior credibilidade nos votos. No momento a gente tá com 89, o primeiro colocado tá com 95, a gente tá passando eles, então aí vai ser fácil. Só que, assim, eu queria saber se eu posso contar com o apoio de vocês na questão do porquê que acontece. A gente vai melhorar muita coisa aqui na FAQ, na cidade. Não sei se tu já sofreu aí com as taxas absurdas pra você tirar o seu carro, mano. Isso, é. Isso aí tem que acabar, isso aí é zoado. Então, assim, eu sendo prefeito, eu quero mudar muita coisa, mas eu preciso do apoio de vocês, eu e a minha queridíssima aqui, a vice-presidente, Amanda. Eu. Essa questão do... da gente incluir também as roupas, vocês têm poder? Sim, sim, sim. E abraçar muita gente, viu? O que você acha? Se não sair daquela forcinha pra gente, pô... Fechado, fechado aí. Muito obrigado aí por vocês estarem apoiando aí nós, tá ligado? Eu vou pegar o meu carro agora, eu vou resolver uma treta que eu vou sequestrar o Stallone, tá? Gente, obrigado pelo apoio de vocês, hein? É mais que o prefeito, é um pai, é um pai. É um pai pra vocês. O Stallone tá na Medellín, já vai pegar ele. O cara não tá fechado com ele? Não, o Paulo tá fechado comigo. Nós subimos pra 98. Boa, moleque. Boa, 98. Ai, caramba. E ele tá sem. Concentra, concentra que a gente vai pegar o Stallone agora. Concentra que eu quero deixar ele algemado e ele não conseguir mais voto. Cadê ele, Paulo? O que que é o Stallone aí? Tá chegando, tá chegando. Tá vindo aqui? Tá chegando. Ele tá cabendo rosa, ele tá cabendo rosa. Chegamos forte, hein, tropa, pra pegar aquele otário. Eu vou ficar escondido. Boa, Paulo, te amo, irmão. Você é brabo, velho. Guys, olha o Stallone ali. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O som dela é muito diferente, mano. Pega ele, pega ele, pega ele. Mão na cabeça, Stallone. Mão na cabeça. Perdeu. Bora, bora. Mão na cabeça, todo mundo tomando mais cada um. Bora, bora, bora. Bora, Stallone. Mão na cabeça aí, pai. De boa aí, algema? Algema ele aí. Bora. Pode passar os outros, só. Eu só quero o Stallone. Pode matar os outros. Só quero o Stallone. Vai, vai, mata os outros aí, rapazão. Pode matar. Vem aqui, Stallone. Mão na cabeça. Algema e o Stallone aqui também. Preciso, preciso. Boa, 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 boa. E aí, Stallone? Vamos tocar uma ideia com ele aqui, pô? Stallone, fiquei sabendo que você foi na minha FAQ, que eu tava aliado já, pegar aliança, mentindo pra caramba, mano. Qual é a sua FAQ? As FAQ, tudo que eu já tinha ido ontem, aliado, você veio aqui, você fez motim pra galera apertar o X lá na minha votação, irmão? Eu me candidatei, nem sabia da sua existência. Você atravessou ali falando pra galera botar Xzinho pra tirar voto meu. Não tem como tirar voto seu, não. Tão tirando? A concorrência sabe que nós dois somos aqui os top da cidade, a concorrência é entre eu e você. Eu vou pegar todas as FAQ que você tirou de mim, vou dar prioridade aqui pra Medellín, pros meninos. Não, mas eu não tirei FAQ de você, como assim eu tirei FAQ de você? Paulo, o que que ele falou? Tô aqui a juntar as FAQ aí pra derrubar o sacolo aí, rapaz. E eu recebi diversas informações de você falando pra galera tirar o voto meu lá. Não, mas calônias ou informações verdadeiras ou o pessoal que não gosta de você e tá querendo botar você contra mim. Se tu continuar com uma campanha política, pegando FAQ minha, pegando coisa isso... Mas qual que são as FAQ do senhor aí? Quais são as FAQ do senhor? Todas. Todas. Esse é o resumo. E a polícia também, a mecânica. A polícia não é com você porque vocês não são da lei. Resumindo, você só vai ter os votos dos médicos e das enfermeiras. E olha lá, rapaz. Meu primeiro voto foi o Wallace, que é o comando civil da polícia, irmão. Pô, Noel, meu amigo. Se você continuar nessa linha que você tá seguindo, a hora que eu for prefeito, eu vou te tirar do cargo, vou botar um cocudo no cargo de dom do hospital. Você tá me entendendo? Alô, é o nosso oficial aí, Noel? Eu mesmo. Noel, você tá ocupado? Eu preciso de um policial aqui, um indivíduo armado, vendendo do hospital aqui. Será que isso aí dá uma força? Precisa de quantos oficiais aí, Felipe? Não, é um, dois, só vocês aí, só pra prender o rapaz aqui, é um indivíduo. Me manda no GPS onde é que você tá, por favor. Tá, mas você vai vir agora, será? Consigo, consigo, tô indo agora. Fechou. Stallone, eu te dou uma proposta. Sim, cara, começando... Se você for o meu vice junto com a Amanda, a gente resolve as coisas. Certo, mas aí como é que... Pô, tem outra opção também, o caminho da morte. Não, eu prefiro, eu acho que é melhor a parada do vice, né? Quem quer morrer, né, Paulo? Mas aí eu vou... Qual a sua proposta pra me ajudar também lá no HP, melhorar lá? Você vai ser como prefeito pro HP, mano. Você entende o HP mais do que eu. Se eu botar o dedo lá, eu vou fazer merda. Certo, mas aí você não se ouvisse, como é que eu vou te ajudar? E como é que vai ser minha voz aí? O que eu vou ter de voz ativa? A única coisa que você vai me ajudar, a gente unir os votos. Uniu os votos, a gente assume igual. Eu vou cuidar da parte das facções, você, polícia e hospital. Que coisa melhor que isso? Certo, então vamos juntar os votos aqui, estamos de acordo. E como é que a gente vai seguir a partir de agora, então? A gente muda o meu post lá pra uma foto de nós três, eu, minha vice, você? Sim, sim, podemos tirar a foto de nós três, vamos nos unir. Eu ia te botar 700 meses na cadeia pra você não conseguir voto, então deixa eu avisar o policial que não precisa mais. Prefeito, senhor prefeito. Tudo bom, Noel? Então, a gente encontrou esse cidadão aqui vendendo droga, mas a gente já tá resolvendo as coisas, tá bom? É outro candidato a prefeito se envolvendo com a vagabundagem. A gente ia fazer você prender ele e tal, mas a gente tá se resolvendo de outra forma aqui, cara. Outro prefeito que passou, ia passar lá na DP hoje pra pedir votos, ele anda com a vagabundagem também, cara. Mas que que é isso, cara? Já volta aqui, Paulo. Noel, o que acontece? Eu estava pensando em se juntar, cara. Você sabe, né, o quanto que você... Eu amo a polícia, né? Tu ama a polícia, tá bom. Então, eu realmente amo a polícia, sabe? Que eu sempre curti fazer as operações, só que você sabe que eu não me aliei com a polícia porque a polícia tem menos contingente, né? Só que o Stallone, ele tá se alinhando com a polícia, com o hospital, com a mecânica, então tá dando bom. O que a gente pensou, cara? Uma administração perfeita, olha que perfeita. Eu vou cuidar das demandas, por exemplo, do ilegal no sentido de... Pô, esse cara quer botar uma... Eles querem o que mais... O que eles mais estão pedindo? Casa na comunidade e foto da galera na favela. Então, eu pensei no seguinte. Eu cuido dessa parte ilegal, que é, pô, dando mais ajudinha aqui e tal. E o Stallone, ele cuida da parte do legal. O que você acha, Noel? Você acha que é uma... Eu acho uma baita aliança, mano. Eu acho uma aliança da hora. Porque você... Como vocês são os maiores e vai dar uma disputa muito acirrada, na minha opinião, vocês juntos têm mais força e conseguem mudar a situação da cidade. Primeiramente, começando pelaqueles... Vândalos ali vandalizando e depredando o patrimônio público. Senão eu vou ali conversar com eles. Não, calma aí, pera aí. Pera, não preciso não. Pessoal, Paulo, vamos... Não, vamos depedrar patrimônio público aí, pessoal. Pera aí, Paulo. Vamos só não depedrar hoje a viatura dele. Hoje não. Eu queria agradecer a todo mundo aí que presenciou essa aliança que vai ser histórica aqui. Tem eu aí com o prefeito, o Stallone como prefeito também. Isso aqui vai fazer um marco na cidade. A gente vai revolucionar a cidade de óbito. Vai transformar a melhor cidade do mundo. Eu até prometi não cumprir, ó. Não querendo falar nada. Viva o Stallone! Vamos lá, então, Stallone e vices. Valeu, gurizada. Eu acabei de aliar com a prefeitura. A prefeitura autorizou a nossa união. Boa! Boa! Aê! Aê! Boa! Boa! Galerinha, esse aí é o resultado oficial. E olha só, mano, com oito vezes mais votos do que o segundo colocado, nós somos oficialmente o prefeito da cidade nova, meus amigos. Que emoção, rapaz! Vai ter muito vídeo vindo por aí. Vamos fazer muita coisa, ó. Aqui atrás, nós temos a nossa vice, Amanda. Os nossos assessores aqui também. Noronhas, Modesto. E o nosso outro prefeito, que na teoria é o vice, o Stallone, que ele não pôde estar presente. Vou falar isso aí depois. Mas a cerimônia de posse está começando. E olha, como é muita gente vindo assistir. Infelizmente, não vai dar para ouvir a galera, guys. Porque a gente destruiu o jogo. Morreu o bate-papo do jogo. Só que a gente vai conseguir acompanhar mais ou menos aqui, ó. A galera falando por esse chat. Que é o chat da Caldo Scord. Porque, irmãos, olha isso aqui. Só nessa Caldo está com, tipo, tudo isso daqui de pessoas. Sei contar a galera também que está no jogo. Então, assim, é muita gente. Beleza, pessoal? Preparados para a nossa posse, então, meus amigos? É maravilhoso hoje. Olha só a quantidade de gente aqui. Por isso que eu acho que deu pau. Desce aí. Olá, meus amigos. Está todo mundo ouvindo aí? Nossa, como é? Bom, vamos começar, então? Nós te amamos, Sacola. Bora. É nóis, também amo vocês, gurizada. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar aqui como seu novo prefeito. Ao meu lado, a gente tem aqui a minha noiva, Amanda, que também é minha vice. Do meu outro lado, temos aqui o Modesto e também o Noronha, que vou estar ajudando a melhorar essa cidade, meus amigos. Eu queria só dizer que é uma honra subir nesse palco como o primeiro prefeito dessa cidade, o primeiro prefeito eleito. Antes de me candidatar, eu estava pensando, o que é ser um prefeito? Além de tudo, ser pai? Além de tudo, ser pai. Ser prefeito, ele é servir a todos, sem questionar. É tomar as decisões mais difíceis e saber que nem sempre você vai agradar todo mundo. É seguir a consciência e lutar pelo que é certo. É, ser prefeito, ele é servir a todos, sem questionar. É tomar as decisões mais difíceis e saber que nem sempre você vai agradar todo mundo. É seguir a consciência e lutar pelo que é certo. Desde o começo da minha candidatura, que eu conversei com a minha amada aí, Amanda, eu dizia que seria mais que um prefeito. Ele seria um pai. E não é o pai pra pegar a mãe de vocês, não. É o pai que cuida, é o pai que ama, é o pai que ouve. É isso que a gente vai fazer. Meu vice Stallone, que por nosso pesar aí, ele não tá aqui, porque, infelizmente, já teve algum problema com a mãe dele ali em RL. A gente não sabe muito o que aconteceu, mas eu vou até pedir pra vocês aí, depois, se tiver um tempinho, fazer uma prece ali pra ele, pra que dê tudo certo, tá bom? Mas, bom, então assim, o meu vice Stallone, Amanda, Noronzo, Modesto, a gente quer um melhor pra essa sociedade. Um mundo melhor, se constrói com pessoas melhores, e a gente vai construir um lugar melhor. Primeiramente, muito, mas muito, obrigado a todos vocês. A gente ganhou essa eleição com oito vezes mais votos que o nosso adversário, que eu nem sei o que é o nome do nosso adversário. Alguém sabe aí? Qual que era o nome dos adversários lá? Não me lembro. Eu também não, atropelamos. Bom, alguns mais próximos aí, tipo, amando, pessoal, sabe por que eu quis me candidatar? Teve um caso, na season passada, de um rapaz que ele era motoboy, sabe? Trabalhava todos os dias, até a madrugada. Esse meu irmão, cara, grande Pablo mais salvo aí. Você sabe por que eles não estão aqui? Por quê? Ele tomou um tiro e morreu. Meu Deus. Sabe quem que matou ele? Quem? Os homens que o comandante Noel dessa cidade estavam seguindo as ordens. Ele estava vendendo a farinha dele? Estava. Ele deu fuga da viatura? Ele deu. Ele estava portando uma arma? Estava. Ele apontou essa arma para a viatura? Apontou. Mas ele merecia morrer? Sim, sim. Só tem policial aqui? Claro que eles vão concordar, pô. Mas, ó, a galera aqui do Discord não concorda não, pô. Mas agora falando aqui uma parte do meu discurso, assim, o mais real possível, tá? Eu já prometo para vocês aqui, diante a todos, aqui, ó, a população aqui que está apoiando. Vem aqui, vem mais perto. A população que apoia nós aí, ó. Vem mais perto. Vem aqui para a gente trocar uma ideia. Vem aqui, ó. Vem aqui. Eu já conto o negócio para vocês. Eu, como prefeito de vocês, eu já garanto o negócio. Eu vou roubar, tá bom? Mas o que é roubar? Como diria o nosso governador aí, Omar? Roubar é o quê? É crime e amar? Tirar do que tiraram de tudo que é nosso? Um dia, há muita para trás, é roubar? Ou apenas pegar de volta o que é nosso? Eu recebi informações que tem funcionário público aqui recebendo 40 milhões de reais nos últimos sete dias. E esse funcionário aqui, ó, está aqui entre nós. O Ian recebeu 40 milhões de reais nos últimos sete dias, enquanto o nosso Bolsa Família está em 6 mil. Ian, o que você tem a falar? O que eu tenho a falar? Eu roubei, roubarei e sempre roubarei em todo mundo. Esse é o nosso tipo de funcionário público que a gente tem aqui, que pega 40 milhões. O Rafeiras, nos últimos cinco dias, ganhou 20 milhões, galera. Salário mínimo está em 6 mil. Bolsa Família, 6 mil, pô. Negativo. Eu nego essa história aí. Eu vou jogar a merda no ventilador porque eu vou pegar esses 40 milhões do Ian, vou pegar os 20 milhões do Rafeiras e eu vou distribuir para a população. E pode achar o que for, e eu não estou mentindo porque, ó, se você contar aqui na minha mão, olha quantos dedos eu tenho. Não estou mentindo. Nós vamos mudar essa cidade, vamos criar mais emprego, aumentar o salário, diminuir o custo dos hospitais, criar uma nova igreja. Vamos frequentar com frequência as comunidades para saber o que vocês precisam. A gente vai ser mais que prefeitos, a gente vai ser o pai de vocês. Gente, eu fico muito feliz por participar da questão do nome de sacola, para ajudar no que for preciso, em prol da cidade nobre, como sempre. Trabalharemos arduamente todos os dias para fazer uma prefeitura jamais vista nessa cidade. Obrigado a todos os policiais que estiveram aqui nesse evento, que ajudaram a controlar a parada, que estão ajudando o pessoal da GAT, o pessoal da Militar, da Civil, de todas as corporações, vocês são top. Aí, ó, mil reais aqui do nosso colaborador da cidade, que eu vou te ver a outro colaborador que mandou mais mil, ambulância chegou, atropelou a gente. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos lá, então, galera. A gente vai até fazer um sorteio aqui, já para a gente começar bem a nossa prefeitura, de uma Taikan e um VIP ouro, tá bom? O primeiro que chegar no topo do Monte Chirid vai ganhar um VIP ouro e o... O pessoal já está indo. O primeiro que chegar no Monte Chirid vai ganhar o VIP ouro e o primeiro que chegar na mansão do Noronjo vai ganhar uma Taikan, pode ser? Já estou indo na minha casa, a mansão é a Taikan, galera. A gente vai para o Monte Chirid. O cara da polícia me ganha. Ó, chegou o cara da polícia aqui, de Águia. Bravo, chegou. O do Chirid já venceu. Vamos ver o primeiro que chegar na casa do Noronjo, então. Só a nota, deixando. Passaram na frente, mas não vieram. Está trecado o portão, Noronjo. Coitado, o menino está indo por baixo e ele ia ganhar, Noronjo. Você ferrou o menino, Noronjo. Dentro da garagem, que chega aqui primeiro. Coitado, ele tinha chegado primeiro no portão da Avenchada, ele tentou ir por baixo e o outro passou ele, velho. Que maldade, mano. Ó, recebi 300 mil aqui do 209,338. Caraca, eu te amo, irmão. É isso aí. É 45,57. Vamos ajudar o prefeito, pessoal. Quanto mais vocês me ajudarem, menos eu irei roubar. Mandaram 100 mil aqui. Mandaram 1 milhão para mim, LZ. E aí, LZ? O que é isso? 10 milhões? Dessa forma, eu não vou precisar roubar, gurizada. Eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, mano. Eu estou ganhando dinheiro igual água aqui, velho. Eu comecei essa candidatura com 10 milhões e estou com 35 agora. Rapaz, grana, grana, grana. Stallone, primeiramente, tudo bem aí, mano? Opa, tudo bom? Quero agradecer a todo mundo que votou na gente para prefeito e vice-prefeito. E estamos aí, vamos estar abertos a disputar e estamos aí para ajudar, né? Já está baratear o custo aí para a galera que não tem muita posição. E vamos estar ouvindo todos, né? Opa, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Vocês são eleitores nossos? Meu e do Stallone? Cadê o meu outro prefeito? O Stallone? Cadê o Stallone? Opa, está aqui. Eu, o Stallone, Noronhas, Modesto, todo mundo. Amanda, a gente vai lutar por vocês, tá bom, pessoal? E uma coisa que eu garanto, menos covardia da polícia na cidade, meus amigos. Cadê o prefeito Stallone? Vem aqui também, você. Olha, esse daqui é o nosso prefeito também. Honorões, Amanda, Stallone e Modesto, vamos lá para a reuniãozinha? Valeu, gurizada. Obrigado pelo apoio aí, hein? Eu vou lá para a reunião também, vamos lá. Valeu, valeu. Entra aí, entra aí, Stallone, Modesto e Noronhas. Só que você tem que carregar, tem que carregar um ao outro. Tem que carregar um ao outro. Eu só tenho segurança. Vamos lá, eu só tenho segurança. Oh, meu Deus, ferrou. Vai, Amanda. Corre, Amanda, corre, Amanda. Calma aí, gurizada. O prefeito precisa ir embora. O prefeito precisa ir embora para a reunião. Entra, Amanda, entra, Amanda. Precisa ir para a reunião, pessoal. Valeu, galera. Obrigado por todo apoio. A gente precisa ir para a nossa reunião. Eu acho que o Felipe Sacola está se arrependendo, viu? Eu estou mesmo. Eu não quero mais ser prefeito. Eu quero tomar impeachment, pelo amor de Deus. Olha mais impeachment. Lorões, está bem, Lorões? Ai, mataram o meu assessor. Mataram o meu assessor. Vai, vai, foge, foge, foge. Acelera, 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 acelera. Eu quero entrevistar o Felipe Sacola. Bom, deu bom, deu bom, deu bom. É isso que eu queria. Eu quero dar DP, vai, vai, deu bom. Deu bom, deu bom. Era isso que eu queria. Boa, valeu, trouxa. Aí, ó, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Vai, vai, vamos esconder a gente na DP, pelo amor de Deus. Felipe Sacola, posso ter segurança? Ô, prefeito. Bora, Lorões, bora, Lorões. Bora, 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 bora. Stallone, bora, Stallone. Bora, Modesto. Vem para cá, segue eu. Ser prefeito não é fácil, não, guys. Nossa, olha isso. Atropeou todo mundo. Pode, 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 pode. Cadê o Stallone? Está cheio, está cheio. Bora, Stallone. Acho vai ser difícil, viu, macho? Vai ser difícil a reunião, velho. Nossa, olha o molho de gente, guys, ferrou. Pessoal, eu quero fazer a reuniãozinha aqui, tá ligado? Todo mundo sentadinho aí, todo mundo sentadinho. Vamos ficar quietinho aqui. Isso, quietinho, sentadinho. Boa. Quem falar, a partir de agora, toma. Bom mesmo. Gurizado, vamos ter a nossa reunião aqui, ó. Não pode vazar nada daqui, tá ligado? Pessoal, eu descobri uns... Agora que eu estou com acesso da prefeitura, eu tenho todo o sistema, todo o painel de cada conta no banco. E para a nossa gestão, a gente precisa de dinheiro, vocês não concordam? Com certeza. Gente, vocês que são mais do povo e tal, quanto que é pouco dinheiro para a galera? Porque a galera fala, ah, isso aqui eu não ligaria. 10 mil. 10 mil. Mas então, o que eu pensei é o seguinte. A gente tem 50 mil pessoas na cidade agora, no nosso município. 50 mil vezes 5, a gente está falando de 250 milhões. A minha ideia, agora que eu tenho acesso ao painel, é a gente cobrar um imposto de cada cidadão, sabe? O imposto do quê? Imposto do nosso salário. Perfeito. Boa. A gente vai cobrar 5 mil, forçadamente, de cada cidadão. O que vai resultar num cachê para a gente de 250 milhões. Não. E a galera nem vai saber, o pessoal nem vai ligar que vai faltar 5 mil, pô. Começa agora. Bom, eu preciso saber da opinião de vocês, Estaloni. Eu estou de apoio. 5 mil, o pessoal não vai reclamar, não. Noronha, o que você acha disso daí? Eu ia falar para aumentar o valor, porque 5 mil é muito pouco. Só que assim, se a polícia civil souber disso aqui, eu vou ser preso, entendeu? Então, pô, a parada é o seguinte. Como todo mundo aqui, só nós cinco que pode saber dessa parada, tá ligado? Você é um cara de faca, o cara... É, não, você é o cara de faca e tal. Como eu te disse, só nós cinco podemos saber da parada. Você consegue resolver para mim aí? Sim. Agora, então. Por gentileza. Até porque ninguém pode trabalhar de graça aqui, né? Nossa senhora. Esse é o prefeito. Nada como uma boa política, é isso aí. A gente vai fazer o bem pela população. A gente vai abaixar o... Tipo, a gente vai ajudar tanto dinheiro para eles, que, pô, 10 mil não vai ser nada. Não vai fazer falta. Pô, vai dar 500 milhões, tá ligado? Se a gente dividir aqui, vai dar 100 milhões para cada. Poxa, dá para fazer uma festa, né, gurizada. Bom demais. Nada. O que? A gente tá brigando. Oi, amor, fala comigo. Oi, amor. Tudo bem? Oi. Cara, tem o cara que quer me matar aqui. Só um minuto, amor. Tem o cara que... Ah, não. Mas fala com ele que eu vou ficar muito mais bravo. Se você não vier agora aqui, cara. Então, pera aí que tem uma galera... Ser prefeito não é fácil na cidade. A galera fica perseguindo. Só um minutinho. Ô, vocês conseguem pular do helicóptero? Minha namorada... Minha noiva quer atenção, tá ligado? Se os senhores puderem... Ah, eu também gosto de você, mano. Tamo junto. Oi, amor, voltei aqui. Desculpa. Ah, finalmente. Eu queria te ver um pouquinho. Nós ficamos tão ocupados ultimamente com tudo que aconteceu. Hoje eu passei o dia inteiro. O dia inteiro vendo negócio de taxa de carro. Você acredita que você tem 15 milhões e a prefeitura não vai me ressarcer? O quê? 15 milhões. A gente precisa verificar isso daí. Mas eu já não quero falar sobre política. Eu queria que a gente se encontrasse. Quer ter uma noite romântica? É. E depois uma comida de batata frita, essas coisas? Exatamente. A gente tá precisando ficar só nós dois. Tô indo. Onde é que você tá? Eu tô no hospital. Pode me buscar aqui? O que você tá fazendo no hospital? Ah, eu tive que vir aqui rapidinho. Eu tô bem. Pode ficar tranquilo. Tá, vou ver isso daí. Tá, eu tô indo. No hospital? Vou ligar pro nosso vice-prefeito aqui, o nosso doutor Stallone. Doutor, tudo bom? E aí, Felipe? Tô com um probleminha aqui, mano. E o que tá acontecendo? Quer ajuda? É, zaralha aqui. Tô tendo que tirar o pessoal da cidade aqui tentando, né? É que eu só queria saber o que aconteceu com a Amanda, que ela tá no hospital aqui. Eu queria saber se o senhor sabe de alguma coisa, pô. Tá no hospital? Ah, tá aqui. Vou falar com ela. Oi, amor. Valeu, doutor. Amor, o que você tá fazendo no hospital? Sim, tô vendo. O que você tá fazendo no hospital? Não, eu só tive um compromisso agora há pouco, mas tá tudo bem. Não é dengue, né? Não, não é dengue. Tenho medo de pegar. Se você estiver com dengue, você não vai querer ficar perto de mim? Não, tô brincando. Na saúde, na doença, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Vamos ficar juntos. E eu acho que a gente precisa ver esse negócio do casamento aí também, tá? É porque esses dias de sendo prefeito e tal, você sabe, tá de matar, inclusive. Eu instaluando, ele pediu uma ajuda aqui pra mim agora. Eu ia até lá ajudar, mas eu prometi pra você que a gente ia ficar junto, então, né? Sim, até porque a gente quase não teve tempo nos últimos dias. Pois é, amor. Pronto, você quer ir? Vamos andar por aí. Bom, vídeo até o de hoje vai ser basicamente dar um rolezinho com a minha namorada, meus amigos. A gente precisa fazer um casamento bem incrível. Não, ó, lembra... Ai, segura que a gente vai bater. Mas... Minha conta é zerada aqui, tá? Por quê? Por que sua conta é zerada? Porque eu tive que testar o bagulho das taxas e a prefeitura não devolveu o dinheiro ainda. Caraca, guys, agora que eu vi que eu tô zerado, mano. É que eu tive que ficar comprando um carro, mano, pra eu testar os bagulho das taxas e tal. Taxa de veículo tá muito cara, eu fui testando uma por uma. Não vai precisar de dinheiro agora. Não, não. Eu sou o prefeito. É, a gente consegue tudo de graça. Opa! Desculpa! Amor, você tem que ter cuidado. Por quê? Eu tô passando mal com você dirigindo desse jeito. Você tá bem, amor? Não, olha como você tá dirigindo. Tá tudo certo. É só quebrar a porta aí, amor. Vamos lá, eu vou te ajudar a quebrar essa porta. Cai pra porta aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Ai! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Meu Deus, e agora? Ah, bate aqui, mano, bate aqui! É o cara que eu capotei que não vai bater, né? Era pra ser uma noite tranquila e você já conseguiu virar o carro. Não, mas calma. Agora vai ficar tranquilo, ó. Vou dirigir igual pessoa normal. É, eu falei pra você pegar um carro bem seguro. É, eu nunca dirigei, eu só comprei. Tinha 30 mil reais da minha conta, comprei um monte de coisa já. Aqui tem um parquinho pra criança, muito da hora esse lugar. É. Olha, é um bairro ótimo, eu acho, pra gente morar. O que você acha? Você tá pensando em a gente comprar uma casa? Deixa eu ver se tem alguma venda. Eu tava passeando por aqui hoje à tarde, aí eu encontrei esse parquinho aqui, eu achei ele muito legal. Imagina a gente ter um cachorro e tal, e trazer ele pra brincar aqui? A gente pode ter um cachorro, podemos ter um neném. Ah, neném agora? Ué, você não quer? Ah, eu quero, mas será que não é muito cedo? Não sei, será que é muito cedo? Ah, é que a gente tá passando pelo caos da nossa vida agora, né, sendo prefeito. Esperar eu tomar meu impeachment, que eu não vejo a hora de tomar impeachment de roubar 500 milhões. Mas e agora? E agora o quê? Ai, não sei. Não, ué, mas a gente vai ter o nosso filho. A gente vai ter o nosso filho, fica de boa, pô. Mas é porque eu quero muito ter um filho. Não, eu também quero, só tô falando, tipo, a gente pode esperar só passar o negócio de impeachment. É só passar o negócio da minha prefeitura, tá ligado? Não, mas é porque eu quero muito ter um filho. Um filho ou uma filha? Eu acho que o que vier pra mim tá muito bom. Ah, então tá válido. Você tem nomes em mente? Jorge. Vem pensar. Pablo? Não. Ó, mulher esmeralda. Helena. Esmeralda. Ó, eu quero visitar a casa que você tinha comentado lá. É por aqui. Você não quer ir lá? Eu tô afim de comprar uma casa mesmo. Então vamos. E aí, pra onde a gente vai? Essa, essa, essa. Mas dá pra entrar aqui? Não, amor, é ali atrás. Amor, olha o que você tá fazendo. Eu preciso estacionar, né? Eu não vou deixar o meu carro na rua. Meu Deus. Eu acho que eu deveria dirigir. Não era essa casa. Eu falei de lá de trás. Nossa, eu acho que essa aqui talvez não seja nada mal. Nossa, uma piscina. Uhul. Caraca, gostei dessa casa, hein? Eu também gostei. Vou comprar essa aqui, pô. Qual que é a outra casa que você queria ver? A da ali da esquina. Vem cá. Essa aqui. Ah, essa aqui parece um pouco mais simples, mas é um bairro bom, né? Ah, não. Essa casa já tem dono. É impossível. Eu vou achar quem que é o dono e vou comprar dele. Uhul. Meu Deus. Meu Deus. Isso é uma tentativa de assassinato. Com adrenalina aqui. É só adrenalina. Eita, preula. Não. Você não deveria estar fazendo isso. Oxe, por que não? Olha o coelho ali, ó. Eita, preula. Eu estou atirando o coelho. Não. Não estou tendo tiro aqui de jeito nenhum. Muito legal vir na praia de terno. Muito delícia. Solzinho no terno. Na verdade, eu tinha uma coisa para falar. Fala. Não sei. Estou com medo. Do quê? Eu não sei como eu te falar isso. Você comprou um cachorro? Ai, que fofo. É relacionado a esse ursinho. O que você quer fazer com esse ursinho? Eu tenho uma coisa para te contar. O quê? Essa barriguinha aqui não é só um hambúrguer, não. É o quê? Eu estou grávida. Meu Civic. O quê? Não, nada. Caraca, é sério mesmo? Você falou seu Civic. Ah, vai ter que vender, mas esqueci que eu sou prefeito. Não precisa vender nada, não. Eu tenho dinheiro. Eu não acredito que a sua reação foi o seu Civic. Eu acabei de comprar ele junto com o Peugeot, uma Porsche, um monte de coisa. Mas eu vendo um deles. Caraca, velho. A gente vai ter um cucudo? Sim. Homem? Não, eu não sei do sexo. Inclusive, eu já tenho uma consulta marcada. Nossa, mas esse filho aí veio de Segoia, né? Que a gente nunca fica junto? Não. Você lembra daquele dia na casa do Noronji? Não. Depois do sequestro? Mas o filho é meu, né? Sem dúvidas. Caraca, amor. Que notícia boa, velho. E por que você não queria me contar? Eu estava com medo. Eu vou ser pai, rapaziada. Tirar uma foto aqui, ó. Aí, ó. Vou ser pai. Vou postar no Instagram, pô. Vou ser pai. Prefeito. Vai ter um mini prefeito. Caraca, eu vou ser pai. Vai. E tá grávida de quanto tempo já? Dois meses. Pera aí. Eu vou ligar pra todos os meus contatos aqui pra dar um jeito de conseguir uma casa pra mim. Pra hoje, mano. Pra hoje. Grande Felipe Sacola, Deus abençoa, lindão. Você tá bom? Amém. General, tem uma notícia aqui pra te dar e eu preciso da sua ajuda, cara. Cara, eu preciso achar uma casa de alguém aí pra eu comprar porque eu vou ser pai, irmão. Ó, vai ser pai. Coisa top, hein? Parabéns. Vai nascer um cocudinho meu, irmão. Calma, a casa é pra tu. Ó, o senhor é o cara que mais tem contato nessa cidade, até onde eu sei. Se você souber de alguém aí que a gente consegue pegar a casa do cara, comprar... O cara que tá pedindo uma casa por 20 milhões. Mas é boa, vale isso daí? Vale, vale. Pô, sendo bem honesto pra mim, a gente consegue baixar esse preço de alguma forma? Porque uns 15 dá. Se fizer 15 e ele fecha? Fecha. Ele tá disponível agora? Será? Ele aqui, te fala aí agora. Eu vou lá com você, eu te ajudo, não garra não. Aí, amor, eu consegui uma casa, tá baratinha, 20 milhões. 20 milhões? Baratinha? Não, é grana, mas a gente vai ter uma casa, resolvido. Aí, boa. Aí. O que a gente tem que fazer agora? Mais uma coisa. A gente precisa marcar o casamento. Ah, é verdade. Tu já tem um médico bom aí? Tenho. Eu tenho contato de uma pediatra aqui. Você tem contato de uma pediatra? Sim, Ayla. Ela é parceira do Stallone. Vamos lá, então. Mas você já tem uma consulta marcada? Com ela. Com Ayla? Se eu não me engano. Uhum. Ué, então vamos. Galera, essa que foi inusitada no vídeo. Pra você ter filho na nobre e tal, guys, você precisa fazer mó processo. Tipo, mandar lá no Discord, pedir autorização pra galera. Daí a galera autoriza e daí você pode ter filho, sabe? Então, a Amanda possivelmente já fez isso daí, né? Ela tem que fazer isso daí pra o pessoal autorizar. Se não o pessoal não autoriza e daí dá mó BO. Muito massa, velho. Opa, e aí, gente? Vocês vieram pra consulta? Pra uma consulta, irmão. A gente veio pra uma consulta. Sim, a consulta com a doutora Ayla. A pediátrica. A Ayla Park ou a Ayla Beli? Cabelinho rosa. Doutor, como é que o senhor tá, prefeita? É muito uma novidade. Ainda bem que eu consegui guardar esse segredo de você também. Eu tô grávida. Vou ser pai. Aê. Eu vou ser pai, doutor. Isso é sacolinha, Júlia aí, hein? Vai, viu? Eu tinha marcado uma consulta com a Ayla, mas eu não sei se ela tá preguida. A gente atrasou, pelo visto. Não, ela não tá aqui. Posso ver com a outra doutora ali. Pode ser. Qualquer doutora no momento. Amanhã a gente faz com a Ayla. Eu tô tão feliz. A minha esposa tá grávida, gente. Eu tô tão feliz. Olha só. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigada, doutor. Obrigada. Logo, logo, máscara. Espero que venha com bastante saúde. Ai, eu tô tremendo. Ai! Tô tremendo até. Meu Deus. Tô até caindo. Calma aí. Deixa eu me acalmar. Calma aí. Até calma. Eu vou ficar parado aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. Você tá me deixando mais nervosa, por favor. Não, tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma, calma, seu prefeito. Você já sabe qual é o gênero do bebê? Ainda não. É a primeira consulta. Tá bom. Eu descobri e já marquei essa consulta. Ah, então a gente tem que fazer o exame pra ver qual é o gênero do bebê. Mas já? Eu vou fazer o exame, aí na próxima consulta vai estar o resultado. Eu acho que a gente pode ouvir o coraçãozinho do bebê, não? Vou ter que dormir. Essa daqui é obstetra e essa... Beleza. Eu acho que eu vou ter que continuar daqui. Então você vai ter que fazer, então. Põe lá pra fora pra não ficar a mensagenzinha aqui, tá? Ela abandonou a gente? A doutora abandonou a sala e falou que vai dormir, irmão. Eu sou o prefeito, eu tô pagando isso aqui. Eu quero atendimento pra minha mulher, rapaz. Eu acho que era a primeira vez dela fazendo isso daí, pessoal. Eu acho que ela nunca foi em pediatra. A outra aí, ela estava muito preparada. E se a gente esperasse ela? É, podemos esperar. Fala, general. Beleza, nego. Tô aqui já, viu? Pode mandar a lock? E é agora, então. Manda a lock aí, manda a lock aí, rapidão. Tá, falou. Amor, vou resolver um negócio muito rápido, tá? Você não vai participar da nossa primeira post. Não, eu vou, eu vou. Eu só vou resolver um negócio. Eu já volto, amor. Muito rápido. Eu vou de avião. É rapidão, já volto. Ah, gurizada. Cheguei aqui, pessoal. E aí, grande general? Tem, então. Deus abençoa. Amém. General, primeiramente, desculpa aí a correria, porque a minha esposa tá lá no pediatra e tal. Eu quero ser padrinho, viu? Fechou. Vamos resolver isso aqui já agora? Será? Tem como? Entende, é só você passar o Pix pra ele aí que ele já passa a casa pra você. Então fechou. Tem que dar pra você ver aqui atrás. Você vai ver que ela é bonita. Tem que dar pra você ver. Vou ver. Só vou passar aqui pra ele. E aí, meu lindo? Tudo bom? Como é que você tá? Satisfação, irmão. Falaram que essa casa aqui é top, cara. É, é boazinha. Dá pra brincar. Tem que dar pra você ver, vem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, general, ó a vista. Falei aí. Ó a vista. Vendi o carro aqui e a vistinha é bonita, ó. A vistazinha é boa. Nossa, top, 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 irmão. E ele aceitou os 15 cacá lá que eu te falei. É, já enviou dinheiro aqui pra ele, cara. Amei. Já, só volto passar pra ele. Vambora. Foi, comprei, galera. Aqui, ó. Gêmeos foi, deixa eu ver. 1.500, comprar. Tá feito, irmão. É isso? Foi isso aí, né, bonito? Valeu, meu lindo. Satisfação, pessoal. Ó, quero virar festa, hein? Me chama. Pode deixar, gente. Valeu. Vou voltar, galera. Vou voltar. Meu Deus do céu, que coerinha que tá sendo esse dia de hoje. Ah, voltei. O que aconteceu, seu prefeito? O que aconteceu, seu prefeito? Resolvendo coisa de prefeito, mas deu tudo certo, eu tô aqui agora, eu falei pra todo mundo. Eu vou disponibilizar meu tempo 100% aqui. Desculpa, doutora. E doutora, muito bonito sua roupa. Amor, desculpa. Meu Deus do céu. Como é que você é prefeito, pai? Eu também achei um prefeito, cara. É verdade, eu sou mais que prefeito. Eu vou precisar que você deite aqui nessa caminha pra me poder tirar o seu sangue, mas pode ficar tranquila. Ai, você vai tirar o meu sangue? Mas eu vou... Ai, eu vou passar mal. Eu seguro você, amor. Ai, meu Deus, eu vou passar mal. Pode ficar tranquila. Pode ficar aqui em toda casa. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, seu prefeito? Eu tô tremendo. Calma, bebe uma água. Cadê o Dino? Agora que a ficha caiu, você, pai. Você tá me deixando nervosa, calma. Para com isso, amor, por favor, você tá me deixando nervosa. Você tá pensando no seu cívico de novo, não é possível. Tô chorando de alegria, amor. É só pra fazer uma cena. Você acredita que quando eu falei pra ele que eu tava grávida, a primeira coisa que ele falou foi desse cívico dele? Eu vou quebrar esse cívico, ele vai ver. Aqui. Pronto. Tá tudo certo? Tá tudo certo, sim. Graças a Deus. Posso levantar, doutora? Pode. Pode sentar aqui na cadeira se você quiser, tá? Então o bebê vai nascer saudável? Vai, se Deus quiser. E quando eu vou saber se é menino ou menina? Três meses, mais ou menos. Vocês podem estar vindo aqui que eu vou estar fazendo a consulta. Tá bom? Perfeito, doutora. Eu acabei de pegar emprestado 15 milhões também, Amanda. Tô devendo 15 milhões pra um amigo. E eu já gastei esse dinheiro, esse que é o melhor. Tomara que eu não tenha assistido com o cívico. Não podia? Você gasta com o cívico? É que tem a nova versão Type R. Não, não. Eu comprei os dois. Meu Deus. Gente, eu vou ter que resolver algumas coisas familiar. Vamos, amor. Desculpa, vamos. Galera, ela vai pensar que eu gastei 15 milhões no cívico, porque o cívico é a cidade realmente. Acho que ele custa 6 milhões cada uma, coisa assim. Amor, eu tenho um negócio pra te mostrar. Você pode correr, você tá grávida, pô. Ai, ai, é verdade. Entra aí. Aqui, ó. Ó, não dá. Aqui não dá. Entra aí, amor. Você tá grávida, você não pode se estressar. Bora, amor. Pra onde a gente vai? Quero te mostrar uma casa. É aquela? Aham, deixa eu te mostrar ela. Guys, o problema é que se ela não gostar da casa, ferrou muito porque, né, eu já comprei. Vamos torcer pra que ela goste. Amor, dá uma olhada nessa casa aqui, ó. Olha isso aqui, é uma mansãozona. É, é grande. Amor, na frente da onde você tinha comentado, na frente do parquinho pra criança, olha ali. Caramba, essa casa é perfeita. Tá vendo? Na frente. Como que você conseguiu isso? Ah, o general é brabo, né? O general, ele manda na cidade, praticamente. Nossa, eu não tinha... E olha que linda. Ela tem aquele estilo mais... Pô, rosa e tal. Eu achei muito top a cor dela. Bem família. Também gostei. Isso, aqui é pra guardar o carro, tá ligado? Hum. Possível que não, né? Não vou falar isso. Aqui atrás, eu achei sensacional. Olha a vista, amor. E olha a piscina. Não. Gostou. A vista é muito melhor do que aquela outra casa. Muito. Olha que linda. Meu Deus. Nossa, amor. Eu amei. É lindo demais aqui. Nossa, que bom. Porque os 15 milhões não gastei no Civic, não. Eu comprei ela. Se não tivesse gostado, eu teria ferrado. Ai, eu amei. É lindo aqui. Ah, então é isso, ó. Essa é a nossa nova casa. E é aqui que a gente começa a nossa família, então? Exato. Que bom que você não gastou dinheiro com o Civic. Eu não queria gastar dinheiro com o Civic, não. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Vamos entrar aqui, ó. Caraca, é bonitona, Mané. Moça. O que você achou? Olha que linda. Bonita? Adorei. Já vi logo de cara que são três andares, pelo visto. Olha aqui, aqui eu acho que eu... Olha o nosso quarto. Uau. Olha esse quarto. Nossa, olha o tamanho do banheiro. Uau. Que casa, amor. Eu amei. Que bom. Vamos olhar o último andar? Vamos. Foi 15 milhões. Muito bem investido, pelo visto. Pelo menos você não investiu em carro, né, Felipe? Amor, tem uma festinha rolando. Você quer ir lá pra gente comemorar? Vamos. Então vamos. Pessoal, posso fazer um anúncio aqui no meio da festa, rapidão? Olha aí. Olha aí. Ó, queria contar aí pra vocês. Eu vou ser pai e a Amanda vai ser mãe. Ai, meu Deus. E ela fez eu vender o Civic. Como é isso? E vai vender todos os carros possíveis. Partiu participar do box, gurizada. Vou usar logo essa bodega aí? Pouso aí que eu tô com medo de morrer, pô. Minha segurança já tá... Pouso em cima dos caras aí mesmo, pô. Mata um, mata dois, a gente salva, pô. Dá nada. Aê. Vai debaixo. Pula. Aê. Pô, eu vou participar dessa briga, hein. Vou sentar porrada. Quem que é esse daqui? Eu sou o prefeito, treino de sacola. Eu sei que tá sendo um anúncio, só pelo monte de ameaças. É, é pra si, é pra si que sou eu. Ah, prefeito, como tá? Olha só, como é que é isso? Bom dia, bom dia, meus leitores preferidos. Eu vou sentar porrada em que... Eu vou ser o primeiro lutador, hein. Já aviso, já tô preparado. Não, não vai não, patrão. Por que não? Os meninos aí brigam demais. Você acha que eu não brigo não? Eu vou puxar assim a faca, ó. Só fazer assim, ó. Só assim, ó. Eu tô maluco. Ai, tá. Caraca. O meu nocaute, velho. Cadê a torcida do prefeito favorito? Se vocês torcerem por mim, eu vou roubar 500 milhões e vou dar 50 milhões pra todo mundo. Olha lá, torcida, pro prefeito. Epa. Nosso prefeito aí, ó. O vice-prefeito apoiando o nosso primeiro evento de boxe aí da cidade. Prefeito, quer falar alguma coisa? Eu vou chocar o mundo. Eu vou botar a cabeça dele no parque Ibirapuera. Eu vou chocar o mundo. Tá longe, quer falar alguma coisa? Cadê a minha torcida? Vamos quebrar esse cara. Vem, rapaz. Campeão. Uou, aqui, ó. Eita, pra ela. Que isso? Que isso? Vem. Não tá grudando aqui, ó. Não tá grudando, não tá grudando. O soco não tá grudando, gurizada. Toma. É, 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 é. É, é, é. Vai, vai, vai pro jeito. Não. É, 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 é. É, 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 é. Eu, eu. Eu, eu, eu. É, eu, eu. É essa luta que vai definir quem vai classificar. Vai, vai, vai. Tapa, gelo, agachou. Aham. Concentrado agora, guys. Isso aqui é luta final. Isso aqui é luta final. Isso aqui é luta final. Bora, trouxa. Todo mundo, menos o prefeito Caiu? Caiu? Prefeito ganhou Aqui é do prefeito Paga um cafezinho Ganhei Pode vaiar, rapaz Pode vaiar que o prefeito ganhou, irmão Aqui é prefeito, rapaz Vai, colega, vai, colega Toma, toma 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 Vai, colega, vai, colega Vou pegar esse corenho aqui Vou pegar a leitina, rapaz Vou pegar a leitina É o prefeito É, rapaz Ganhei, rapaz Pega ele, pega ele O prefeito ganhar direto Se ele perder uma luta Então, essa agora É a valendo título Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Corriga Galera, não tá torcendo pra mim, não Toma, toma Vai torcer pro Coringa Nada, rapaz Aqui é Felipe Sacola O primeiro prefeito eleito Dessa cidade E eu ganhei É, galera, ficou revoltado É que eu ganhei Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Eu ganhei Vocês não podem bater em mim, não Pô Não tem isso, pô Eu sou homem do povo, pô Eu nasci na favela Com unidade com vocês Sou torro Me tira daqui, segurança Me tira daqui, segurança Me tira daqui Me tira Me tira daqui Obrigado, segurança Vai ser pra eu te salvando, Sacola Obrigado, Caxias O povo ficou revoltado Bom, a gente amassou do boxe Já fiz a nossa popularidade O pessoal não tava gostando muito do prefeito lá Agora eu vou voltar pros meus trabalhos Pegar a limusine e bora trabalhar Coringa me ligando E aí, coringa, meu patrão E aí, prefeito Tá escutando aí? Tô escutando Saudado de você Como é que o senhor tá? Ô, mano Tô bem, mano Tirando uma parada que tá tendo aqui Uma situação aqui, mano Preciso falar com você aí, mano Tá podendo falar agora? Posso Qual que é a situação, véi? Você sabe que Playboy é parceira Então, meu amigo Mano, tá tendo uma blitz aqui, mano Eu não tô entendendo nada Tem como você tá vindo resolver essa situação pra mim aí, mano? Já tá ficando meio chato, entendeu? Uma blitz aonde, irmão? Aqui na frente da minha faca Aqui na mesma rua aqui, pô Mas você falou com os policiais Você falou pra eles que não pode isso daí? E os caras tão na frente ainda? Então, e mesmo assim ele tá aqui na frente, pô Por isso que eu já tô te ligando aí Pra você tá resolvendo essa parada aí pra mim, mano É pra me atacar essa parada, véi Que eu tenho treta com o Noel Eu vou resolver isso daí agora, mano Tô indo aí, tô indo aí Ô, muito obrigado, hein, mano Me dá cinco minutos, mais ou menos, que eu chego aí, cara E fala pros teus meninos ficarem dentro da faca Porque se eles saírem Eles vão começar a revistar os meninos E eles vão pegar tudo prova contra vocês pra invadir, tá ligado? Fechou, fechou Ih, galera Polícia civil na frente da faca Na frente da playboy Que foi quem salvou a gente da prisão Naquela operação, né Tirou a gente da prisão Tá lá na frente fazendo blitz Ou seja, eles tão lá só pra pegar prova e tal E a gente tem que ajudar a galera, né Temos que ajudar quem nos ajudou Vamos lá resolver isso daí Eita, ó Ó a confusão Ó a confusão Já deu o BO aqui Rapaz Vamos analisar a situação Opa Opa Abordagem? Opa Os senhores vão abordar o prefeito, gurizada? O prefeito eu te amo, mano Me dá um beijo Também te amo, também te amo Cadê o comandante aqui, é o Noel que tá na situação? Não É o Goiás É o Goiás Cadê? Cadê o Coringa também? Cadê o Coringa? O prefeito O que tá acontecendo aqui, prefeito? O que que rolou aí, mano? Tá tendo uma denúncia aí, entendeu? Tá meio trânsito a situação aí Opa, seu prefeito, tudo bom? Tudo bom, meu querido Satisfação O senhor é o comando da situação aqui? Isso, sou o comando da polícia aí, da Blitz Ainda estamos sob os nossos comandos aí Entendeu? O senhor, o que que tá rolando aqui, cara? Uma Blitz bem na frente dessa comunidade maravilhosa O pessoal aqui, ó, trabalhador Qual que é o motivo dessa Blitz? Mediante a informação que a gente tá fazendo uma Blitz Onde tem uma denúncia que um cidadão procurado passa por esse local todo dia Eu entendo, senhor, mas você não acha que, pô, pode atrapalhar a vida aqui dos nossos cidadãos dessa comunidade? Uma comunidade maravilhosa que não tem envolvimento com arma Pessoal não anda armado Geralmente o pessoal não anda armado Tipo, ó, os que andam armado o pessoal já resolve na hora, né, ô, Coringa? Galera não anda armado não, né? Só um minutinho Pra mim é segurança aqui, senhores Ó, isso aqui, ó, isso aqui é bandido Daí já resolve assim Você pode ver isso que é uma comunidade bem do bem, entendeu? Isso, não Como eu falei pra você, o prefeito e o líder da comunidade aí A gente não tem nada contra a comunidade, certo? Só porque temos informações aí que o procurado passa por esse caminho Então o local mais estratégico que a gente achou foi mais ou menos esse local Mas você não acha que o senhor deveria fazer essa bridge em um outro local? Tipo, olha, por exemplo Justamente aqui o senhor tá a menos de 50 metros da comunidade Com uma comunidade trabalhadora que vai sair pro trabalho O senhor vai ficar abordando eles? Como é que vai ficar? Eu não vou conseguir trabalhar Não vai faltar comida na tua mesa Porque eles vão fazer o iFood do senhor, tá ligado? Então assim, o senhor poderia tá fazendo essa bridge Olha lá do outro ladinho, não poderia? Eu até poderia tá fazendo ela do outro lado Só porque pela informação O procurado e o coragido, ele passa por esse caminho Então o local mais estratégico foi esse Se a gente pedisse gentilmente pra vocês irem embora e tal Porque realmente não dá pra ficar aqui na frente Estrapalhando a vida dos moradores, cara Eu não posso me retirar agora que eu não cumpri meu dever ainda Então gentilmente não vai funcionar? Não Tá, deixa eu falar com o Coringa aqui Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui Ô Coringa, eu não consigo tirar os caras agora assim Tipo, só mandando Você viu que os caras não vão querer sair Eu vou arrumar um decreto aqui, tá bom? Mantenha a maturidade Tá, eu vou lá na prefeitura rapidão Você vai ter que segurar a bronca aí, velho Os caras vão abordar e tal Mas você vai ter que segurar a bronca, tá? Enfim, beleza Ô meu Deus do céu, guys O negócio vai dar ruim aqui, hein? Opa, opa, opa Com licença Opa, já estamos aqui fazendo teste Estamos aqui já ajeitando tudo Eu preciso falar com o senhor aqui Dois toques Preciso que o senhor assine isso aqui, cara Isso aqui, tá vendo? Preciso do senhor Isso aqui é um decreto pra tirar a polícia ali Como o senhor é meu vice Tem que assinar também Isso aqui é um decreto pra tirar a polícia lá da Playboy Os caras estão fazendo a blitz da frente da Playboy, velho Nada a ver isso daí Não, não paro com isso não, seu prefeito Pode remover todos eles Fechou Vou pegar a autorização do governador também Mas cara, já viu isso, ô Stallone? Os caras fazendo a blitz da frente do pessoal que leva iFood Leva comida na mesa da galera Não, isso aí não, não Isso aí deve ser desvio de caixador Não podemos deixar disso não, prefeito Eles alegam que a Playboy é uma facção do crime Eu não acho Também não concordo Só precisava ser a sua assinatura mesmo Eu vou lá resolver isso daí Obrigado, senhor Alô, governador, bom? Opa, sacola Bom demais, e você? Bom, governador O negócio é o seguinte, cara Eu tô com um problema aqui Eu procurei o senhor e não achei lá na prefeitura Mas o vice já assinou Eu tô com um decreto aqui Pra remover a polícia de frente da Playboy Que fizeram uma blitz na frente da Playboy, ô governador Não, que isso Playboy é nossos amigos ali Pode autorizar Pode tirar a polícia daí Senhor, pô, pode me enviar aí via fax Via e-mail, uma autorização Só pra eu poder tirar os caras de lá Claro, vou mandar a minha secretária enviar aí pra você Tá, obrigado aí, governador Valeu Que isso, tchau, tchau Galera, consegui a autorização Deve estar dando um BO enorme aqui Porque demorei uns 10 minutos pra pegar as assinaturas Olha, tá abordando todo mundo ali e tal Vixe Senhor, não, a gente tá portando arma Desaljeba esse cara aí Desaljeba esse cara aí Pera aí, pera aí Perdão, perdão Não, desaljeba esse cara aí Vai hoje pra mim, por quê? Pode ir, meu amigo Pô, um rapaz trabalhador assim O senhor acha que ele tem cara de bandido? Ele confessou que é bandido O senhor não é bandido não O senhor é motoboy, irmão De Avelar Tá de motoboy aí, pô Comandante, tudo bom? Opa, seu prefeito Isso aqui é um decreto Assinado pelo meu vice, Stallone Dizendo que os senhores não devem ficar aqui E assinado pelo governador Omar Ou seja, a gente tem aqui um decreto oficial Proibindo que os senhores fiquem no perímetro E mais, a partir de hoje Nenhuma viatura vai passar num raio de dois quilômetros Aqui próximo da favela Do nosso amigo Coringa aí Que é de uma situação de pessoal aí Tudo trabalhador, tá bom? Correto Ô, Coringa Eu preciso só que o senhor fale aqui pra câmera O quanto a polícia aqui bateu nos senhores O quanto que eles esculacharam os senhores, tá ligado? Quanto que eles maltratou, é? Maltratou e esculachou vocês, tá ligado? Usou cacetete Não, ele tava até querendo agredir a gente A gente também vamos tá abrindo um inquérito aí Sobre essas informações Onde elas não são verdadeiras A gente informa algum Onde tratou algum morador da comunidade O senhor olha a cara do Coringa Toda amassada, toda torta Isso daí foi cacetete, pô Não foi, não foi, não foi Essas informações aí que ele tão passou É falsa O senhor vai dizer que ele é feio naturalmente, então, pô? Que essa cara dele toda amassada aí Não é de cacetete? Pode ser de acontecer outra coisa E ele tá ligando sem a pulita Desculpa qualquer coisa, delegado Eu espero que você entenda também, delegado Isso, nosso prefeito, rapaz Vamos junto, obrigado Senhor Coringa, eu espero que eu tenha feito um bom trabalho pro senhor aí Ajudando na situação Opa, salvou, mano, salvou Ó, esse aqui é um decreto oficial Eu vou deixar com os meninos lá da sua fac, tá? Partir agora, qualquer pessoa que chegar aqui Qualquer policial que chegar O senhor pode estar dando ordem de... Pode estar dando voz de prisão Porque eles estarão cometendo um crime Contra a prefeitura Deixa eu te perguntar aí, Coringa, um negócio É, pô, como a gente ajudou você e tal, sabe? Aham Cinco tá bom Rapaz, deixa eu ver Qual que é o valor que você fica confortável? Quatro milhões, vai Se é parceiro, eu faço por dois Resolvido Pronto, aí, ó Pronto, aí, ó Resolvido Muito obrigado, Coringa Chegou aí, ó Eu que agradeço Bom fazer negócios, hein? Valeu, pessoal Espero eu ter ajudado aí na fac dos senhores Partir agora, a polícia não chega aqui perto não, tá bom? Eu sou prefeito Obrigado, prefeito É mais que o prefeito É um pai, rapaz Quem tá me ligado? Qual, irmão? Suave? Quem que tá na voz aí? Comprei umas paradinhas suas há um tempo atrás Não tem mais, não? Quem que é você, véi? Ah, comprei uns lanços Uns bagunhos seus há um tempo aí, meu mano Meu amigão, eu sou prefeito da cidade agora Não trabalho mais com isso não, tá ligado? Vixe, não sabia não, aí deu ruim Eu sou literalmente o prefeito da cidade, mas, assim Não, não, não era eu que tava ligando então não, cancela Não, mas eu trabalho com... Eu ajudo a galera, entendeu? Eu trabalho com o pessoal no ilegal e tal, sabe? Aqui é uma mão lava a outra e tal, sabe? Entendo Então, assim, se tiver algum problema na faca aí, qualquer coisa, o senhor pode me dar um toque, tá bom? É, já, tamo junto Valeu, mas não vendo mais isso não, não fala pra ninguém que eu vendi Não, não, nem sabia Caraca Tchau, não foi engano Oxê, 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 oxê Oxê Oxê, oxê, rapaz Oxê, rapaz Tentaram me matar aqui, velho Oxê Do nada, moleque Ei Filha da mãe Filha da mãe Ai, droga Droga, 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 droga Droga, 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 droga Filha da mãe Ai, que isso, moleque Aqui é o prefeito Esse não é o prefeito não, esse é o pai Ajuda o prefeito Mataram o prefeito, médico Mataram o prefeito Preciso que prepare a sala de cirurgia Do que o nosso prefeito está em estado Tentando e pássio caindo Nós vamos perder ele, nós vamos perder ele Nós estamos perdendo A parábola A parábola Precisamos distrair Eu precisava distrair A parábola Calma que agora a gente vai conseguir Vamos fechar os terimentos Vamos fechar os terimentos Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Três, três, três Você está ruim Você está mal Pronto, pronto O Salone, o que aconteceu comigo? Cadê a Amanda? Houve um atentado contra a sua vida Mas o senhor está nas melhores mãos Aqui no HP Eu não estou nem Salone Eu não estou sentindo minhas pernas, Salone E hoje é um dia especial Porque a gente vai descobrir Se o nosso ferucor Ah, não, não, não Eita brilha Vai descobrir isso do nosso ferucor Amanda Vai ser homem Olha o melhor O que vocês querem, guys? Comenta aí Menino ou menina Vai ter um chá de revelação Vai ser Nossa, vai ser top Top, top, top Estou muito empolgado Por isso daí, pessoal Eita preula Opa Meu Deus Oi, ai, né Calma aí, pô Calma aí, calma aí Eu sou o prefeito Foi sem querer Eita, que isso Que isso Os senhores não vão agredir o prefeito Não, hoje O dia é tão especial Pera aí, pô Pera aí Pera aí Eu vou salvá-la lá, pô Pera aí Doutora Vai ficar tudo bem Pô, prefeito Que isso, hein Tá bem, doutora Eita Que isso Você vai bater no prefeito Ih, a doutora chegou Ah, vai ser Nunca mais xingue o prefeito Oxi Oxi, mas que Calaca Resolvido, vai Ah, salvei pra ela me xingar Tá certo, doutora Tá certo Tá certo, não tá? Tá certíssimo Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Eu tô muito ansioso, amor Tô muito ansioso Vai ser menina Você acha que vai ser menina? É, mas eu vou de azul hoje Mas eu acho que vai ser menina Hum, eu vou de rosa Porque eu gosto de rosa Não, vamos lá fazer a consulta Mas o que vier pra mim tá ótimo Vamos, vamos, vamos O que vier tá ótimo Se for menina Ela com oito anos Vai tá dando drift por aí Ih, vai ser mais Meu Deus, doutora Olha isso Eu tô passando mal Uh, um Civic Você não vendeu esse Civic ainda? Eu achei que ele já tinha vendido o Civic Eu também achei Eu comprei o outro, eu falei pra você Eu vendi o anterior Eu falei pra você vender o Civic E você comprou outro Mas qual que é o problema? Você tem comida, tem dinheiro Tem uma mansão Tá reclamando o quê? Você prefere o Civic Ué, prefiro o Civic por quê? Porque quando eu te contei Que eu tava grávida A sua primeira reação foi o seu Civic Desculpa, é um erro Todo mundo comete um erro Prontinho Tá tudo certo assim Com o seu bebê, tá? Aqui um presente pra você, ó E pra mim? É só pra mamãe Ai, obrigada, doutora De nada Aqui Agora, a gente vai Eita, ela fez chifre Por que você fez chifre aí? É porque eu troquei A baixa sem querer E a Fica faz isso aqui, ó Tá vendo? Nossa, eu te mato muito, doutora Não, não Com uma ligação Eu boto um quilo de farinha no teu carro E a polícia te preide Meu pai me mata Meu pai me mata É uma ligação aqui, ó Vem, vem aqui Agora me acompanha, por favor, pessoal Pera, a gente já sabe o gênero do bebê? Ainda não A gente vai saber agora Não, mas deixa pra Deixa pro chá de revelação Pra contar pra alguém Pro chá de revelação É pra eu subir? Eu que não vai ser Eu lembro A gente já fez a cirurgia aqui Isso Lembra perfeito Ah, é verdade Tem o trauma Aquela tal cirurgia Ela foi baleada Aí eu vou deitar nessa mesma maca Não, eu não quero Você deveria estar triste Seu marido quase morreu Tomou oito tiros Quantos tiros que eu tomei, doutora? Que eu não sei Foram oito mesmo Olha lá, como é que tá a cabecinha Ai, que lindinho É esse aqui? Já tá grandão, ó Já tá todo formadinho Eu já descobri o gênero, tá? Caraca, vidente Ai, eu não sei se eu vou aguentar Até o chá Muito obrigada Beijão pra vocês Guys, eu tive que chamar a polícia pra Amanda Porque eu peguei o Civic Type PR E olha ali, ela tá destruindo inteiro o Civic Amor, para com isso, amor Para com isso, pô Deixa o meu Civic aí, pô Eu não acredito Que você comprou Esse carro Ele tá blindado Você não vai conseguir destruir ele Não, eu não Eu não Então não fica na reta Seu polícia, pelo amor de Deus Doutora, doutora Eu sou o prefeito da cidade, tudo bom? Tudo Eu preciso de ajuda lá, cara Minha mulher tá maluca Olha lá, véi Ela tá maluca aqui, cara Tá destruindo tudo Ela tá doida Cuidado, ela tá doida Eu falei pra ele não comprar esse carro E ele comprou Não fica na frente A senhora tá descontrolada Você está me chamando de descontrolada? Ela tá grávida Eu não tô descontrolada, não Meu Deus Tá descontrolada, gente Eu machuquei ele Me ajuda Ai, olha o que eu fiz Ah, o cara vai roubar meu cívico ali? Sobou Não De jeito nenhum Caralho Ai, não Não acredito que eu fiz isso Ó, chegou a polícia que eu chamei, guys Chegou a speed Policial Um policial roubou o nosso carro Eu sem querer matei ele Ih, guys Deu ruim A mulher me tomando E viu que ela tava armada Pode, por favor, tentar entender o meu lado? Ela não pode ser presa, não, cara Se ela for presa, ferrou Não Você vai deixar ele ali? Caralho Que policial ruim, mano Vai me deixar aqui, nem morto Ah, não, zaralho Vou ter que renascer e resolver isso daí, guys Cheguei aqui, guys Vamos resolver isso daí Mano, pode ser presa Não, vai perder o chat de revelação É daqui a pouco, pô Ó, tá vindo, guys Chegou Ah, doutora, tudo bom? Tô de volta aqui Foi uma desmaiada Ah Eu falei Aí, ó Tá tudo bem É, solta minha mulher aí, por gentileza Negativo Ela bateu em mim Você tá prendendo ela por causa disso? Eu tô falando que dá pra prender, pô Eu não fiz nada Senhora, você pode estar soltando ela O médico já me salvou Tá tudo bem Eu posso soltar ela Mas você vai no lugar dela Você sabe o que você tá falando primeiro de tudo? Com quem? Com vovô? Não, o prefeito Aqui é o prefeito Felipe Sacola Tá Então você prefere que ela vá pra prisão ou você? Ninguém vai pra prisão Não tem um porquê É só me soltar Tá tudo bem Ele tá bem, olha Libera ela aí Tira ela do caminho Ai, amor Solta ela aí pra gente Desalgema ela Pra que essa arma policial? Passa a WM que você tem Eita, o que é isso? Tá tentando me roubar? Não, passa a WM Por que que eu vou te passar da WM? Já encheu muito o saco Vou te matar Ai, segura, amor Abaixa, amor Peguei Eu te desalgemo Tá tudo bem Vamos embora Você tá algemada Eu te desalgemo lá Vamos embora Matei Passei a facada nela, pô Aí, bem feito Tá de boa Folgada? Oxe, falei que tava tudo bem Não queria te soltar Nem aconteceu nada demais E ela foi grossa com você no caminho ou não? Foi Relaxa, tudo resolvido Pessoal, passou o tempo aqui E dá uma olhada nisso aqui O nosso chá de revelação tá pronto Tá tendo a produção A galera vai colar aqui A gente vai fazer uma coisa bem pequenininha A gente não deixou pra passar na cidade e tal Mas só os convidados que eu conheço O padre não tá aqui O pastor não tá aqui Não tá on O Noronjo não tá on Muita gente não tá on Mas ó Olha o confidão É uma mulher solteira aí, pô Eu tô mostrando pra galera Que a gente tem o grande Davi Temos o nosso Caxiço A gente quer mulher, pô Não vai ser minha filha não, tá? Opa, explanou? Seu comando Não me faz esfaquear o senhor não Hoje não, seu comando Você explanou já? Não, então É porque a Amanda ela sabe Até onde eu sei ela sabe E daí uma hora eu falei da mulher Ela ficou meio tremendo na base Então eu acho que é mulher Eu vi azul porque ela mandou Mas eu acho que é mulher Essa Amanda aí não tem uma armada Pra apresentar pra nós não? Ela tem umas amigas pra apresentar ali A pré-doutora chegou aqui, ó Fala, doutora Então você tá de rosa e mulher, né? Mas não é mulher, sabe por quê? Porque eu ainda tô decidindo Gaguejou É mulher Ó, galera Cadê o corte da gravata aí? As doações, ó 45, 157 Só veio liso pra festa? Só veio liso? Eu convidei comando de polícia 00 de faque 01 de faque Só tem os mais cinco aqui, pô Opa, 300 mil, hein? 300 mil recebi aqui, ó Mais um milhão Que isso, rapaz? Já deu, já deu Já deu, já deu, já deu Obrigado E ó, guys Olha que da hora, mano Basicamente tem dois seguranças aqui também, né? Tudo bom, seus seguranças? Obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Eu achei que você tava com alguma intenção errada Não, não, não Não vou entrar na caixa, não Dentro da caixa tem revelação Se é menino ou menina Mas vai passar no telão Um vídeo também feito pelo Santa Group Que vai dizer Se é menino ou menina E aqui fora A gente tem também, ó A entradinha, né? Que são os dois ursinhos e tal O balãozinho colorido Tá muito lindo isso aqui, velho Oi, oi, oi Oi Uma foto com vocês Vem cá Pra já Cadê a mandinha? Venho aqui Eu fico no meio Morra, sua amiga veio de calcinha? Meu Não, isso aqui não é Ah, velho, para Sua amiga tá de calcinha, amor Eu não tô Eu queria tirar uma foto com os comandos ali da polícia Meus parceiros Eu quero tirar uma fotinha com os comandos Já foi essa foto aqui? Já, já foi Já foi Tá rolando uma musiquinha aqui também, guys Não posso botar pra vocês, né? Mas ó, só um soltinho, Edson Tá legal, tá massa Olha que fotinha linda que vai ficar essa aqui, guys Ô, garçons Se possível os senhores servirem um champanhe pra galera Umas coisinhas Ô, ela é incêntica aqui, essa festa Eu tô com sede Ô, pessoal Vamos todo mundo se reunir aqui pra gente tirar uma fotinha? Vamos todo mundo se reunir junto? Vem aqui do meu ladinho, sacola Olha que massa que tá isso aqui, guys Uma coisa entre amigos Ô, a carsonete é solteira Que isso Nossa, olha que linda a decoração Olha que linda essa decoração, guys O pessoal aqui da cidade amassou, né? Ficou muito lindo Eles arrasaram demais Olha isso aqui Cara, esses eram exclusivos pra gente, guys Olha que lindo Ursinho Oi, gente Muito obrigada Por vocês estarem aqui hoje A gente tá muito feliz Nosso primeiro filho E eu espero que vocês aproveitem a festa Que venham muitos Com certeza E eu espero que vocês continuem com a gente Acompanhando É isso 50 filhos Que venham os próximos Pessoal, tudo que a Amanda falou Eu falo também Se foram selecionadas É realmente a dedo Quem acha que é menina Dá um grito Meu Deus do céu Quem acha que é menino Dá um grito Menina ganhou E eu também acho que é menina Mas tanto faz Vindo que saúde tá bom Guys, vai começar Então vai aparecer um vídeo aqui no telão Eu não sei como é que é o vídeo Eu não vejo Tô bem ansioso pra ver Ai, tô ficando nervosa Ah, tô nervoso também É bom, é o momento É o momento Pessoal, é 30 segundos de vista Eu vou prestar bem atenção Tô muito curioso pra ver, cara É agora, é agora, é agora Foi Nossa, olha que massa o vídeo Nossa, que massa O bag arrasou O bag arrasou É menino, gurizada É menino Aê Aê Mini sacolinha, rapaziada Cadê o tiro? Cadê o tiro? Meu Deus Tiro pro alto Eita Freula Pode gastar a mão, rapaziada Fazer o tiro de pé Foi mal, gente Perdão, perdão Perdão Eu acho que dentro daquela caixa ali Tem aí a informação Se é menino Menina, a gente já sabe Mas vamos pra caixa lá Então Bora Bora, bora, bora O que que tem nessa caixa, véi? É menino Caraca, que mapa da hora, guys O que que o Santa fez aqui Eles amassaram, mano Dá uma olhada Isso aqui, ó Os seguranças estão aqui Se posicionando já Porque essa daqui É a prefeitura São 15 dias de mandato já Que eu sou prefeito, guys E desde o começo Eu tava preparando aqui Pro grande golpe, guys Finalmente Eu consegui instalar aqui Junto com o pessoal Da cidade Os alto escalão Consegui instalar um viruzinho No banco central da cidade Eu sendo prefeito Eu acabo tendo acesso a tudo, né? Então com esse viruzinho A gente vai tirar 20 mil De todo cidadão E vamos se tornar a pessoa Mais rica Da cidade nobre, guys Ó Essa daqui é a prefeitura Acabei nem vindo muito pra cá E tal Mas é por aqui Que a gente vai fazer o golpe Vocês podem ver que aqui, ó Aqui, por exemplo É a sala do Stallone, né? Eles estão resolvendo uns negócios aqui E aqui tem um segurança 24 horas por dia Pra cuidar do Stallone, guys Que é aquele ali, ó Segurança Pra garantir que não tem nenhum atentado Contra o vice-prefeito, né? E já aqui do outro lado A gente tem a sala do prefeito, meus amigos Ó Essa daqui é a salinha Pra reunião e tal E aqui Pra um momento mais privado Reuniões Ou até mesmo Pra ficar aqui com a Amanda Amanda, tudo bom? Tudo bem? Oi, oi Como é que tá o nosso bebê? Então A minha amiga Luiz Daqui a pouquinho Ela tá chegando aí Eu queria que ela ficasse comigo Tá bom A gente chama ela aqui A gente pode botar quem você quiser aqui dentro Vai ter Aqui é o lugar mais seguro da cidade E outra coisa Eu preciso te falar algo Oh, meu Deus Ontem eu quase perdi o bebê, tá? Por quê? Eu não tô podendo me estressar Estive na consulta Aí hoje isso Vai ser complicado Amor, entenda Não tem nada de errado O que vai acontecer? A gente vai aplicar Eu vou entrar aqui no meu computadorzinho Vou acessar o Santa Bank Vou instalar o viruzinho A gente vai pegar Vai ser um imposto A galera vai entender como imposto Vai ser um impostozinho Pô, o que a gente já fez pra essa cidade? A taxa do carro tava em 2 milhões Eu abaixei pra 200 mil Ou seja, a galera já tá Por semana A galera já tá economizando o quê? 1 milhão e 800 mil Muito dinheiro Vamos botar o imposto ali de 20 mil Nos 60 mil cidadãos que tem É uma graninha a mais só pra gente, sabe? O pessoal não vai ficar tão bolado E outra A gente tem que pensar no nosso filho 20 mil 20 mil Vezes 60 mil Aí a gente tá falando aqui De 1 bilhão e 200 milhões Na nossa conta Não, vai dar pra comprar Umas coisinhas boas Pra criança, hein? Ó, essas janelas são blindadas, tá? Então pode ficar à vontade Então eu não preciso ter medo Nós estamos bem protegidos Muito Aquilo ali é tudo segurança nossa Tá vendo? Tipo, os caras chegando perto Aqui da prefeitura Os policiais já estão socando ele Não pode chegar perto E os policiais não serão cobrados Então por isso eles estão protegendo a gente É, os policiais vão ser cobrados do imposto também Mas eles não vão se revoltar Você tem certeza? Porque eles também vão ser cobrados Pro comandante ali Eu vou dar 5 milhões Pra ele pagar cada policial 100 mil Resolvido Vão ser cobrados 20 mil Vou receber 100 mil Adianta esse pagamento Pra não ter nenhuma confusão após Tá, eu vou resolver isso daí já Guys, começou o hacking já, pessoal Você pagou 20 mil reais Para a taxa obrigatória Do salário do prefeito Felipe Sacola da Amanda Na próxima 28 horas Será 50 mil Coisa boa Galera Isso daí já rodou No banco de todo mundo da cidade, véi Meu Deus Vamos ficar rico Daqui a pouco o dinheiro vai fazer Plim, plim, plim Na nossa conta, meus amigos Isso aí pode dar problema Que dar problema o quê, rapaz? Eita, meu Deus O cartel tá O cartel tá mandando mensagem aqui pra mim, véi E tá tendo tiro lá fora? E aí, prefeito Cobrando taxa de nós Meu Deus do céu E nossa foto Opa, meus companheiros É apenas para manter o salário Ô, chefe Isso daí é tiro? É tiro, sim A nossa equipe de inteligência já tá verificando o perímetro, tá? Logo, logo a gente dá mais informação pra vocês A gente só pede que fiquem aqui dentro Enquanto isso não estabilizar, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Pessoal, o cartel mandou mensagem pra mim Eles tão bolado com a gente Eles não gostaram da taxa Eu tô vendo aqui Ai, meu Deus do zero zero ainda Acabamos de recolher 60 milhões de dólares de imposto, meus amigos Olha que coisa boa Nossa É um dia de comemoração, né? Acho que a gente pode dar até uma festa, amor É, eu acho que até a nossa meta é até amanhã A gente recolher 1.2 bilhões A galera tá ficando bolada aqui, ó Primeiro ele tira, depois ele dá a bolsa à família Se for pra sequestrar ele, a barragem tá de acordo Meu pai amado Se juntar geral, quem vai defender esse pilantra? Que isso? Guys, tão lançando o hashtag sacola e pitimado Olha o que tão falando aqui, ó Prefeito Eu postei prefeito trabalhando muito Tenho um segredo pra te contar, amigão Seu filho pode nascer com umas covinhas nas costas Todas as facas tão vindo pra cima Vamos voltar por cima, bora? Ai, senhores Eu tô recebendo muita ameaça aqui, pessoal Eu acho que não foi uma boa ideia Eu te falei, amor Eu não sei A gente tá recebendo muita ameaça, velho Parece que eles vão estar em baixo desse lugar Meu Deus, tô organizando um protesto na praça Opa! O nosso scriptzinho aqui lançou mais 60 milhões na nossa conta Olha que delícia 60 e 20 milhões já Dinheiro tá subindo O Caxias tá me ameaçando? Isso Queremos o nosso dinheiro de volta Oh, meu Deus do céu Eu vou ligar agora pra eles Alô Comandante Caxias Oi O senhor tem que me proteger Eu sou o prefeito A primeira dama tá grávida Stallone tá aqui É um grande médico E o senhor me ameaçando no Instagram Comandante É só meme, pai Ah, é só meme Então é o seguinte, comandante Caxias Eu estou te dando aqui Convocando agora O senhor tem que comparecer aí com a sua equipe agora Aqui pra prefeitura Pra prestar apoio aqui no contingente Porque possivelmente vai ter uma invasão positiva Ô, sacola A gente tá aqui no Niobe Aqui contendo uns bandidos aqui E a partir disso aí a gente vai ir Pode ser? Fechou, valeu Comandante Caxias Moscando aqui nas ideias Você viu o comentário do LX na foto? Eu vou ligar pra ele agora Falar pra ele vir aqui Pra gente ter uma conversa DG, tudo bom, meu querido? Fala comigo Vem fazer uma visita aqui na prefeitura, meu querido Beleza Vai vir duas pessoas aqui que eu convidei O senhor pode algemar eles e trazer pra mim aí, tá? Esses aqui Pode algemar esses dois Esse mesmo Senhores Que presença ilustre e boa dos senhores aqui Presente hoje Quanto tempo Quanto tempo Eu vi um comentário na minha foto lá no meu Instagram Falando que meu filho ia nascer com umas covas O senhor tá ameaçando meu filho falando que você vai matar ele? Não Covinha são as costas não Um corvio Por que um corvo? É uma marca de nascença, entende? Mas por que você quer me dizer isso daí? O que você acha que pode ter acontecido pra mim? Tá falando isso Você, no começo da relação Você encontrou a Amanda Você estava tendo um caso Enquanto eu namorava ela Agora Isso daí já passou Água passada Eu quero saber o que você quer dizer com as corvinhas aí Você ameaçou o meu filho? Não, jamais Eu não ameacei o seu filho Eu só falei que talvez ele possa não ser seu Pode não ser meu? Não, na moral Pode ser que não seja Eu não tô falando o que é ou o que não é Eu tô falando Pode matar o outro também, oficiais? Não, não, não Calma aí Deixa eu falar Posso falar? Não falei nada Calma aí, sacola Calma aí, sacola Vindo amizade aqui, mano Calma aí Pode matar, oficial Executa-se, cara Resolvido Ô, louco Amor do céu O que foi? Tamo com 600 milhões na conta Meu Deus Eu vou depositar esse dinheiro, cara O dinheiro não tá caindo direto na conta, não? Não, ele cai direto no meu bolso Eu não sei porquê Meu Deus, mas é perigoso Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Guys, eu vou sair daqui pra depositar o dinheiro rapidão Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Tá tranquilo, acho que dá pra sair Senhores, dá pra sair, será? Prefeito Se o senhor precisar com urgência Eu vou chamar dois da guarnição aqui pra acompanhar o senhor até o veículo Mas não é indicado, não Só se for em caso de urgência mesmo Pior que a urgência mesmo Eu preciso ir no banco rapidão Positivo Solicito dois da guarnição aqui pra acompanhar o prefeito até o banco, por gentileza São esses dois oficiais aqui? Isso, isso Vamos lá então, pessoal Bom dia Boa tarde, boa tarde O problema é onde é que é o carro? Onde é que pega o carro aqui? Bem aqui na frente tem um bleep, senhor Tá, vamos lá então Vamos lá, vamos lá O prefeito tá saindo Quem tá no telhado fica com ele na mira, por gentileza Eu vou indo até o bleep ali Guys, agora, a partir de agora, qualquer momento que eu sair é um perigo Foi, o senhor consegue entrar? Não, eu vou no outro carro aí atrás do senhor Eu vou até o banco só Ô, merda É seu filho, senhor? É melhor meter o pé Melhor voltar, melhor voltar Isso daí é o ônibus da greve Ai, vamos voltar, vamos voltar Vem na greve, vai, vai, vai É, vai, 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 vai Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim É o ônibus da greve Meu pai amado Começou o ônibus da greve, guys Pessoal, tá tudo sob controle Eu ia lá no banco Mas acabou não dando Porque chegou dois ônibus aqui lotados Mas tá tudo certo Eles tão fazendo uma greve fácil É Lotado? Lotado de infede Que isso? Olha o tiro que comeram E esse tiro é o quê? Eu acho que tá tendo um tiroteio lá, pessoal Peraí, esse cara quer matar o prefeito mesmo Cadê o reforço dessa merda? Cadê esse prefeito? Tão entrando aqui Liga pro Caxias, liga pros comandos Fala que precisa de QR urgente aqui Nossa, que segurança merda que eu tenho, velho Tá aqui, ele tá aqui Abre essa porta aí Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, ele tá aí Peraí, 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 pessoal Ei, tô com a mão na cabeça Tô com a mão na cabeça Ei, ei, peraí, pô Minha esposa tá grávida Ô, segura aí Tô com a mão na cabeça Segura aí Tô com a mão na cabeça Peraí Eu tô com a mão na cabeça Ei, tô com a mão na cabeça Calmou, calmou Minha esposa tá grávida Peraí, pô Vai, prefeito, vai, 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 vai Calma, 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 pessoal Calma Peraí, senhora Ô, a minha esposa tá grávida, senhores Minha esposa tá grávida Você não cumpriu nada o que você falou Calma, senhores Calma, calma Vamos conversar O irmão, o Norojo sabendo Ele vai ganhar a parte dele, ô, seu bu Era pra você tá me ajudando Era pro Japão, tá ajudando Pegaram a mulher do prefeito, senhores Eu dou 10 milhões pra cada um agora Pra vocês ajudarem a resolver isso daí E tirar eu daqui Não tem, acorda O senhor tem que ter impeachment Me solta aí, rapaz Me solta aí, mano Eu tô com vocês, pô Peraí, o prefeito tá com vocês, pessoal Ei Cala, cala Cala, cala É o Japão me ajudando aqui Ô, Japão Tem uma segurança dele ali, velho Vamos perguntar, vamos perguntar Vamos perguntar onde que o cara tá Nossa senhora, olha quanta gente ali, guys Meu Deus do céu Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui Parou, vou dar bala Bora, 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 bora Boa, moleque É o Japão aqui? Não, aqui é a Meder Ah, valeu, pessoal da Mederinha O Paulo que mandou vocês? Não, não, não A gente veio por conta própria Ô, valeu Pessoal, preciso de tirar minha mulher de lá, velho Urgente Fecho, a gente vai juntar os caras Vai descer pra lá de novo Vocês vão meter bala em tudo lá? Não vou matar todo mundo Me solta aí, me solta aí Luizinho, eu trouxe o cara, Luizinho Eu mesmo, Luizinho Não, 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 pera aí, pô Eu bati nele não, Luizinho Não bati nele não, meu Deus, cara Tá no mesmo time, ele tá no mesmo time Luizinho Luizinho, eu te dou o que você quiser Eu preciso de tirar minha mulher de lá, mano Ela tá com meu filho Luizinho, a mulher dele tá Bora lá, bora lá, bora Bora que tu deixou os caras te pegar, velho Mano, eu te encontro, eu tenho segurança muito ruim E também tem 20 pessoas lá, né E agora o que a gente faz contigo já é perder o Playboy Ué, mas pera aí, vocês estão contra mim ou a favor de mim? Eu acho que a favor, né Ah, então tá, então me solta aí Eu preciso ligar pra minha esposa, cara Ela tá mandando mensagem aqui, pelo amor de Deus, Luizinho Me solta aí, velho Mas e aí, cara, mas e aí? Luizinho, eu tô com um dinheiro aqui, Luizinho Só me solta aí, que tá bom de falar com isso, cara Luizinho, deixa eu falar com a minha esposa, Luizinho Pelo amor de Deus, só me solta aí, cara Eu vou deixar, vou deixar, vou deixar O único que eu conheço é essa Amor, como é que você tá? Onde é que você tá? Já volto Como é que você tá? Amor, eu tô na prefeitura ainda Não tiraram daí? Tem alguém apontando arma pra você, alguma coisa? Não As pessoas que estão aqui estão falando que estão me defendendo É o pessoal do Japão? É Fala pra eles te tirarem daí, Amanda, de alguma forma Tá bom Eu vou pedir o pessoal da Medeirinha ajuda aqui Pessoal, eu preciso de vocês ajuda a tirar a minha esposa de lá, velho Mano, pode chegar lá e matar todo mundo? Só não mata ela, né Olha aí, rapaziadinha Ó, Luizinho, uma ajudinha aí, ó 10 milhões pra você, pra se distribuir pra galera Bora chegar, bora chegar, bora chegar lá no Dá um milhãozinho aqui Não, eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto É aqui, guys, prefeitura, cheguei Nossa, olha quanta gente ali, mano Todos eles querem me matar Meu pai amado Calma, calma, eu vou trocar de roupa aqui Deixa eu ver como é que tá a cena aqui Tá, tá, o bagulho tá caos mesmo, hein Nossa, olha ali como é que tá, Amanda Stallone tá aqui, cadê Amanda? Os caras dominaram a prefeitura, pessoal E eu não sei onde é que tá Amanda Oi, amor Onde você tá? Eu tô indo pro Japão Você não tá na prefeitura? Ó, aqui Mas eu tô na rua agora, você pediu pra eu sair daqui Um lugar seguro Ué, mas não tentaram te matar? Não Eles estão me protegendo Pera aí, o Japão, pelo visto, ele chegou aqui e tá resolvendo as coisas, guys Vai pra um cativeiro Não, tô falando sobre cativeiro aqui Ó, pegaram o Stallone Tá, a Amanda conseguiu fugir, guys Pelo visto, ela tá no Japão Agora tem que tentar tirar o Stallone daqui Tô fazendo ele de efêndio que a arena vai pro cativeiro, guys Vamos resolver essa parada aqui Vou resolver isso aqui sozinho, tô nem aí Vamos lá Beleza Cinco Seis Sete Bora, 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 bora Stallone, corre pra cá, Stallone Stallone Vem, 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 vem Entra Entra, entra, entra Ah, não, merda Entra, entra, entra Entra Stallone, entra, entra, entra Entra Stallone Bora, bora, bora Bora, bora, bora Obrigado, seu prefeito Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Os caras estavam te sequestrando ou estavam fazendo o quê? Tavam tentando me levar para o mundo ilícito Ah, entendi Não queriam que eu vá dessas informações Mas a gente tava enrolando Tá, a Amanda tá indo pro Japão, cara É, parece que ela tá bem Tá, e essa galera atrás de mim aqui? Acho que eles tão atrás de mim pra matar a gente Desce, desce, desce Definitivamente é pra matar a gente É Desce, filho, desce, desce Abaixa a cabeça aí, Stallone Abaixa a cabeça, Stallone Abaixa a cabeça É médica, é médica Liga pra Amanda Liga pra Amanda E fala pra preparar o pessoal do Japão Não tem o telefone dela Qual é o telefone dela? Não sei, dá um jeito Calma, liga pra Ayla Achei, achei, achei Primeira dama Primeira dama Prepara a tropa do Japão Prepara a tropa do Japão Que o cara vai subir aqui Precamos de reforço Cheguei aqui com o seu prefeito Stallone, fica aí Que o pessoal vai te segurar aí, tá bom? Merda, merda, merda Mata esses caras É o Felipe Mata esses caras Mata esses caras Mata esses caras Mata, 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 mata Mata Não mata eu, né? Não mata eu Meu Deus do céu Não mata eu, mano Não mata eu, caramba Meu Deus, velho Eu sou o prefeito Eu vou te proteger Eu vou te proteger Vai, protege aí, meu parceiro Não mata eu Os caras tentam matar eu também Manda, onde é que você tá, Amanda? Onde é que você tá? Eu tô no Japão Eu tô no Japão Aqui, eu vou tirar pra ela Vem aqui, me segue Me segue, me segue Ah, tô indo, então Boa, os moleques do Japão fizeram a segurança aqui, velho Você tá doido, doido Que situação tensa Chama o médico correndo Ô, meu Deus Acertaram o Stallone? Aham, quem que é você? Solta ele Eu sou o Felipe Sacola Solta ele Valeu, 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 valeu Amor Amanda Ai, meu amor Eu tô nervosa Você tá bem? Eu também Meu pai, meu pai, meu pai Ai, a chama, boa Agora tá bem? Eu também, eu também Mano, eu pensei que você tava sendo extraindo a gente, cara Que não, que traindo o quê, velho A gente tá junto, Noronha e assessor Sim, pô, claro, claro Agora que eu fui, né? Eu vou levantar o drone aqui Já volto Olha, guys, tá começando uma invasão feia aqui, hein? Olha isso, os caras invadindo por todo lado Coitado do Japão Ainda bem que o Japão tão com isso aqui pra gente, mano Tá maluco, velho Ó, muita gente querendo matar o prefeito Gente, bora, bora, bora no Cazu Bora no Cazu Vai na frente, Caiqueira Vai na frente Tá, bora, bora Eu também vou, Felipe Deixa eu ir pra mim Ai, caramba Travou tudo aqui Vai, Caiqueira, eu passo, né? Vai na frente, vai na frente Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Vem, Amanda, vem, Amanda Vem, sai Deixa o Caiqueira, deixa o Caiqueira Vai, vai, vai Espera o Stallone Espera o Stallone, Amanda Espera o Stallone, Amanda Não é pra ninguém entrar, não Desce aí Cadê o Stallone? Stallone, entra Opa, deixa o Stallone Bora, bora, bora Pra onde o senhor cair? Pra onde o senhor cair? Vai pro Caio Périco, mano Só tira a gente daqui Ah, pra mim aquilo Era só água Aqui é Caio Périco Ai, cara, você é um bom segurança Gostei de ser Ah, de nada, senhor A partir de hoje, pessoal Essa daqui é a nossa casa Agora que a gente tá com tempo A gente pode conversar Que estresse que foi, velho Não tô nem zoando Me estressei muito com isso aqui Que operação estressante Porque toda hora você sabe Que alguém ia morrer Amor, como é que você tá? Tentando me acalmar Mas acho que agora Consegui ficar mais calma Dá uma olhada Vem aqui ver a vista Que linda Nossa, o barulho do mar Você viu que tranquilidade Que vai passar aqui pra gente Pro nosso filho Que vai nascer aqui Sim, eu acho que aqui É um bom lugar Pra gente ter o nosso filho É, eu não sei o quanto tempo Que a gente vai conseguir durar Nessa casa Até a gente ser expulso, né? Essa casa é de quem? Então, não sei E podemos dizer uma coisa agora Hoje, fizemos história A partir de hoje Nós somos as pessoas Mais ricas da cidade nobre Meus amigos É isso Hoje, nada Nada vai poder parar a gente Eu vou construir uma favela Uma comunidade Pras crianças Vou botar creche E com o meu próprio dinheiro Com 600 milhões A gente pegou E mais dos 600 milhões Que eu vou pegar amanhã Antes do meu impeachment É isso, amor Nada vai poder parar a gente A partir de agora A gente vai ter dinheiro Pra comprar o que quiser E quem quiser E quem tiver com outra gente Vai tá com outra gente Guys, eu tô fazendo compras aqui agora No mercado Porque a mano pode vir Por causa da segurança dela Mas eu quero me matar Mas eu quero garantir A segurança dela, né? Fala, mano Tô terminando as compras Aqui no Carrefour Tá fazendo compras, amor Tô fazendo compras Pra gente ir pra casa É o seguinte, amor Eu tava aqui Na casa, na piscina Com as minhas amigas E algo aconteceu Os seguranças não estão aí? Eu botei dois seguranças aí Eu paguei 10 milhões pra eles, pô Não, amor Pode ficar tranquilo Que não é isso É o quê? A mão se estourou Tocou É o quê? E é pra ficar feliz ou triste? Feliz, né? Mas eu tô com medo O que tem que fazer agora? Agora eu acho que a gente tem que ir pro hospital, né? Ô, meu Deus Tá, tô indo, tô indo Vamos lá buscar a Amanda Galera, o helicóptero tá pronto Calma O que que faz? Aila, essa tá onde? A gente tá indo buscar a Amandinha Então, eu tô de helicóptero aqui É muito longe, gente A gente mora num lugar muito longe A gente também tá de helicóptero Mas é que eu já tô na casa Não é mais fácil levar pro hospital? A gente tá no HP Norte, então Tá, então eu tô indo pro HP Norte Amor, deixa eu te carregar aqui Oi, pessoal Muito obrigado, amigas Amanda, vamos junto Vamos lá Assim como? Ai, meu Deus Como é que eu carrego? É Foi Bora, meus amigos O mini Felipinho vai nascer, rapaz Todo mundo pronto, então? Bora Sim Amanda, como é que você tá Quanto tempo a gente tem? Eu não sei Eu tô sentindo dor Ai, meu Deus do céu Ai, o que eu faço? Tá doendo Não sei Você vai ter filho? Vai ser cesárea Ou vai ser parte do normal? Vai ser normal Calma, amor Calma, vai ficar tudo certo Tá eu aqui no piloto, pô A gente vai chegar Isso que é o perigo A gente vai chegar bem rápido A velocidade de estar aqui agora, pô Urgência, urgência médica É o doutor Ayla Tudo bom, doutor Ayla? Doutora Pode vir aqui dentro Doutora, meu filho tá nascendo, doutora Ô, meu pai amado O que que faz agora, doutora? Ayla Cadê a Ayla? Cadê a Ayla? Não é a Ayla aqui? Coloca ela aqui, ó Chegaram Meu Deus do céu Amor, deita aí Ai, amor Deita aí Ayla, Ayla Já chegou, já chegou, Ayla Calma, calma, calma Socorro, cadê a Ayla? Ai, que dor Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, doutora Ayla, ajuda Socorro, doutora Vem cá, pega ela, pega ela Ainda bem que tem bons médicos aqui, né? Meu Deus do Big Mac vai nascer, mano Que Big Mac o que, rapaz? É Felipe, sacolinha, guiar Caralho, presidente E agora? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Que sofreu o que, rapaz? Cadê minha filha? Ah, tá, Amanda Oi, pai, oi, vô Esse aqui é o pai da Wanda, guys Ele não aparece muito nos vídeos Vai, vai É pra eu entrar? Vamos entrar, vamos entrar Socorro Nada alterado Respira Tá sim, tá muito alterado Como que tá o batimento em ela? Tá um pouquinho alto Tem que ir Ai, morri Meu Deus, o que aconteceu com meu noivo? Passou mal Ele desmaiou Tô nervoso E a gente pode ficar na sala de cirurgia Ou tem que ficar ali fora? Lá fora, por gentileza Você arriscou o bebê, ô seu velho sem vergonha Por quê? Porque você entrou na sala, velho Ah, e você? Eu sou limpinho, você que é sujo Eu tô nem banhando de mim pra cá Ó, se meu filho nascer Ah, rapaz Tá bebendo sim, pô Eu vou beber agora também Porque eu tô nervoso Momento especial pra nós Eu acho que tinha Eu tinha que entrar pra ser a fotógrafa Não é do momento Cadê o meu pai? Cuidado com a minha filha Eu não posso entrar, amor Eu não posso entrar Estamos olhando você, Amanda Estamos dando apoio moral Tira foto minha aqui Tira foto minha Aqui, aqui Deixa eu filmar aqui Tira foto Vai nascer Cadê? 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 Cadê ele? Ele tá chorando Cadê ele? Calma aí, ela vai dar um papinho nele ainda A gente vai dar um papinho nele ainda Calma Qual que é o passaporte da criança, Amanda? Não sei qual que é a passaporte Então não nasceu ainda não Ele tá aí Tá aí dentro Ele tá aí Tá aí dentro Vai sair Calma, ele tá aqui dentro ainda Tô atirando Calma, tô atirando Calma aí, calma aí Ô, filho, qual é o seu passaporte? Calma aí, deixa ele se preparar lá Tá doendo, amor? Tá doendo? Muito, amor Eu seguro sua mão Segura minha mão, amor Tá vindo Meu Deus Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo na cabeça, tá aí Tô indo na cabeça, calma Vamos, doutora Aila Vamos, doutora Aila Nasceu aí ó não dá para trocar amor então fala primeiro eu amo a mamãe bem resolvido fala eu amo a mamãe pelo amor de deus eu amo papai alegria nasceu a criança o carro embora eita freula o helicóptero meu filho nasceu gurizada vamos comemorar todo mundo junto aí eu tô comemorando eu tô comemorando eu olhei para trás eu vi o disparo vamos comemorar junto gente alegria alegria pô chegando de gás passou dois dias já nossa criança aqui ó já fala nasceu pouco tempo e tal mas já já tá falando olha que coisinha mais linda velho esse é o nosso felipe valeu no primeiro dia de kart meus amigos olha só que da hora você já sabe notar pô você é você é o felipinho sacolinha guiar aliás felipinho aguiar só carlinha pô você já nasceu com o que com o sangue da dos pilotos correndo na sua veia meu neném mas aí ele também tem meu sangue né ué seu sangue não é de boa pilota não sei e quer testar testar agora pô vamos lá vamos no kart pela primeira vez eu tô segurando ele felipe papai vai te ensinar agora a andar de kart tá bom você vai me seguir deixa a mamãe e o segurança na frente vou eu vou te ensinando tá bom você acelera tudo e ali na frente vai fazer a curva tem que frear então vai vai vamos ver se faz a curva começar a fazer curva vai lá tudo e ali na frente se freia 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 eita pela moleque desenrolado mano é a competição e família três dois um valendo muito fácil muito fácil eita bateram a mano bateu bora sacolinha bora sacolinha júnior ganha do pai eita pro segurança é burro segurança vou fazer a curva de uma maneira burra vai devagar mas não bate isso aqui vai ser fácil hein gás só no drift do kart vai não amor tá tudo certo ó papai vai te ensinar outra coisa tá vendo quando a mulher for perder uma competição você deixa ela ganhar que ela vai ficar feliz vai vai te ensinar isso daí droga bate aqui aqui também vai aprender lá batemos batemos tô preso ai ai ela passou a gente que droga passou a gente vamos pegar ela vamos pegar ela eu vou pegar ela ah droga ela ela ganhou pô ganhou amor ganhou como será que eu ganhei a gente bateu todo mundo bateu ali teve um acidente primeiro passeio de helicóptero do nosso filho como é que tá sendo filho tô gostando felipinho sacolinha a guiar júnior papai vai te ensinar a pular de paraquedas eu espero que a gente não cai você vai no qual a sua vez não vai pular sozinho não então vai comigo não sabe o lado de paraquedas não não vai perder senão pode pular primeiro segurança boa sorte tomara que abra o paraquedas dele abriu abriu tá agora é o seguinte se segura em bem que o papai vai ter que carregar os três três dois um e pulamos ai meu deus tamo bem tamo bem ó sempre o paraquedas pai é bom segura aí você usa o cabelo para segurado aqui em mim tá gostando que o felipinho muito vento eu não tô não só cuidar para não morrer eu espero que paraquedas abra calma 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 aqui tá tranquilo ó no hospital ainda meu deus do céu ai pousava você demorou muito para abrir esse paraquedas vamos de novo eu não vamos de novo pô bora três dois um e ó o salto ai ai nossa meu deus deu quase tudo errado o nosso segurança morreu tá parece que o helicóptero atingiu ele não tá encontrando ele ai 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 na direita não encontrei ele não não tô vendo ele não não segura vamos pousar na dp segura amor amor abre esse paraquedas ai pousamos abriu paraquedas pessoal meu filho nasceu gurizada olha aqui nasceu oi presta o helicóptero ai para a gente pular de paraquedas vamo lá vamo lá valeu gurizada vai pular de paraquedas eu devolvo o hélio daqui a pouco ai eu posso pular também posso pular também você tem paraquedas não eu pego lá em cima a gente vai pular aqui prepara o paraquedas e vamo uuuu 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 ele fez rapel olha que burro ele desceu de rapel lá será que ele pegou a pegou o piloto rapel não morre eu acho deu bom olha que vista linda olha o helicóptero ih o helicóptero ta caindo acho que eles não pegaram o P1 não ah não vai cair não não pegou 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 sim vão cair na água ai caiu caiu olha o cara caindo ali ai é verdade não sabe nadar calma ai calma você segura ele amandinha vou soltar vocês ai vou soltar boa segura ai deu errado deu errado vocês estão bem cuidado cuidado com ele ai 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 cuidado sai 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 eu posso pular sozinho pode pular sozinho nem não nem pensar papai deixou papai deixou papai deixou papai deixou não a mamãe deixou muito perigoso ah então ta bom vamos embora amor antes que esses policiais prenderem a gente você quer se assassinar você quer ficar sem ele falou merda ai ele é Felipinho né sabe o que você quer pega amor pega pega amor não eu vou pegar mete a porta nele amor pô Felipinho pô moleque pô ah é o negócio vai ficar opa errei o negócio vai ficar sério agora então seu policia venha 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 seu policia ai não pera ai pera ai atirar da cabeça é sacanagem ó ó ó calmou guarda a sua faca tá tirando vai ver seu policial você vai vir a cidade que eu tenho medo de policia vem no rolas o bueno que vem no rolas vamos ai ó se eu gemo se eu gemo a minha esposa ta bom vou embora se eu gemo a minha esposa o gemo seu banco safado bom vamos lá então peça carona aqui vocês tem que acreditar no proleto Felipe opa pelo visto vocês estão com problema ai no L tá não vocês estão vocês estão com problema no L aí não 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 Por sorte, eu tenho paraquedas, hein? Vocês não têm paraquedas, mas eu tenho. Valeu. O único outro vai cair. Resolvido. Pousamos? Caímos. Filhinho, papai vai te ensinar o primeiro cabofreio da sua vida. Cabofreio! Vamos lá, cabofreio, gurizada. Agora essa parte do papai foge porque eles vão atirar da gente, entendeu? Uhum, tudo bem. Nosso filho, será que ele tá assistindo? Tá gostando? Ó, dessa parte todo mundo se junta para vir matar a gente, tá ligado? Mas o papai é bom no cabofreio, ó. Cabofreio! Papai é bom, papai é bom. Foge, foge, foge. O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Cabofreio! Cabofreio e acabou tudo. Caraca, moleque. O que aconteceu aqui? Não sei, acho que tem hack lá. Tenho certeza, real. Tá, frio, né? Essa é a parte que a gente foge do carro, tá? Meu Deus, meu Deus. Foge, foge, foge. Tirei a crença de perto. Salvei o Felipinho. Salvei o Fico. Não, você conseguiu fugir. Guys, vocês sabem que eu comprei aqui uma mansãozinha em Caio Périco, né? Eu tô me escondendo aqui porque tá todo mundo atrás de mim. Depois a gente pegou o dinheiro da galera no último vídeo lá e tal, né? E, ó, o que eu tô fazendo, mano? Basicamente, cuidando da minha plantaçãozinha de mamona, que serve aí como anti-inflamatório e tal, né? Aqui, ó, cheia de prantia pra nós. Tem meu segurança ali. A Amanda tá morando comigo aqui. O nosso filho também tá morando aqui. E é isso. Esse tá sendo o resumozinho. Eu vou mostrar pra vocês uma diária aí na nossa fazendinha, né? Até vou esperar a poeira baixar e tal. Daí logo mais eu volto pro meu gabinete. Volto a ser prefeito. Me resolvo com as facs lá que tão tretadas com a gente. Deixa eu falar com o segurança aqui. E aí, pessoal? Tudo certo por aí, mano? Na par de Deus, mano. Como é que tá a situação você, Amanda? Eu sei que vocês têm uma tretinha, vocês dois aí, né? Não, eu considero ela uma amiga. Ah, magrinho, mas lembra que a gente explodiu ela, pô? Ela não gosta muito de você, não, pô. Mas eu sou certo pelo certo. Ela errou... Ela é facão, entendeu? Facão o quê, o magrinho? Tu se submeteu a voltar com ela, então eu tenho que respeitar, né, mano? Você vai ficar no salão, anda comigo. Botar uma! Toma! Ela tá brava, né? Desculpa, desculpa, chefe. Desculpa o caramba, desculpa o caramba. Que isso, que isso, amor, que isso? Era o chefe da minha segurança, amor. Pra fazer isso, não. Ah, tô nem aqui, falou besteira, isso aí. Não, era o chefe da minha segurança, pô. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Fiquem atentos, as dondesas. O perigo principal aqui, vocês estão ligados, é facção que tá bolada comigo, vim tretar. Eu vou trabalhar um pouco, tá bom? Bom, guys, vamos fazer o nosso trabalho. Eu ainda tenho acesso ao painel do banco, né? Eu tenho acesso a tudo, então... Tá na hora da gente rodar aquele nosso scriptzinho mais uma vez. Salário prefeito. Vamos cobrar a taxazinha da galera. Hoje a gente vai cobrar uma taxa de mil reais dos cidadãos aí, né? Que é aquele impostozinho básico, meus amigos. 3, 2, 1 e... Cobrado. Vai aparecer uma notificação na tela de todo mundo escrito que eles foram cobrados e tal. E aí vocês vão ver o negócio que vai ficar teço, mano. Mil reais, prefeito. Você tá passando fome. Que merda é essa? Ladrão, começou. Eu vou pegar, vou pegar. Você tá destruindo minhas cercas. Vem que começou, super sua. Cuidado pra não cair. Meu Deus. Mão na cabeça, doutor. Mão na cabeça, mão na cabeça. Pode descer aí, padrão. Calma, oxe. Que isso, que isso? Mão na cabeça, mão na cabeça aí, doutor. O que os senhores estão fazendo aqui na minha... Executando o mandato de busca e apreensão, doutor prefeito. É isso que a gente tá fazendo. Não falei pro senhor que eu ia pegar o senhor com a bandidagem? Caraca, meus seguranços são muito burros, velho. Senhor roubando o dinheiro da população aí pra bancar esses luxos seus aí. Essa só fazenda clandestina aqui. Bancando chá de revelação de criança aí. Você tá ficando o quê, maluco? Vocês não tem prova nenhuma, tá? Primeiro de tudo. Segundo, o que eu cobrei dos cidadãos é justo. O que eu cobrei foi imposto. Usa essa quantia milionária aí pra ficar financiando fazendinha particular. Financiando crime organizado. Todo dinheiro ele tá indo pra prefeitura pra pagar juiz. Tá vendo que agora tem juiz? Não tinha juiz antes, pô. Paga juiz, paga isso, paga aquilo. Tá indo pra lá esse dinheiro. Tá indo pra lá. Aham, tô sabendo. Eu vou trazer o cara e pode comprar tudo isso daí, mano. Tá indo pra bandidagem aqui. E quem que é essa bandidagem aqui que tá parada aqui? São meus seguranças. O senhor vai ficar aqui e eu vou bater um papinho com eles aqui. Pode deixar pra mim. Amor, eu vou ligar pro Stallone. Stallone? Alô? Opa! Stallone, eu preciso de ajuda urgente aqui, mano. É, eu tô na minha mansão. Lá onde é que eu te mostrei a última vez. Eu preciso de ajuda urgente, véi. Tem a... Eu preciso de autorização do governador pra tirar os policiais daqui. Eles querem investigar toda a minha mansão, mano. Isso aí não pode, não. É, eu estou chegando, seu sacola. Beleza. Não, não. Não vai dar mudagem nenhum, não, cara. Mas vocês perceberam isso daí, guys? Stallone. Vou ligar de novo pro Stallone. Oi, seu sacola. Que merda é essa? Então, seu sacola. A casa caiu. É tudo bandido até vocês? O cara que tava atuando de frente diretamente com nós aqui, ó. Vice-prefeito. A casa caiu, o seu sacola. Ué, tá pau. Colocando a palavra na boca do meu chefe. Nem que a pau. Eu nunca... Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada. Pode, vice-prefeito, hein. Vocês acham que vai ser assim? Todo mundo encosta na parede aí. Vocês vão prender o cara por quê? Vocês vão prender eles por quê? Eles são meus seguranças? Cadê o magrinho? Ô, magrinho. Que isso? Ô, que isso, polícia? Ei, não, não, não. Que isso, mané? É assim que a polícia civil funciona, meu irmão. Nossa. Palhaçada isso aqui. Se tu não ficar esperto, o senhor vai ser o próximo, hein, prefeito? A gente some contigo e com essa fazenda aqui em dois piscar de óleo. Com as plantações aqui de maco. Não é maco isso aqui não, mano. Isso é mamona. Chama o perito aí. Tá aqui, doutor. Ah, tu é o perito, velho? Tu trabalha na civil, irmão? A casa caiu para o senhor. Tu sempre quis ser o prefeito, né, velho? Foram os capagas que eu contratei para matá-lo. É o quê? Aquela tentativa de homicídio, eu encomendei. Você falou isso na frente do civil. O civil não vai fazer nada? Não vou fazer nada porque ele tá alinhado com nós. Ele é um esquema de delação premiada. Ele entregou toda a palcatragemina que você fez aí. Amor, vai pra algum lugar aí, amor. Ok. Mete o pé e, sei lá, se esconde, sei lá. Amor... Você tem que apelhar essa criança que tá vindo aí e não deixar esse vagabundo aqui tomatão. Já veio a criança, pô. Bora, senhor novo prefeito. Era isso que eu queria, né, Stallone? Desde o começo. Era isso que eu queria desde o começo, senhor sacoal. Você vai prender um vagabundo entre assos, você acha que sou humilhante, coisa que eu não sou, pra botar um outro aí que é com certeza humilhante? Negativo. Nunca concordei com as suas promessas. O senhor tentou me matar naquele dia. Me explica, então, como é que você é o top 3 dos mais ricos da cidade? Os 500 milhões. Você contou pra eles que eu te dei esse dinheiro? Negativo. Estou trabalhando muito. Um médico com 500 milhões da conta? Sim, muitas horas de trabalho. Eu posso ligar pro meu advogado, pelo menos, doutor? A gente vai chegar no tribunal, você vai falar com o seu advogado lá no tribunal, doutor. Fica em paz. Pelo visto, você já vazou a informação, né? Que eu tô sendo preso. Eu tô recebendo umas mensagens aqui, ó. Solta meu prefeito. A galera vai se revoltar, o povo me ama. Só tá iludido. Só teve um que me apoiou no chat, galera. Você pagou o comandante Caxias lá, corrupto da PM lá, que mantém a milícia aí, que te protege. Paguei mesmo. Eu não consegui comprar civil, galera. Isso não deu certo. Prefeito, com sua cabeça, tá valendo mais do que eu tenho no banco. Meu Deus, o cara ofereceu 30 milhões pra falar o dia que tá o prefeito. Arrancando dinheiro de pobre. Meu Deus, a galera não gosta de mim, não. Aí, ó, surpresinha pro senhor aí, ó. Sua casa caiu hoje, prefeito. Ah, tem repórter aqui? Onde que tá o mestre da corrupção? Aqui mesmo? Que mestre da corrupção? O que, rapaz? Esse aí é o mestre da corrupção. Aqui, esse que é o indivíduo? Luxando com o nosso dinheiro. Não é isso mesmo, senhor? Eu não quero dar entrevista, não. Não quero dar entrevista, não, tá ligado? O senhor vai dar entrevista. Precisa, é necessário. Eu não quero. Eu não sou obrigado. População precisa estar a par do seu roubo. Então, você quer que eu fale a verdade pra televisão? População, o que eu fiz pela cidade nunca vai fazer. Eu abaixei o preço da taxa dos carros. Os senhores pagavam 200 mil por semana na taxa do carro. E eu pagava um milhão. Eu baixei pra 200 mil. Vocês estão economizando por semana 800 mil. Cidadãos da cidade nobre. O que eu fiz por essa cidade, ninguém nunca, jamais irá conseguir fazer. E os 50 milhões no Chad B? Dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Foi cobrado imposto. O dinheiro é da cidade. Esse imposto aí foi cobrado mil reais. Uma taxa mínima de imposto. Foi cobrado pra manter essa prefeitura. Pra ter juiz, pra ter advogado. Pra ter pessoas que defendem os nossos cidadãos que passam fome nas facções, nas comunidades. População tá comigo. Eu vou sair daqui. Pode ser sem o meu cargo. Porque o Stallone, que tá aqui atrás de mim, esse mentiroso aqui inventou um monte de prova pra polícia. Mas, população, você tem uma coisa que eu vou dizer? Preso, eu não saio. Se acontecer qualquer coisa, vocês sabem onde é que é prisão. Sem mais perguntas, ô senhores aqui. É uma ameaça isso aí, doutor? Eu só acho que a população sabe quem tá do lado certo, quem é o criminoso real aqui. Doutor Stallone e Noel que botaram um monte de prova irreal em mim aí. O acusado senta aqui pra esquerda. Senhor Felipe. O senhor é meu advogado? Isso, eu mesmo, senhor Felipe. O senhor é o Mark, né? Vou voltar a representar aqui o senhor hoje. Caraca, isso vai ser preso, será? Os senhores, todos os que vão compor aqui a sessão já estão presentes? Os senhores. Então eu declaro aberta aqui a sessão de julgamento do prefeito Felipe Sacola, um gestor público aqui da Cidade Nobre. Em função da suspeita de diversos crimes, a gente vai apurar os fatos nessa audiência. É necessário que os senhores contribuam com a verdade sob pena de falso testemunho. Correto, senhores? Sim, senhor. Mentiroso, cara. Mentiroso, eu não usei pra crime não, mentiroso. Fique calado aí, doutor, senão a coisa vai ficar feia. Calado você, rapaz. Tu me respeita, eu sou o prefeito. Por favor, mantenham a ordem. Meritíssimo, eu peço perdão aí, é que é difícil você ficar sentado aqui quando você é um cara tão injusto, ajudando tanta população a ouvir essas mentiras, cara. Pode ficar tanto aí que a gente vai alugar aqui e a gente acabar a favor de assistir. O senhor está sendo defendido corretamente pelo doutor Marcos. Pode deixar de ser um advogado. Não acredito no senhor do DCI, isso aí é por... Desculpa, mas é por quê? Eu peço por gentileza o senhor ficar em silêncio, né, pra gente poder continuar a prosseguir aqui na audiência. Será que o senhor não pegou, Gai? Não, a gente pode prosseguir com o relato aí. A fazenda dele, doutor, peste de mac... Peste de co... Tá no nome dele, Gai. A verdadeira, tá no nome dele, a ilha. A ilha tá no nome dele, a fazenda dele... Não é mamora, não, não mente. Pode me encaminhar o teste químico, gente. Com certeza, comandante de Toronto, busca a caixa com as provas lá na nossa viatura lá e traz pra apresentar pro pessoal. Isso é uma calúnia. O senhor prefeito, tudo que ele faz é pelo bem da cidade e pelo bem do povo. Mentira. Prosseguindo, toda plantação de... Toda plantação de mamona feita na ilha é visando simplesmente o setor industrial. O prefeito, sendo o principal fornecedor, ele vai estar conseguindo fazer essa redução porque ele consegue ter valores mais acessíveis pro povo. Infelizmente, alguns supervisores que cuidavam da plantação dele, que podem não ter gostado, de fato, ter plantado essa planta. Porém, nunca foi nada autorizado pelo senhor prefeito. Eu pedi pros funcionários botar mamona. A hora que a polícia chegou lá, falou que era maculha. E daí eu faço o quê? Eu não sou especialista. Eu nunca usei essas coisas aí, não. Eu sou contra isso, pô. Nós vamos analisar agora as provas que foram trazidas ali na sala do júri. E dentro de alguns minutos, nós retornamos aqui com a sentença. O senhor nunca vai conhecer um homem tão honesto e inocente nessa cidade. O senhor prendendo ele, o senhor vai dormir de consciência tranquila, doutor. Eu cobrei a taxa ali para manter a prefeitura. Manter a prefeitura aqui, manter o seu salário. Manter o salário dos policiais. Era pra isso a taxa. Que negócio absurdo. Tudo que eu fiz foi pelo povo. Falei o que ia acontecer com o senhor aí. O senhor vai conhecer o setete. Vamos lá, vem. Vamos ver se tu macho. Vai conhecer o setete aqui. Vai, vai. Vamos. Mostra. Não, deixa ele mostrar. Deixa ele mostrar pra todo mundo. Mostra pra todo mundo o que você fez. Mostra que você matou os quatro pessoas lá. Mostra. Você é um criminoso. É isso que ele quer que você faça, tá ligado? Mostra, vai, bate. É isso que ele quer que você faça. Você é um criminoso. Seu frango, bate. Bate, seu frango, bate. Eu ainda sou o prefeito. O senhor tá me chamando de vagabundo. Eu vou te botar na cadeia, seu merda. Tu não é mais prefeito. Eu sou prefeito. Eu sou... Ainda eu sou prefeito. Cadê o juiz aqui? Tudo que eu fiz... O juiz. Gente, espera aqui, por favor. Todo o dinheiro que eu peguei foi pra manter a estrutura. Eu construí isso aqui, ó. Não tinha prefeitura antes, pô. A mamata acabou. Não tinha tribunal. Não tinha tribunal antes. Bom, de antemão, antes de proletar a sentença, a decisão desta corte, eu quero agradecer ao trabalho de excelência da Polícia Civil por nos fornecer todas as provas, a materialidade necessária pra que cheguemos a uma sentença justa. Esse cara vai me julgar, velho. A corte, essa corte ao analisar as provas, não há medida mais justa a ser adequada à situação do prefeito do que o impeachment, por não ter a ficha limpa, claro, e também a prisão de 140 meses, 140 anos, correto? Pelo crime de peculado e de responsabilidade fiscal. O senhor já pode algemar ele, viu? Daqui ele já sai algemado direto do dever, correto? Ah, com consequência, com consequência, com consequência, o doutor Stallone é declarado o novo gestor público da Cidade Nobre, declarado o chefe do executivo da Cidade Nobre, que faça uma boa gestão, que nós não tenhamos que repetir esse tipo de júri aqui, porque não é uma vontade da corte aqui estar julgando os gestores públicos por quem a gente tem o máximo respeito. Eu declaro aqui, então, a audiência encerrada com a sentença prolatada em desfavor do senhor Felipe Sacola, o declarando condenado e preso durante 140 anos pelo crime de prevaritação, corrupção, ocultação de patrimônio e responsabilidade fiscal. Os senhores nunca vão ver um cidadão que fez tanto pelo povo quanto eu. Isso aqui foi armação. Foi armação do Stallone. Foi armação. Foi armação do Stallone. Foi armação da polícia. Seu vagabundo, corrupto. Acabou o teatrinho. Sabe o que eu vou fazer com você? Já que você ganhou essa brincadeira aqui, errou. Mas o que eu fiz por eles, abaixando taxa de carro, ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez. E sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou atrás. De cada pessoa que você é próximo, vou cortar a cabeça de cada um que estiver perto de você, entendeu? Você era a pessoa mais influente da cidade e eu peguei o senhor. Eu não tenho medo de ninguém, doutor. Então tá. Oficialmente, o juro de direito declara como prefeito a partir dessa data, senhor Stallone. Nossa. Guys, se ninguém me salvar, o que significa 140 anos de prisão? É perco do personagem. Ou seja, Felipe Sacola, ó, morreu. A gente nunca vai jogar com o Felipe Sacola. Senhores, eu abaixei a taxa do carro dos senhores. Os senhores pagavam um milhão por semana, agora vocês vão pagar 200 mil. Eu ajudei os senhores. Vocês estão acabando de mil reais de taxa que eu peguei. Mil reais de taxa que eu peguei, cara? Vocês estão perdendo por causa de mil reais de taxa? Essa caixa de veículo. O que que adianta? Esse monte de carro. É o carro do morôs. É o carro do morôs, guys. É o carro do morôs, guys. O que que significa isso aqui? Tá preula. Tá preula. Manuel, pelo visto. Entra, entra. Essa é a tropa do Zacola. A tropa do Japão, rapaz. Chama, moleque. Só não bato eu, velho. Eu tô agachado aqui, ó. Só não acerta eu, pelo amor de Deus. Pera aí, pô, vou matar eu, velho Vou matar eu assim, pô Pera aí, pô, vou matar eu assim, pô Sai, prefeito, sai, prefeito Caraca, é o Japão, rapaz Chama Preso ou não saio Entra na SW4 Preso ou não saio, moleque Essa aqui? Entra, entra, Amanda, entra Amanda tá aqui também? Eu tô aqui, amor Por que você tá aqui? Tá vestido de Japão ainda Vai pra maçã do Doróis Toma, preso a gente não vai Mano, eu amo vocês, galera Eu amo vocês, galera Preso ou não saio daqui? Alô Doutor, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá caguejando por quê? Tremeu na base? Porque que houve essa safada É, então, doutor Traição, né? A partir de agora tem um prêmio na sua cabeça 10 milhões pra quem veio trazer você Mas eu vou atrasar agora Adeus, eu não quero nem que ele responda E todo mundo aí Que veio contra mim Inventou provas Falando ali Ah, da minha plantação ali De mamona e tal Inventaram que era outra plantação Todo mundo que fez isso daí A gente vai atrás Eu tô indo no jurídico agora Pra ver se a gente encontra alguém Dessa espécie de pessoas aí Que foram tudo contra mim Que fizeram comprobando de Corrupto, né? O bagulho é o seguinte, pessoal A gente vai procurar Quem for Aqui do jurídico Quem tá aqui comigo? É o general? Caiqueira? Henrique? Que magrinho, né? Positivo Vamos procurar alguém do jurídico aqui, pessoal Ah, Helio, tá sendo carregado É pra entrar e dominar tudo lá dentro Já vamos entrar agora, ó Entra o gêmeo e a alegria Vamos lá? Bora Bora, 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 bora E aí, playboy? Bom? Oi, rapazes E aí? Como é que o senhor está? Ah, estou de mal a pior Ô, pessoal, é esse aqui mesmo? Peraí, volta aí Esse aqui, caramba Calma aí, calma aí Não, não, não Antes de vocês me sequestrarem Deixa eu passar a troca de novo Que eu tenho pra passar pra pessoa E você já Perdeu já Ela já tá chegando já Cala a boca Cala a boca dele Cadê os outros? Cadê os outros? Eles estão olhando Tem mais gente aqui ou não tem? Vai embora Tem mais gente ou não tem? Vai embora, meu irmão Não tem? Quem chegar perto e partir agora Mete bala Pede pra galera se afastar Bora que vai dominar esse lugar Vem aqui, rapaz Que isso, cara Vem aqui, rapaz E aí, gurizada Tá limpo, general? Tá limpo? Tá limpo, tá limpo Ah, então beleza Bora, meu parceiro Segue a gente aí Todos esses caras que a gente vai pegar Vai ser pela vingança, meus amigos Magrinho, Titanic nele, cara? Tá bom Sem tábua dessa vez Só amar E aí, meu príncipe? Tu faz o que no jurídico, cara? Infelizmente ainda não faço nada, entendeu? No jurídico hoje, cara Era da PM Pô, mano Tava no lugar errado na hora errada Que situação, hein, cara? Tava ali pra entregar uma troca de nome Pra uma pessoa, pô Aí é complicado, entendeu? Você sabe o que aconteceu comigo, mano? Hum? Eu fui condenado a 140 Não foi meses Anos Anos De prisão Sabe por quê? De forma injusta O juiz ali foi comprado E todos do jurídico A partir de agora Vão pagar Entendeu, irmão? Eu entendo Eu entendo a sua parte Mas Entendo a minha, cara Eu sou um cidadão de bem Infelizmente Estava no lugar errado Na hora errada E todo mundo do jurídico Eu sou muito cruel, magrinho Eu sou carioca, né, mano? O que você acha De eu ligar pro Stallone? Ô, Stallone Trazeria aqui, né? É, ele é meu parceiro Então Se eu falar com ele Que eu preciso fazer um negócio Com ele Ele vem até mim Deixa eu falar Tá, beleza Mas vamos depois desse jurídico aqui Mas eu gostei Obrigado, mano Você sabe Foi ele que me traiu, né? Não Sério Como que não? Eu não sabia, não Mano, é ele que me entregou Pra polícia civil Ele que jogou todas as próprias E virar o prefeito Ele confessou isso aí pra mim Por isso que eu tô com raiva Nossa, não Então nós vamos pegar esse rato, então Vamos, eu tô doido Pra pegar ele, general Você quer que eu esquematizo tudo? Por favor Vocês vão buscar ele? Boa, moleque Boa, busque ele lá É, meu parceiro A vida é triste assim mesmo, cara A vida é triste, né, mano? Você tá trazendo alguém aí já? Eu tenho dois pra você Ah, e do jurídico ou não? Você não vai acreditar Quem que eu tô aqui? Stallone? Não é ele Mas é forte como ele Tá, então fechou Eu tenho cara Acabei de chegar Vamos ver Quem são os presentinhos Que o general trouxe, velho Vai, vai Opa, é o Asa Negra esse aqui? Não, advogado da cidade aí Opa, doutor E esse aqui é quem? Esse policial? Esse é a polícia do presídio Só fazer gracinha lá Tu é advogado, advogado do quê, mano? Advogado, faço tudo aí na cidade O senhor me acusou no tribunal? Acusou, né? Um dos advogados que foi contra você E ficou do lado Ah, então você foi contra mim lá Você foi advogado do outro lado, cara Eu não tava no seu acusação Todo mundo fala isso Eu vi o vídeo das câmeras E ele tava presente Ah, é? Olha pra cá, então Pra bater aquela fotinha Aquela selfie Vamos lá, aquela selfiezinha Olha aí, olha pra todo mundo Vira pra cá Você aí, ó Vai virar comida de tubarão baleia Mais três Vou postar lá, rapaz Isso aqui vai ser meus troféus Os senhores me acusaram injustamente 140 anos de prisão Nenhum vira ao meu lado Só pra botar o Stallone como prefeito, mano Vocês são uma vergonha pra população Calma aí, calma aí, calma aí Eu nem tô do lado do Stallone Vocês não Vocês não Todo mundo Ah, todo mundo vai falar Eu não fiz nada Eu não fiz isso Magrinha e caiqueira Vocês que são os top aí Eu vou decidir vocês o que vocês vão fazer aí Com o primeiro aqui, ó De cabelinho branco Pode decidir, já pode fazer Esse traíra aqui É Pode decidir o que vocês querem fazer Um, três, magrinho Um, dois, três Rodou Beleza O policial aqui Eu acho que ele não fez nada, né Ah, mas só dele ser polícia Eu já tenho vontade de matar Não, não, não Os policial é amigo, mano O problema são uns que são corruptos lá Que foram contra mim, pô Chegaram lá na plantação lá Escolacharam nós É, não, mas é só alguns Que são meio assim, mano Nem todos Esse aqui eu não sei o lado dele Vai passar batido Porque o patrão deixou Peraí, peraí Tá no braço dele aqui? Tá pensando, né Toma tempo pra pensar Não, não, abaixa o braço aí Polícia civil Comandante Teranuel Pode matar Quebra, mano Felipe Vai Eita Todos da civil são comprados Eu vou reunir meus meninos É só você me falar a hora Que você quer que eu marco com ele Mano, pra agora se quiser Agora? Ué, se der Ah, dá sim Então, vamos lá Vamos pra cima, vamos pegar ele Deixa eu avisar meus meninos aqui Tá implorando pra não morrer aqui, ó Mas então, cara Eu tô pensando sobre esse aqui Esse aqui, ele tá no jurídico e tal Mas querendo ou não Ele não fez nada, né Ele não tava Ele não era do jurídico na hora É, mas ele sabe de muita coisa E se ele sair daqui Ele vai avisar pros outros Eu não sei de nada Vai criar cobra, chefe Será que no jurídico não tem um do bem, pelo menos, irmão? Não pode ter ponta solta Você vai confiar na ponta solta, Felipe? É, não deixa não, mano Vai criar cobra Mas como é que a gente vai saber que ele é corrupto ou não? Nós vamos encontrar com o Stallone daqui a pouco Pra ele sair daqui e avisar o Stallone que é casinha pra ele Eu nem sei quem é o Stallone, eu nem sei quem é o Stallone Eu nem sei quem é o Stallone Não, nada, solta ele pra ver se ele não vai te acusar de homicídio que a gente matou o doido. Pronto, resolvido. Pronto, resolvido. Pronto, resolvido, bora. Vamos lá na minha mansão lá, ó, sacola. Vou dirigindo. Guys, já pegamos três aí que estão envolvidos naquela criminalidade que o Stallone fez, mano. Vocês sabem da história, né? O cara, de propósito, entregou um monte de coisa, inventou um monte de provas só pra ele virar o prefeito. E conseguiu, né? Aí, galera, já tá desenrolado o bait, já liguei pros policiais aí que estão na nossa folha de pagamento, né? E, ó, tudo isso daqui é gente aí da tropa do general. Ele falou que ele vai vir aqui pra apresentar o Stallone e tal. Só que a gente vai incriminar o Stallone pra levar ele preso, porque muita coisa ele faz errado, né? Só que, assim, até hoje a gente não conseguiu prender ele. E agora a gente vai ter uma prova concreta. Vou ligar pra um policial que é comando a polícia pra ele resolver essa bomba, tá? Fala, meu querido Stallone. Ó, tá ligando, guys. Bom, deixa eu te falar. Já tô com os meus meninos aqui pra apresentar pra você. Você consegue colar aqui na mansão? Tá agarrado agora? Ah, não, não, não. Pior que eu já tô todo mundo aqui, levar todo mundo aí na HP vai ser... Quanto tempo você acha que vai demorar mais ou menos? Deixa eu esperar esses 10 minutos então, fechou ou falou? Ô, general, manda uma foto de todo mundo reunido aqui, das meninas também reunidas. E daí fala bem assim pra ele. Pô, é que a galera tá na correria e tal, e o pessoal queria muito te apresentar, fazer uns negócios futuros, sabe? Tenta dar uma pressãozinha nele, mano. Ah, tá, tá. Vai lá, menina. Fica do outro lado lá que eu vou tirar uma foto de todo mundo, vai. Pessoal, o estalão tá chegando, já vou ligar aqui, ó. É hoje que nós vamos pegar aquele piloto. É hoje, pessoal. Isso aqui é o comando da polícia militar, junto com o Caxias, ou seja, tá na nossa folha de pagamento, tá ligado? Alô. E aí, doutor, o senhor tá enrolado agora? Opa, tô tranquilo, pode falar. Tá tranquilo. Então, meu querido, o que acontece, cara? Eu encontrei um peixe grande aqui, é o tal do nosso prefeito, ele vem aqui num lugar pra vender munição, arma, falando que ele é fechamento de outras facções, sabe? Eu acho que o senhor deveria prender esse cara. Qual que é a localização do mesmo aí? Vou tá te mandando aqui agora, tá bom, seu polícia? Mas olha, comandante, é aquele nosso esquema, tá ligado? Entendi, entendi. Se ajuda aqui, nós ajuda depois. Fechou, deixa comigo. Aí, ó, guys, já liguei pro comandante, então, deixar tudo certinho. Já vou ligar aqui pra outra na folha de pagamento, pra caso esse aqui não venha, mano. Vou ligar pra outro policial pra ter uma prova. Ó, esse aqui é o Goiás. Ele tá na nossa folha também. Alô. Opa, tudo bom? O senhor tá ocupado agora? Tá enrolado? Tô tranquilo, pode falar. Meu parceiro, é o seguinte, então, o atual prefeito aqui, ó, Stallone, ele vem aqui na nossa casa, cara, que a gente tava curtindo, e ele veio aqui vender arma, munição, ilícitos, tá ligado? Eu acho que o senhor deveria vir aqui pra dar uma olhada. Opa, é uma denúncia grave, hein? Vamos averiguar agora. Bom, são os dois comandantes que tão na minha folha de pagamento, guys. Eles, obviamente, não vão falar em ligação comigo por causa disso daí e tal, né? Mas, pessoalmente, a gente dá uma ajudinha de um lado, dá uma ajudinha de outra. Tá alinhado aqui com a polícia já, tá? Ô, ô, Felipe, ele tá chegando, acabou de mandar mensagem. Eu vou receber ele lá fora, junto com as meninas. Eu vou receber também, como seu segurança, tá? Pode ser, vem, vem, vem. Vamos pegar o Stallone, guys. Ah, lá, é de helicóptero, eu acho. Ah, boa, boa. Ali, ó, o Stallone chegando, guys. Vai pousar em cima da casa. Cara, eu acho que tá bem muito antes da polícia, guys. Capaz de investigar aqui e perceber que ele percebeu o negócio, ó. Tô com medo, tem que ser muito rápido a parada. Olha, olha ele chegando ali, ó. Ele é bom, não é, né? Vamos lá, vamos ver como é que é essa conversa. Fala, meu querido Stallone. Deus abençoe, lindão. Demorei, mas cheguei. Aí, ó, tá conversando. Hoje vai ser. Tama aqui esperando aqui pra apresentar pros meninos. Vou ficar aqui como se eu fosse soldado. Tranquilo, vem cá, deixa eu te apresentar pro pessoal. Boa noite, galera. Boa noite. Te trouxe aqui pra eles te conhecerem, né? E você conhecê-los também. Queria dizer pra você que a máfia, a partir de hoje, tá à sua disposição pra fazer a sua segurança, suas entregas aí, as coisas que você precisar. Pode estar contando comigo. De bola. Outra coisa também, né, que eu tava falando com você. Eu vou avisar que ele chegou. As meninas ali, ó. Fiquem na frente da casa, sirene desligada. E eu vou fazer uma doação generosa pra prefeitura. Eu quero estar sempre ajudando aí no que eu puder. Agora é a hora da doação e a gente vai colocar as coisas erradas nele. Doação de grana? Dinheiro. Também tenho muito celular. Tenho kit reparo. Porque meu filho é dono da mecânica, né? Então eu consigo agregar bastante pra você poder usar nos carros da prefeitura, entendeu? Temos carros blindados pra poder fazer a segurança sua. Tive que acionar um em segurança. Teve um casamento aí, foi sábado agora. Sim, sim, que foi. Você foi padrinho da minha filha. Isso, precisei da equipe lá. Consegui arrumar 20 homens, mas falta lá da militar, mas da civil. Olha só, ele tá andando com 20 seguranças. A única forma de eu conseguir pegar ele foi assim, com o Stallone e o general. Porque o general é amigo dele e tal, ele não imaginava que ele ia trair. Só que o general é mais meu amigo do que amigo dele. Eu vou só pegar as paradinhas ali. Posso colocar no seu helicóptero? Pode, pode. Aí, ó. Deu bom. Ah, moleque! Eu preciso ir lá na frente. Me dá a ordem de ir cuidar de lá. Peraí, só um minutinho. Meu querido, você consegue ir lá fora pra mim ver os carros lá, pra ver se não tem ninguém mexendo nos carros? Por favor? Sim, senhor. Eu só não posso falar. Vamos lá, boa. Vai segurando o Stallone aí. Vai segurando o Stallone. Boa. Senhores, é só vocês? Opa. Opa. A única história que vocês têm que comprar é a seguinte. Tá cheio de armamento e droga no helicóptero Stallone e ele vem aqui pra vender pra gente. E os senhores têm que fazer uma incursão, até porque, pô, um cara aí, um prefeito vendendo essas coisas, não pode ter, né? Positivo. Isso aí. Repórteres, acompanha isso daí que vocês vão ver hoje o prefeito sendo preso, amigão. Vem por aqui. Vem por aqui, ó. Queremos documentar 100%. Vem por aqui. Fiquem à vontade, senhores. O Stallone tá ali, eu recomendo já o Jamaire antes que ele fuja. Melhor vocês irem. Repórteres, dêem seu jeito. É isso que a gente faz do Cibergo, é, mano. Tentou dar um golpe em mim. Todo mundo aí parado, mão pra cima, todo mundo. Mão pra cima, ó. Todo mundo, mão pra cima. Mão pra cima, todo mundo. Vamos, 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 vamos. Que que é isso, cara? Tira essas armas aí. Tira essas armas aí. Tira essas armas aí, irmão. 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 Tira essa arma aqui pra mim, pra sua segurança, certo? Ah, agora o negócio vai ser bom. Mais um? Bom, meu, vamos ver se você vai reconhecer. Que o nosso queridíssimo vice, que assumiu a prefeitura ultimamente, aqui nos últimos dias, dizia limpo, contra os ideais do último vice-prefeito, ex-prefeito aí. Eu não tenho nada de ilegal. Haveriam contra-provas aqui? Foi falado aqui pra poder revistar o helicóptero. Vamos lá? Tá, o doutor Stallone está com porte legal de arma de fogo. Opa, Stallone, eu sou o Jô da Silva, eu acabei chamando aqui a polícia pra contar pra eles, porque o senhor vem até aqui pra vender arma, munição pra gente, porque você tem parceria com outras facções, né? E a gente tava não concordando com isso daí, tá? Qual é o seu nome? Jô da Silva, mas o senhor me conhece com outro nome, né? Ah, voz familiar, eu adoro. Tem uma voz familiar. O mundo gira, né? O porte de arma, ele é de um agloque, e você não está com agloque. Nossa, já começou errado ali. Não, o porte de arma é um agloque, e você está com um arpaio. Ele tem que destrancar aqui, destranca aí, por favor, Stallone. Nossa, deve estar recheado o helicóptero. Até ele tá revistando o helicóptero. Chegou o momento, meus amigos. O helicóptero tá vazio. Vamos ver se tá vazio. Eu sei que o rapaz ali tenha botado alguma coisa ilícita aí. É, o helicóptero não encontra vazio. Eu não botei nada. Não, o senhor plantou coisas ilegais aqui no meu galho. O perito, surgiu um parceiro agora? Amele igual essa... Essa droga aí pra estar confirmando? Então, ele vem aqui vender as coisas pra gente, mas a gente não aceita essas coisas não, entendeu? É que a gente é pessoa do bem. Estou vendo adrenalina e bandagem. Documento aqui, câmera. É, a gente tem um perito, e ele vai confirmar certinho qual que é o equipamento. O senhor Stallone, é assim que você chama aqui as suas drogas de adrenalina? É o codinômio? Não, é que é adrenalina e bandagem. Só pra esclarecer aqui pras redes, o que foi encontrado no Heli mesmo? No Heli se encontra com cláusse baseado e armas de fogo, certo? Nossa! É isso que o unidome... Isso aí não faz... É isso que a prefeitura e o hospital Albert Scherzer tá vendendo pro pessoal, pra população? Ou está lá, né? Vou ter que contratar meus advogados, porque isso é uma plantação ilegal que fizeram aí, ó. Só pra entender aqui, o senhor então quer o cabeça do ex-prefeito, é isso? O ex-prefeito que tava me coagindo. Agora ele nem vai acreditar nisso não. O general acordava com aquilo que ele fazia. As bagagens do helicóptero dizem o contrário, o armamento na cintura dele prova totalmente o contrário, não é a arma do porte que ele diz que tem. Tá, isso aí tá todo sendo implantado ilegalmente, então vou ter que requerer meus direitos e acionar meu advogado. Tá ferrado. Então até o momento, o senhor se encontra. Esse Heli eu peguei emprestado do vice-diretor lá do HP. Tá colocando a culpa pra outra pessoa agora. Isso é o que do HP, só pra entender? Eu tô lá de diretor do HP. Tá diretor? Então o seu inferior, você não tá averiguando o trabalho dos seus inferiores lá, além de um péssimo prefeito, é um péssimo diretor de hospital. Aquele pessoal ali seria o que, doutor Stallone, que tá com você ali? Ele ali, ele me apresentou aí como auxiliares dele. São pessoas do bem, pessoas do bem. Isso aqui. São pessoas do bem, é aquilo ali? São pessoas do bem, trabalhadores. Ô, foge, foge que eles vão revistar vocês. Foge, foge, foge. Só corre, só corre. Corre vocês também, se vocês estiverem armados. Aí ó, sumiu. Limpamos as provas também. O senhor foi pego em flagrante pelo artigo 302 do Código Processual Penal da cidade. O senhor vai estar sendo encaminhado até a prisão aí, pra gente poder estar coletando o seu depoimento e estaremos também visitando o seu hospital lá pra poder conversar com seus subordinados. Mais um peixe de corrupção aqui da parte do senhor Stallone da prefeitura da cidade. Eu peço que faça uma perícia nas mãos do senhor de cabelinho branco aí e cheque pólvora na mão dele. Ele estava mexendo no meu édito. Pode, pode fazer, pode fazer. Pode fazer aí, perito. Olha aí, perito, a mão dele. Bomber. Pode fazer, por favor. Pálvora só, Mike, quando ele atira. O que eu tenho na cintura aqui é só a minha glock que eu tenho o porte. Positivo. O perito averigou a mão do cidadão e não tem início nenhum de pólvora, nada de ilegal. Do safado e do sacola. Pessoal, com a licença dos senhores aí. O senhor tá sendo preso. A gente vai acabar de fazer depoimento na delegacia. O senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo que o senhor disser poderá e deverá ser dado com o senhor no tribunal. O senhor tem direito a um advogado, a uma ligação e a um copo d'água. O senhor entende os seus direitos? Sim, chegou. O delegado e os demais podem estar encaminhando ele pra desviatura lá. Rodou, rodou, rodou. Deixa eu ver a foto aqui. O senhor vai solicitar o mandato aí pra poder interrogar o seu vice lá do hospital que o senhor incriminou. Dizendo que ele capturará dele. Recebi essa foto agora. Stallone está sendo preso. Eu falei que a verdade prevaleceria. Parabéns, polícia. Aí, ó, recebi a foto. Eu não posso falar que eu tava aqui. Tá indo um comboio pra prender o Stallone, guys. Dá uma olhada aqui, ó. O policial já tá levando. Vai pra cadeia, vai ficar com ficha suja. Depois vamos abrir um tribunal igual abriram comigo. E já era, meus amigos. Já era pra esse Stallone safado. Vai pra cadeia, vai pro chilindro. Ó o lugar que eu não fui. Ele vai ir. É, Stallone rodou, rodou, rodou. Doutor Stallone, acompanha a gente. A imprensa tem mais alguma coisa pra perguntar. A partir do momento aqui, vocês vão ter que aguardar do lado de fora. Olha só que foto linda aqui, ó. Do Stallone preso. Tem o meu álibi. Isso é a maçã do safado do sacola. Ah, mano. Vou provar o contrário. Não vai provar, não tem que provar. Não vai conseguir provar. Ó a galera botando aqui a hashtag Stallone preso. Stallone preso. Se ferrou, rapaz. Ai, ai, ai. A vingança é um prato que se come quente. Vou pegar uma roupa de policial civil aqui, guys. Pra poder entrar. Ó, seu polícia, desculpa aí. O comandante liberou a minha entrada. Positivo? Positivo. Tô passando com o comandante ainda. Atual prefeito da cidade tá agindo com corrupção. Porte ilegal de armas pesada. Porte ilegal de arma leve. Porte de munição acima do permitido. E tráfico de drogas. Correto? Foi tudo implantado ilegalmente. Rodou. Missão concluída, pessoal. Stallone oficialmente preso, meus amigos. Cê tá doido, doido? Agora sim, hein? Cadê? Olha lá ele. Olha lá ele. Agora oficialmente preso, ele vai ser julgado amanhã por seu mente e vai tomar aquele impeachment baroto. Olha aqui, ó. Olha ele com a roupinha de presidiário. Eita, preula. Olha ele com a roupinha de presidiário aqui, velho. Eu acho que eu tô devendo pros senhores aquela marmitinha de um milhão, hein? Opa, para aí agora esse carro, gentileza. Não, calma aí. Depois de ver isso daí, eu tenho que juntar esse dinheirinho. Mas os senhores cumpriram muito bem a função de vocês, tá bom? Vamos pegar o juiz agora, guys, que me acusou ontem no tribunal, meus amigos. Esses caras não andam com segurança nem nada, então vai ser fácil. Vem, 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 vem. Bora, playboy. Bora, playboy. Mão na cabeça aí. Bora, rapaz. E aí, seu juiz. Tudo bom? Fala, seu prefeito. O senhor tentou me incriminar, né? Botou 140 anos na prisão, parceiro? É, o nosso sistema aqui já acusa a pena, né? Agora nós vamos trocar o papo. Nós vamos trocar o papo agora, irmão. Vamos lá, vamos levar ele no carrinho pra tocar uma ideia? É, seu juiz. Foi o senhor que deu a sentença, né, cara? 140 anos de prisão. Você achava que ia ficar barato, irmão? Você quer que eu leve ele pra onde, doutor? Boa pergunta, mano. O que é que ele vai fazer comigo, meus queridos? 140 anos. Você acha que eu não tenho amigo, cara? Eu tô fechado com a Turquia, irmão. Eu tô fechado com os parceiros. Você acha que... Vocês vão tudo rodar, meu parceiro. Não era pra você falar Turquia, né? Mas agora vai ter que matar ele. Mas a gente vai matar ele. Eles vão matar eu? Você acha que ia deixar barato o povo? Você não pode lembrar de nada, né, que tá acontecendo aqui. Gente, mas isso aqui é uma... A jurisdição tem que ser imparcial, UNA. A gente não pode... Mentiroso! Você não foi imparcial em nenhum momento, cara. Não podia fazer nada diferente do que manda a lei, meu querido. Noel botou quatro pessoas lá no paredão e ficou os caras desarmados, velho. E eu falei isso daí. Eu tinha prova, vocês não deixaram nem falar sobre isso. Abriu uma investigação lá no jurídico. A gente vai levar pra promotor e investigar. Você acha que eu consigo chegar perto do jurídico sem ser preso, cara? Eu tô com mandato de prisão pra mim. Não consigo chegar perto de lugar nenhum. Ô, prefeito, nós contribuímos com a segurança, prefeito. Contribuiu com o quê? Quando tentaram entrar no fórum. Vocês tomaram tiro lá, vocês não aguentaram meio segundo, mano. Foi o Japão que isso entrou lá e me salvou, irmão. Foi uns 150 pessoas, né? É, aí contribuiu com o quê? Mas vão fazer o quê? A polícia não chegou a tempo? Me acusaram por Marinho Juana. Marinho Juana tinha naquela porcaria de hílio. Eu tava passeando por lá, mano. Pelo amor de Deus. Que bagulho injusto. Não, não. As provas que chegaram pra gente foram todas apreciadas de maneira imparcial, senhor Felipe Sacola. Foi, foi sim, foi sim. Olha aí o seu filho. Rapaz, você vai fazer isso na frente do seu filho, da sua esposa, meu querido. A gente tá conversando só. Não, não, eu já sei o fim dos meus colegas de trabalho lá. Me falaram hoje que o senhor tava com uma intentativa aí de rechaça aí ao tribunal de ontem. Amor, esse daqui é o juiz que me condenou a 140 anos de prisão. Ah, ele. Imparcial. Deixa eu ligar pro Noel aqui. Boa noite, comandante Noel. É, doutor. O senhor anda meio faradido, né, doutor? O senhor checou o seu WhatsApp? Não, não, não. O senhor viu quem morreu ontem? Deixa eu ver quem morreu aqui, doutor. Aquele seu promotor lá que você usou lá pra me acusar acabou morrendo do nada. Olha as ameaças, hein, doutor. Olha que estranho, comandante Noel. Aqui na minha frente tem o quem? Ó, o juiz. Comandante Noel, por favor, comandante Noel. Vou triangular o sinal do seu telefone aí e eu vou mandar o pessoal. Triangular, vai triangular aquilo lá, rapaz. Isso aqui é só uma amostra do que eu tô fazendo. Já era o promotor, já era o juiz. Daqui a pouco vai os dois juízes também. E por fim, você. Aí, ó, tá dada a ameaça já. O que a gente faz isso aqui, mano? Eu acho que... Libera, velho, libera a gente. Libera o sistema que te puniu, prefeito. Bom, foi vocês. Felipinho, o que tá acontecendo aqui, a gente vai fazer uma brincadeira. Não tem ameaça nenhuma, brincadeira. Por exemplo, ó, Titio tá brincando aqui, ó. Brincando de ficar algevado. Fica quieto, seu cara. Polícia é ladrão, né? Isso, brincando de polícia é ladrão. No caso, a gente é a polícia, que a gente é os mocinhos. E eles são os ladrões. Você consegue ir lá na festinha, Felipinho? Eu vou ficar ali fora. Te amo, Felipinho, sacolinha, Guiá Juniorzinho. Vou levar ele pra lá, então, amor. Continua o seu trabalho aí. Tchau, pai. Vamos continuar brincando aqui. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Quer fazer as honras, Ronald? A corte da cidade nobre não temerá frente às ameaças feitas pelos bandidos. Fala muito, rapaz. Aí, ó, cê é um merda pra nós, rapaz. Cê é um merda. Caga na sua cara, rapaz. Eu vou roubar ele, que eu sou ladrão, velho. Ó, guys, tô com o Ronald aqui de novo, porque é o seguinte, passou um tempo e a gente vai até o jurídico ali pra ver se tem outro pessoal ali que fez a nossa acusação lá aqui, porque esse pessoal foi tudo comprado pelo Noel. Tá tudo certo aí, Ronald? Tudo certo, vambora. Vambora. Ó, tá, tem dois ali, tem dois. Tem dois. Dá uma olhada, galera. Vamos pegar esses, cara. Vamos dar uma investigada. Vamos trocar um papo aí. Deixa eu ver se são eles, né? Opa, rapaziada. Vamos trocar um papo ali, rapaziada. Satisfação, irmão. Coisa rápida. Coisa rápida. Como é que tá os senhores? Como vocês estão, mano? Primeiramente uma boa noite pra vocês aí, entendeu? Senhores, vocês estavam na minha acusação lá? Quem é você? Eu sou o Felipe Sacola, que os senhores me condenaram a 140 anos de prisão. Você tá lá como promotor. Asa negra. Eu sou defensor público. Promotor não é defensor. Promotor é acusador. O senhor é jurídico e não sabe disso? Quero saber quem que é o senhor. O que que você trabalha aqui? Qual que é a sua responsabilidade pelo meu julgamento? O que que o senhor fez no meu julgamento? Eu não fiz nada. Eu sou segurado. Ah, você é segurado? Mas você não era promotor até agora? Você não era promotor? Não, eu sou segurado. Eu sou segurado especial. Poxa, esse papo não tá batendo, hein? Não tá batendo. Senhor, o negócio é o seguinte. Eu não dei nada contra o jurídico, até que eu ajudei vocês. Liberei porte-fuzil. Liberei um monte de coisa. Só que os senhores me acusaram de diversas provas ali que são inconclusivas. Os senhores não deixaram eu falar sobre o que o Noel fez, que ele matou quatro amigos meus, tá ligado? A gente até pode trocar uma ideia e, tipo assim, tentar negociar, porque eu também não quero morrer. Não, claro que não. Ó, Magri, esse daqui é responsável também pelo meu julgamento ali de 140 anos. Eu vou deixar ele com você aqui, tá bom? Eu dou 20 milhões pra quem me ajudar. Pra quem matar ele, eu dou 20 milhões. Vou te ajudar. Resolve aí, Magri, valeu. O que que eu faço com o senhor agora, asa negra? Eu não fiz nada, eu sou a pena de segurança lá. Não, você é promotor, não mente pra mim, mano. Sou segurança, tô falando sério. O senhor, então, que deu a sentença final da minha prisão. Joga limpo. Se você jogar limpo, a gente pode conversar bem. Tem um outro cara lá, que chama-se Negra Asa. Acho que você confundiu. Eu sou filho dele, entendeu? Ah, ótimo. Resolvido. Não, tipo, sabe a cara de filho adotado? Senhor Asa Negra, os senhores acabaram com a minha vida. Vocês me condenaram por 140 anos por crimes que eu não fiz. Se tivesse sido os crimes que eu fiz ali, tipo, pô, pagar imposto, pagar imposto errado. Mas também como que eu vou defender você se o povo todo acusa você que você... O povo me ama, cara. O ladrão fica recebendo 10 mil a cada um minuto do povo. O povo pagando muito de imposto. Cara, eu recebi 22 mil de imposto e eu abaixei a taxa da galera pra galera economizar 800 mil por semana, véi. E a galera vai aclamar de 20 mil, o povo me ama. Vocês estão levando eu pra DP2? Eu sou coronel na DP2. Ótimo. Que isso? Que isso? Eu fui coronel na DP2, estão levando eu na DP2. Se alguém ouvir minha voz, você tá morto. Nossa, você tá tendo reunião aqui, hein? Se você falar alguma coisa pro Chapstall, eu vou te matar. Calado, porque nós estamos no blindado, nós podemos ir embora aqui bem de boa, viu? Se alguém ouvir minha voz, você está morto. Melhor que calar a boca. Silêncio aí, amigão. Pedrão, você vai te ver. Ah, tem coisa pra nós. Que pesão. Opa, Caixinha, Caixinha, me ajuda aqui, eu acho a médico. Ah, você não fez isso. Nossa, cara, você não fez isso. Você não fez isso. Você não tem amor à vida não, né, meu amigo? Você não tem, agora você vai morrer. Você não tem, você não tem. Você acha que eles vão te ser conhecido? Não, vamos negociar, vamos negociar. Quanto que vocês querem que é pra me deixar? Negociar, agora não mais. Você não tem amor à vida não, né, meu amigo? Não, quanto que vocês querem, peraí, vamos negociar, vamos negociar, irmão. Ronald, já fiz a parada antes, agora é você. Ah, não, peraí, fui eu, fui eu que... Ah, não sou eu, não sou eu agora. Grava aí pra mim. Fechou. Grava pra mim. Não, relaxa. Você quer que eu grave e poste no Insta direto? Ah, não, não posta não, porque os caras vão ver que foi você e você não tá procurado. Não posta não. Não mata não, não mata não, não mata não. Tira uma foto só, então. Últimas palavras. Para de chorar, últimas palavras. Eu só queria mandar um abraço ao meu filho. Ah, eu também queria mandar e você não deixou mandar. Você pegou, me tirou lá, o gemado, não deixou nem dar o tchau pro meu filho, mano. Era tudo que eu queria. Eu queria mandar um abraço pra ele e a minha mulher. E eu queria tudo dar um abraço, meu filho, dar um último beijo pro meu filho. E agora eu tô aqui procurado, cara, fugido por sua culpa, véi. Essa é a verdade, sabia? Gole meu coração. Eu posso ajudar... Ajudar com o que, ô seu ramelão? Você é ramelão, rapaz. Vou cagar em você também. Melhor não, melhor não que aqui. É do lado da DP, os caras vão ver. É? Não tem medo da noite, meu Deus. Noel. Próximo é você, mano. Próximo é você, esguiu-se, mano, cara. Deu certo. Deu certo. Boa, moleque. Agora só meter o pé daqui. Nem eu acredito no certo, mano. Nossa, a hora que os caras me perceberam, o cara aí sabe que eu ia morrer. Mas acho que você entrou na emboscada, meu. Bora, bora. É blindado. É full blindado isso aqui, irmão? Com certeza? Full, full. Pode ir, pode ir. Full blindado? Só bota o cito, só. Vambora. Rapaz, tudo cito. Deu bom, deu bom. Já era, já era. Já era. Seguinte, pessoal. Eu acabei de descobrir uma coisa, uma informação quentíssima, mano. O Noel, o cara que tá nos procurando aí, 140 anos de prisão, ele vai ter uma reunião com o jurídico agora, nesse momento, onde é que ele vai, possivelmente, conversar com os caras pra me prender e tudo mais. Só que assim, eu tenho uns bons contatos que já me informaram. Já chame a nossa gang de mercenário porque a gente vai pegar, finalmente, o Noel e dar o fim dessa história aí de 140 anos de prisão. Então, ó, aqui eu tenho o general que chamou a tropa dele. Aqui a gente tem o Jimmy também, que coordenou toda essa tropa. A Gabi aqui atrás. Todos esses caras aqui, ó, tão preparados pra guerra, pra pegar o Noel. E aqui tá os blindados que eu comprei pra gente fazer a operação top. Quem que vai no P1 daquele ali atrás? Eu, eu, eu. Já pega o P1, então. Eu vou no P1 desse seu jeito aqui. General, já entra só do Adhan. E, galera, Noel tá preso na prefeitura. Vamos lá. Partiu guerra, meus amigos. Olha só o comboio pra pegar o Noel. Cê tá maluco, moleque. Tô ansioso, guys. Tô ansioso. Mas o bom é que esse jurídico nunca tem ninguém. É agora, galera. Já entra aqui, bota nas gramas mesmo. Bota nas gramas aqui mesmo e vamos botar o terror. Bora, dropa do carro e já vamos lá pegar ele. Vamos lá? Sim, vamos. Bora, 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 bora. Olha o Dodd-Han entrando. É o Dodd-Han pra isso, né? Bora. Vamos pegar esse jurídico. Procura o Noel. Bora, tropa, bora, tropa. Se ver qualquer um mata, menos ele. AD, AD, AD. Achou ele? Que isso, que isso, que isso? Tá atirando aqui. Achou. Tá embaixo, tá embaixo. Ouvir a voz dele, tá embaixo. É embaixo, tá ali. É embaixo, tá ali. A voz, a voz dele. Bora, bora, rapaz. Mão da cabeça. Tá aqui no fórum. Merda. Discutindo minha carreata aqui pra eleição é vereador. O que que tu tá fazendo aqui, fugitivo? Ai, carreata o quê, meu parceiro? Você não vai ter carreata o quê, meu parceiro? Deixou com o cara errado, parceiro. Noel, a última vez que eu tava eu e você nessa cela aqui, nesse lugar, né? Você me levou algemado pela porta. Pelo visto, o mundo mudou, né? Ah. Topa, fica esperto aí de chegar qualquer polícia. Fica olhando as portas ali. Cheio de graça, né? Olha o que que você vai fazer, hein? Você deveria tá com medo, Noel. Não tenho medo de corrupto. O senhor tem direito de permanecer calado. Tudo que você disser vai ser usado contra o senhor no nosso tribunal. O senhor tem direito a uma ligação, que na real não vai ter direito a uma ligação. E tem direito a um advogado. Caso você queira chamar algum outro oficial pra ser o seu advogado, será de muito bom agrado. Na verdade, você pode tentar ligar pra sua mamãe pra pedir ajuda pra ela. Caso você queira. Cara, eu tô te caçando há quanto tempo, mano? Tô te caçando há duas semanas já, desde quando eu fui condenado. É, é com isso que tu tem gastado dinheiro que tu roubou da população, vagabundo? Eu não roubei nada da população e tu me respeita. Primeiro que eu cobrei um imposto. Alguém ficou ferido aqui por causa do imposto, galera? Não. Não, negativo. Eu, inclusive, paguei mais só pra poder ajudar a prefeitura, porque eu sou um cidadão de bem. Você vê como é que a gente tem cidadão de bem aqui, ó. O general pagou a mais o imposto. E você reclamando de 10 mil aí, o quanto que eu ajudei a população, pô? Não ajudou a população não, senhor. O senhor extorqueu a população, investiu em carros blindados, em ilha particular. O que você acha que eu devo fazer com você, Noel? Acho que você não vai ser louco de fazer nada, não. Eu tô te procurando há duas semanas, Noel. Te trazer pra uma salinha especial pra gente ter aquela conversa. Uma salinha aí bonitinha, só nós dois. Que envergonha esse, prefeito de sacola. Cara, eu esperei tanto por esse dia. Mas você não vai fazer nada, você não é maluco? Oxi! Dá um tiro no pé dele aí, gurizada, pra ele aprender. Não, 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 não. Vai. Fica aqui no quartinho, meu amigo. Perna. O que que eu devo fazer com você, amigão? Tem um cara lá naquele, naquele... Se tem alguém pra matar. Pode posicionar aqui do lado de fora aqui. Posiciona todo mundo, posiciona todo mundo. Quem que é teu chefe, Noel? Depende. O chefe dos chefes, quem que tá me acusando? O governador abriu uma investigação, quer dizer, abriu uma investigação contra o senhor. Governador Omar. Será que a gente consegue trazer o governador aqui? O governador é um homem muito ocupado. Posteja no Instagram, Noel, vai rodar. Tira essa máscara aí, que eu nunca vi você sem máscara. Tira essa máscara aí, cara. Eu vou tirar a força. Não brinca com isso aí, não. Tira essa máscara aí, bonitão. Ó. Ó. Nossa. É disso que a gente corre, mano. Comedor de capim ainda, lá, lá, lá. Que louco. Comedor de capim ainda. Ó, rapaz, ele tá com quatro fuzões apontadas pra você. Ele tá muito abusado, não tá, não? Tá, cara, eu acho que a gente vai passar ele agora, mano. Entrega o Omar pra gente, sua família vive. Não tem como entregar o doutor Omar, ele aposta. Presta atenção. Volte a uma fotinho aqui, ó, o Omar. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Ele quer prova? Vai lá e busca a filha dele pra mim, fazendo um favor. Ela vai ser a pessoa que, se você falar que não vai entregar, ele vai ser a primeira a morrer na sua frente. Eu vou matar um por um na sua frente. Você tá entendendo? Quero ver ela. Quero ver tu trazendo ela aqui. Então espere aí que eles vão trazer. Dudu, fica com ele. Vamos bater uma reunião aqui do lado pra ver o que a gente vai fazer. Deixa só o Dudu com ele. Tá. E aí, gurizada? Filha da mãe. Tá, a gente precisa decidir. Guys, se a gente passar ele aqui, vai acabar a história dele. Mas eu, pelo menos, vou continuar sendo procurado. Não vai ser muito fácil. Mas aí, passamos ele ou não? Não, acho que não. Eu, na minha visão, é o seguinte. Se a gente conseguir trazer a filha dele pra cá, ele vai abrir o bico. Será que ele consegue convencer o Omar a tirar a minha sentença de procurado? Claro, claro. Os caras estão com a minha filha aqui e falaram que vai matar todo mundo se você não tirar. Ô, Dudu, avisa ele que é o seguinte. A gente tá pegando a filha dele e eu dou a última proposta pra ele. Eu aceito ficar um ano na prisão. 140 anos não. Pode falar isso daí pra ele. 12 meses eu aceito. Se você aceitar ficar um ano, eles podem te deixar pelo tempo todo. Ou em um ano eles me matam lá também, né? Exatamente. Sirene, sirene, sirene. Sirene, sirene, chegou, chegou. Pessoal, movimentação. Tem sirene aqui. Todo mundo pra dentro, corre. Caramba. Aplica noelha, aplica noelha. Segura ele, Dudu. Não mata o noelha, mas segura ele aí, Dudu. Não mata o noelha. Não mata o noelha, mas segura ele. Vem aqui, fica aqui dentro. Se você quiser apertar, a gente mata ele. Vem pra dentro, pra onde? Vem pra dentro, pra onde? Vem pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro. Caramba, não vai perceber o que aconteceu, não, velho. Protege o prefeito, protege o prefeito. Não, protege de nada. Se vocês vão morrer, eu vou com vocês também, pô. General, sai daí, deixa só o Dudu. Sai daí, deixa só o Dudu. Deixa só o Dudu, deixa só o Dudu. Pessoal, a gente tem que trair informação e estratégia pra defender o perímetro, velho. Não fique em cima. Se você ficar em cima, eles vão matar você pelo helicóptero. Achei, achei, achei um. Onde? Localização, mano. Adianta falar, achei. Ai, caiu. Caramba, o cara morreu na nossa frente aqui, mano. O cara morreu na nossa frente aqui. A gente tá mais perto do lago, assim. Não, eles tão aqui com a gente, na ponta. Vai uma viatura de sorte do meu lado. Ah, os caras tão cercando a gente, guys. Viatura com três, acabou de dropar aqui. General, a gente tem que meter o pé, e você, velho? Vamos, vamos. A gente tem que meter o pé. Cuidado, os caras tão do nosso lado. Eles vão matar o C. Cuidado, eles vão matar o C. Sai daí, vem, vem, vem. Pegaram o nosso, pegaram o nosso. Pegaram a gente aqui. Tô nem aí. Beijo, general. Foge, foge, foge. Caramba. Tá maluco, moleque. Vem tomar no motel, tá? Você tá, Felipe? Eu desci, eu tropei, eu tropei. Tem baita no... Tem baita de cima do hotel. Dudu, tá aí? Mata o GD... Mata o Noel. Dudu, mata. Dudu, passa. Mata ele, pô. Tu morreu. Que merda, mano. Tá pegando os caras aqui por fora, velho. Que merda. Nossa. Desenhei a mina. Desenhei a mina e não matei ela. Pessoal, tem alguém vivo ainda? Eu tenho, eu tenho. Acho que vou ter que meter o pé, gurizada. Soltaram o Noel. Que merda. Ai, tem... Se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Deixa eu dar parceiro aqui. Beleza. Peguei um aqui, mano. Você tá vivo? Ele foi de arraso também, guys. Só sobrou eu. Ai, eu preciso meter o pé. Bora, 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 bora. Foge, 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 foge. Ai, ai. Droga, 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 droga. Subiram o L ali, ó. Pô, meteu o pé. Ai, caramba. Pegar essa viatura aqui mesmo de São Paulo. Bora, 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 bora. Pessoal, tem alguém vivo ainda? Eu não vou deixar o Noel fugir, não. Olha lá o L. O Noel ali. Beleza. Não é o Noel, não. Mas eliminei, dane-se. Vamos ver quem que era. Sei lá quem que era esse cara. Pegar o Agui e meter o pé. Tem alguém vivo ainda, pô? Nossa, sobrou eu. Que coisa, man. Ai, guys. Eu fiquei enrolando, cara. Eu queria fazer negociação ali com o governador, alguma coisa. Que droga, velho. O que é que você tá? Onde é que você tá? Aqui atrás da casa, aqui, ó. Mano, eu entrei no Eren e meti o pé, velho. Não tem como. Tem muita polícia aí, velho. Os caras mandaram a tática deles. Eu vou meter o pé pelo lago aqui. Aí a gente encontra ali na localização que eu vou te mandar. Cadê o seu? Tô em cima aqui, ó. Tô no Eren. Tô bem aqui, ó. Desce você pousar aqui, viu? Bora, 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 bora. Entra. Então vambora. Só me deixe você aí. Entra, 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 entra. Mano, mete o pé daí. Tem mais de 20 policiais aí, cara. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Falei que eles iam chamar o exército. Mano, consegue bater? Consegue bater esse carro aqui? Não consegue? Entra no P2 aí, entra em algum lugar. Consigo, consigo, consigo. Boa, 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 boa. Fuzila esse carro. Fuzila esse carro. Talvez não outa lá. Pega ele, pega ele. Aquele ali? Tá na frente. É, lá na frente. Pega, 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 pega. Não para. Tá sem visual já? Perdemos, perdemos. Sai daí, tem muita polícia aí. Beleza, eu vou passar pela DP. Se tiver alguém lá, você vai fuzilar, tá bom? Deixa eu. Vamos deixar a nossa marca, pelo menos. Fica atento. Ele deve vir pra cá, viu? Não, ele vai ir pra outra DP. Mas eu quero deixar a nossa marca aqui. Vem aqui, vem comigo aqui, ô, não. Mano, pode ir vocês aí, vestir. Ah, eu? Ah, mais um ali, ó. Boa. Ele entrou lá dentro, ele entrou lá dentro. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bora, gasta! Não deu certo a operação. A operação foi um fracasso, hein, mano? A gente não podia ter deixado ele vivo. A gente tinha que ter matado ele, pelo menos. Irmão, hoje você deu sorte. Mas o amanhã será um amanhã. Alô, pagurizada, tudo bom? Opa! Só gente bonita, hein? Como é que sabe? Esse cara aqui não é muito bonito não, mano. Pelo amor de Deus. O que é isso, velho? O que você precisa aí, farsa? Mano, o bagulho é o seguinte, velho. A polícia já tá manjada ali do Japão. Eu não tenho mais como esconder lá. Tô indo de um lado pro outro. O cara tá indo atrás de toda forma. Velho, eu tô procurando algum lugar, mano. Nem que seja um kitnet, um colchão, qualquer coisa pra eu ficar, tá ligado, mano? Deixa eu te falar que tem um lugar perfeito pra você ficar ali, mano. Bem escondidinho, que não vai te proteger legal dessas polícias aí, esses borocos. Ah, é, gurizada, eu consegui meu abrigo. A Amanda eu consegui proteger bem ela, o Felipinho também. Porque é por isso que tu tá atrás deles, né? Tu tá atrás da gente. A Amanda tá super segura já. Quanto pagou nessa mansãozona aqui, irmão? Isso aqui vale uns 100 bilhões, né? Valeu mais, tá ligado que nós é bilionário, né? Não é paga. Tu tá com quanto de dinheiro aí? Tô com 1 bilhão e 100. Caraca, o cara mais rico da cidade, galera. E esse lugarzinho aqui tá bom pra você, mano? Tá ótimo, vou ficar aqui então. Por isso que é bom, guys, tem que fazer amizade, contar isso daí pra vida. Porque assim, você sempre tá, pô, sempre tá preparado pra qualquer coisa. Aqui, eu acho que a polícia não vem. Seguro, eu só quero viver minha vida, cara. Pegar o dinheirinho que eu ganhei sendo prefeito. Guys, parece que deu ruim. Eu tô ouvindo barulho de polícia aqui. Tem barulho de sirene em algum lugar. Ô, os caras chegaram aqui, véi? Sim, os caras já estão na P2. Ah, pelo amor de Deus. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. O senhor está me procurando, é? Meu parceiro, vem com força total, então. Porque a elite da Turquia tá aqui e vai derrubar vocês tudo. Essa aqui vai ser a última conversa que a gente vai ter, irmão. Vem, então. Guys, a polícia não vai vir com menos de 40 pessoas, mano. Estão entrando, Pedro. Estão entrando. Ai, meu Deus, estão entrando. Eu vou subir meu drone aqui, guys. Guys, já tem uma viatura aqui e eu fui burro. Deixa meu carro pra fora, eu tô cheio de dinheiro nesse carro. Tenho 2 milhões nesse carro. Tá, tem um policial aqui, ó, posicionado. Tem uma galera aqui em cima. Ó, tem muita gente da Turquia aqui também. Preparada pro combate. Essa aqui vai ser a guerra mais insana que vocês vão ver nesse canal. Ó, tô ouvindo uns tiros. Ah, aqui, ó. Acabou de passar ali pra trás. Tem aqui embaixo também, ó, entrando. E tem umas viaturas chegando por aqui agora. Cada uma tem 4 pessoas. Só que tem 8. Você tá doido, doido. Começou, começou, começou. Eu vou desligar o drone e vou voltar pra minha posição. Ó, eu levantei o drone ali. Tem muita gente na P1. Eles estão focados na P1. Eles não vão vir pela P2. Bora, 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 bora. P1 é uma entrada, P2 é outra, guys. Os caras tão ali em cima, ó. Matei, matei o do pixel da P1 aqui, rapaziada. Ai, tem atrás, tem atrás, tem atrás, tem atrás. Tô tomando ali. Os caras tão ali na frente, velho. Cê tá doido, doido. Matei um lá, matei um lá. Matei, matei, matei também. É nosso. Eu só colo, mato dois. Tem um ali no pixel, tem um ali no pixel. Tem um ali no pixel dele. Aquele pixel é dele, não é nosso, não. Guys, os caras vão entrar aqui, eu acho. Ah, mas eu não acabei aqui, ó. Virou camisa de saudade, irmão. Ai, 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 vou virar camisa de saudade também. Meu Deus do céu. A polícia tá ganhando. Vamos lá, guarda a arma e foge. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Não tá mais sobrando ninguém, velho. Ai, eu vou entrar no carro. Curizada, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Bora, bora, bora. A galera tá precisando de ajuda, P1. Vocês estão mostrando aqui na garagem escondido, velho. Vou meter o pé. É, pra onde a gente entra, a gente traz problema pra galera, né? Impressionante. Bora, 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 bora. Vai, 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 fica, 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 fica. Abre essa porta. Será que os meninos não precisam de ajuda às vezes? Se eles querem eu, eles vão ter que buscar. Ah, eu acho que eles querem bem eu. Hum, rapaz, filho da mãe. Começou. Da onde brotou esses caras, velho? Ah, é o Noel aí? Vem, Noel. Pega na fuga. Se eles querem eu, vem. Vai ter que buscar. Eu não vou me entregar. Bora, 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 bora. É isso que eles querem, então vem. Opa. É vocês que... É eu que vocês querem. Tira a galera de lá, rapaz. Bora, 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 bora. Uou, Velozes Furiosos. Vem. Aí, ó, capotou, capotou, capotou. A outra viatura parou. Esse áudio corre mais que o meu Skyline, mano. O que eu faço agora? Eu devo estar uns 250 por hora. É fuga dos pupus. Vem com o Scorpion. Eu vou furar o pneu dele, guys. Ai. Eles liberaram o código 3000. Vou furar o pneu deles. Ah, não, não, não. Ai, merda. 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 Gosta desse carro, senão eu vou... Eu vou tirar nos pneus. Filha da mãe. Desce desse carro agora. Filha da mãe. Filha da mãe. Calma aí, doutor. Calma aí, calma aí. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tira essa arma da mão. Tirei, 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 tirei. Tá de boa. Passa o grampo nele, Goiás. Passa o grampo nele. Acabou essa palhaçada. Tá boa agora, já era. Rapaz, como é que tu estragou meu carro nesse nível, velho? Tu quebração. Bração o quê, mano? O carro tá despedaçado, meu irmão. Tu é bração. Fica batendo aí na rodovia. Tu achou que a gente não ia te pegar. Tu realmente achou isso? Que a gente não ia investigar as ações da cidade que tu se aliou e que não ia te buscar? Rapaz, o que eu te garanto. A galera da Turquia tá amassando os seus oficiais lá e eles vão me pegar. Eles vão vir aqui me pegar. Não vão te salvar, não, porque não vai dar tempo. Da última vez que você falou isso daí, o que aconteceu? O senhor tem direito de permanecer calado. O que o senhor disser será usado contra você no tribunal. O senhor entende seus direitos? Posso fazer a ligação agora, amigão? E aí, a gente deixa ele fazer a ligação ou todo esse transtorno? Da primeira vez, fugiu da polícia. Não, vou ligar pro meu advogado, pô. Vou ligar pro meu advogado no Noronha. Sem ligação pro advogado. Pode vir acompanhar a gente. O senhor vai contestar os meus direitos? O senhor não é um homem da lei? Tu acha que a gente não sabe o que tu faz aqui na cidade, irmão? A gente sabe de tudo. O que eu faço na cidade, mano? Fica tranquilo aí, fica tranquilo. E eu acho que a galera da Turquia lá, o Ronald, possivelmente, foi de vapo, porque eu ouvi a galera falando na rádio. O menorzinho tava molado também. Realmente, realmente achou que não ia ser pego. Dia de lutas e dia de glória, né? Aproveitou bem o tempo de estadia que o senhor teve? Aproveita o seu tempo de vida também, Noel. Tá ameaçando? Tá ameaçando? Não, eu não ameaço, eu faço. É diferente. E o Stallone, vocês vão prender ou não? Porque ele foi pego com... O Stallone com... Quando isso que eu não vi? Oxe, pergunta pro Goiás aí. A audiência dele tá com o jurídico, tá? Sendo correspondido, igual a sua foi. Goiás, depois eu quero ter uma conversa com o senhor. Essa aqui vai ser essa nova casa pelos próximos 140 anos, doutor. Ô, vocês sabem que tentar me prender já foi o quê? Quatro, cinco vezes eu tô me prendendo. Não vai ser dessa vez, não. Perdeu já, já tá, já rodou. Sabe por que eu não tenho medo de vocês? Por que que tu não tem medo, doutor? Eu tenho medo de bandido porque eles matam. Vocês prendem, pô. E quando prende, solta. Então, vamos fazer o senhor ter medo. Ah, é do Goiás? Você também, Goiás? Pode dar um corretivo nesse vagabundo. Esse sangue na reportagem, na matéria do jornal, vai ficar bem bonito, hein, irmão? Vai ficar bonito. A gente tem apoio do governador pra realizar essa ação. Goiás é o comandante do seis. Eu quero falar com o Goiás. Afasta aí, afasta aí, ô. Eu tava te pagando, pô. Tu me ajudou com o Stallone. Que parada é essa? Tu não vai me fazer nada aqui, não? Tu não vai me ajudar? Não, a sua hora chegou. Agora tu vai cumprir a pena. Você tremeu na bala agora? Tô te pagando pra quê? Eu paguei você pra quê? Eu não recebi nenhum pagamento. Você perdeu o Stallone aquele dia quando eu te liguei, pô. Ah, então foi tu que me ligou na ligação anônima? É, ué. Ah, agora eu tô... Ah, você sabia que era eu, ué? Não sabia. A ligação veio como anônima. E chega lá, tava todo mundo mascarado. Olha que eu fiz merda agora, cara. Eu acabei de entregar a operação. Então você está armando pro doutor Stallone. Negativo. O senhor viu as da hora. O que que tá se passando aqui, doutor? O senhor sabe que você tá mais encrencado, né? O senhor matou juízes da corte. Eu vou resolver esses 140 anos aí. Eu vou atuar pra passar pra perpétua. Isso aí, o senhor vai passar o resto dessa vida inteira aqui. Quantas pessoas a polícia civil tem hoje? Se tiver 40, é muito. Eu tenho a militar. O comandante Caxias foi despejado por ter aceitado o suborno. Não é comando que eu tô eu. Comandante Macaé, novo comando da polícia militar. O senhor não tem mais ninguém. Caraca, derrubaram os caras tudo que eu paguei. Eu quero ligar pro comandante Parker. Por que que tu quer ligar pro comandante Parker? O que que ele tem a ver, o comandante Parker? Eu quero saber qual que é a ligação que ele tem com o Parker. Vou ligar agora. Guys, o Parker é o último comandante que ainda tá como comandante que eu consegui comprar. O cowboy caiu, o Caxias caiu, o Goiás já se virou. Eu tô sem força. Opa, meu querido. Comandante, comandante. Seguinte, tô sendo preso aqui, velho. Pros caras aqui, ó. Abaixo do senhor, tá ligado? Os caras cometendo um crime. Entendi. Eu vou dar um pulo aí. Pode remover. Me tira desse lugar, mano. Espero que o senhor aproveite sua estadia na prisão do prefeito Sacola. Adiciona um crime pra mim aí, já que eu vou ser preso. Que crime? Agressão oficial da justiça. Seu trouxa. O senhor acha que é assim. Vamos lá. Ai! Quem é isso, cacetete, rapaz? Vai, bate. Bate pra eu mostrar pra imprensa. Deu, deu, né? Eu que digo quando deu. Eu que digo quando deu. Que isso, rapaz? O senhor vai ficar aqui no cantinho agora. Vai ser humilhado. Que isso, comandante? O senhor fugiu da prisão. O senhor é vagabundo. É corrupto. O senhor está preso. E vai mofar o resto da sua vida aqui nesse presídio. Rodei muito. Sendo preso pelos crimes de associação criminosa. Uma ação de quadrilha. Desvio de dinheiro público. Espero que o senhor aproveite sua estadia na prisão do prefeito Sacola. Não por muito tempo, mas tá bom. Tamo oficialmente preso nessa bodega, velho. 140 anos de prisão. Ou seja, até alguém me resgatar e tal, eles vão ficar... O máximo do jogo é 2 horas e 20 minutos de prisão. O que aparece aqui embaixo. Até alguém conseguir me resgatar, eles vão ficar botando essa pedra de novo. Pra cumprir 140 anos, né? Não 2 horas. Oh, meu Deus. Ficou lindão de laranja, hein? Pra quem usava um terno caro... Irmão, eu tô trabalhando aqui, tá ligado? Tô trabalhando aqui. O senhor ficou lindo. Esse vai ser o trabalho do senhor. Isso aí. Eu sei que não por muito tempo, irmão. Não por muito tempo. Olha só. A quantidade de presidiário tem aqui, tá ligado? Tudo que caiu aí por algum motivo. Os policiais aqui abusam pra caramba, né? Tudo comprado pelo Noel e tal. Ó, tem que cuidar aqui. Porque o que acontece, mano? Os caras, eles têm os grupinhos dele, né? Os grupinhos de ganho dentro da prisão. Então, quando tem briga, eles se unem entre os grupinhos deles. E daí vai... E daí dá merda, né? Tem uns grupos aí que tem faca. Que eu não sei como é que consegue, mas tem, tá ligado? E aí, irmão? Você rodou por quê? Ah, velho. Infelizmente, acabei assassinando uma mãe, né? Que isso, velho? Que isso, velho? A minha filha, eu pinguei ela. Eu pinguei ela de maneira justa, sabe? Não, de boa, de boa. Prisão de segurança máxima só tem do dói da cabeça. Tudo bom, seu polícia? Boa noite, senhor, prefeito. Ex-prefeito. Tá gostando da estadia? Tá gostando? Senhor, você bem eu, né? Deixa eu passar a cama. É muito duro. Se der, é isso pra mudar o meu colchão, tá ligado? Não sei se tem essa possibilidade. Tá mudado, vamos mudar. Agora a gente tira o colchão e deixa só a grade, tá ligado? Não, não, aí não, né? Quanto custa pra gente botar o colchão da hora, cara? Eu pago pra vocês, pô. Nossa, olha só. Ele tá tudo cheio da grana, galera. Quanto custa? Ei, que isso, mano? Quanto custa? Você acha que você pode bater em mim, velho? Geral, trabalhando, trabalhando. Vamos embora. Vamos, você vai estrear, parceiro. Vamos botar o trabalho aí. Os caras botam prisão aqui mesmo, velho. É, isso é o dia a dia da prisão. Irmão, na moral, isso aqui é trabalho de escravo, velho. Os caras tratam a gente igual cachorro, mano. Então, os caras botam a vida aqui pra trabalhar e só ficam arrondando aí, maltratando a nós e ficam batendo. Você foi preso por quê? Ah, mano, roubei numa lojinha, pô. Nem fez tanta coisa, pô. Eu mordei cinco velhas. Que isso? Tu faz parte de alguma gangue aí, velho? Por enquanto, eu tô desempregado, mas eu fazia parte, velho. Não, então, eu tô procurando uma gangue aqui dentro da favela, dentro da prisão, tá ligado? Pra fornecer umas paradas pra gente, pô. É a polícia ali, é a polícia. Não, então, eu tô trabalhando bastante hoje, tá ligado? Eu tô com a polícia. Tô ligado. Vai trabalhar, velho. Vai, 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 vai. Três segundos aí. Eu tô malhando, doutor. O senhor tem que ter respeito, pô. Meu horário de treino, cara. Pô, vocês já estão passando do limite aí, tá ligado, irmão? Da tiro de borracha. Ah, que isso, velho? Tá brincando? A hora que eu sair daqui, velho, vocês vão rodar tudo, velho. Vocês vão rodar tudo. O quê? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bora trabalhar, bora trabalhar. Guys, eu preciso achar uma gangue pra mim, porque daqui a pouco vai começar a briga na prisão e tal. Daqui a pouco vai dar merda e não vai ser muito bom, não. Algorizado, tudo bom? Vocês têm alguma faca aí, mano? Tem alguma faca aí? Não faca, não. Essa prisão aqui, os caras não deixaram trazer nada também, mano. Nenhuma faquinha, velho. Pegaram tudo. Bom, esses daí também não são de gangue, guys. Eu preciso me aliar com pessoas que são fortes. Ó, por que aquele cara não tra... Vou falar com aquele policial. Aí, seu polícia. Oi. O bagulho é o seguinte, por que tem gente que tem prioridade, privilégio e outros não? Tipo, aqueles caras lá não trabalham por quê, mano? Por que você não vai lá bater neles também? Tem gente que tá mais tempo na cadeia. E aí? Você chegou agora, você tem que trabalhar. Eu vou me aliar com esses caras, velho. Sou o homem mais rico da cidade, mano. Nada vai me parar. Boa noite, pessoal. Boa, boa, boa. Vamos ver esse presente aqui, hein. Fiquei sabendo que os guardas dão uma coçada nas costas dos seis aqui, cara. É que nós é diferenciados, sabe? A gente desenrola umas coisas ali, desenrola umas coisas aqui. Eu tenho poder lá fora, vocês têm poder aqui dentro. E um dia eu vou sair daqui, tá ligado? Eu acho que informa uma boa aliança, né, galera? Você tá ligado? Tu tá ligado com a tua tia, não? Tá ligado, mano? Ele pegou o conto da tua tia e da tua mãe. Foi lá que ele ia reclamar lá que o prefeito tava roubando ela. Interrompada, galera, não foi uma boa ideia. É que o cara roubou a comunidade toda, então faz favor, desce a porrada nele aí, faz favor. Que isso, gurizada? Desce a porrada, pode descer, pode descer a porrada, galera. Que isso, mano? Que isso, que isso, pô? Pera aí, pô. Tô com seis, velho. Pera aí, ô guarda. Ô guarda, ajuda aqui, guarda. Os caras estão batendo aqui, guarda. Eu não tô vendo nada, senhor. Que isso, guarda? Ajuda aí, guarda. Que isso, mano? Ai. Vou bater. Que isso? Vou bater. Ai. Ô, meu irmão, mas por que a gente não entra num acordo aí, cara? Não precisa ficar batendo em mim, não. A gente entra num acordo aqui, parceiro. Não, acordo nenhum. É o seguinte, tu roubou a aposentadoria da minha véia. Ô seu guarda, o cara tá armado aqui, guarda. Tá com bala de borracha aqui, guarda. Tá bom, de boa, de boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Não tô vendo nada, senhor. Pode continuar. Seu guarda, seu guarda a gente final, viu? Irmão, eu tenho 600 milhões lá fora. Eu posso tirar vocês daqui. Eu vou tirar vocês daqui se a gente estiver junto, mano. Nós é parceiro, não é parceiro, pô? A gente pode ser parceiro, pô. Tu tá ligado que tu tá aí lá fora? Mas tu tá ligado que quem manda aqui dentro é não. Mas... Última coisa que eu ia te falar. Ajuveli. Ô, que isso, véi. O prefeito tem um rostinho lindo da sacola. Olha só, o rosto é muito lindo, tá ligado? Então, não acerta a cara da galera. Ô, que isso? Vai torturar mesmo, mano? Vai torturar mesmo? Que isso, que isso, mano. Ai, 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 ai. Pera aí. Eu vou morrer assim, gurizada. Eu vou morrer assim. Dá uma segurada e a gente vai chegar num acordo. Eu vou morrer assim, pô. A gente vai chegar num acordo, véi. Ah, fala qual acordo que tu tem. Eu vou ser o recruta de vocês. O que vocês mandarem fazer, eu vou fazer. E o dia que eu sair dessa prisão, porque eu vou sair dessa prisão, eu levo vocês junto. Família, irmão. Eu não traio família não, mano. Aí eu vou sair. Esses caras, a hora que eu sair da prisão, vai ser o primeiro que eu vou matar, gás. Tá ligado que isso aí, tu fez o voto, né? Se tu quebrar o voto, tu tá ligado que nós... Minha espada vai ser sua espada, irmão. Então fechou, então. Quando tu tiver lá fora, tu vai lembrar de nós. Mas aqui dentro... Lá fora vai sair nós quatro. Não vou sair sozinho, não. Pra gente começar aqui agora. Faz uma coisa pra nós, pra se ganhar confiança. Ah, tá ligado, ó, o cadu? O guarda? Aquilo lá que tava protegendo vocês? Isso. Ele tá tirando muito, muito dinheiro pra gente. E a gente não tá gostando mais, tá ligado? Tá querendo mudar. Passa aí pra nós. Que tu tá dentro. Deixa comigo. Vocês tem uma faca aí, mano? Tem uma faca pra mim, pô? Olha aí, passa por aí, Loura. Boa, agora sim. E eu posso ficar com essa faca aqui? Se eu for aprovado, eu posso ficar com ela, pô? Pode, pode. Eu vou lá, vou resumir essa bomba aí pra vocês. Vocês querem mais alguém? Eu fiquei sabendo que tal do caiqueira tá aqui. Vocês querem que eu pegue ele também? Chama os menor do caiqueira aqui. Não, a gente pode arrumar uma confusão. Esse pé é o caiqueira, pode ser? Não, o pé é o caiqueira. Fechou, então. Vamos arrumar uma confusão lá, bora lá, então. Ele tá lá embaixo, vem, 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 ele tá lá embaixo. Aí, gurizada, foi esses caras aqui que me maltrataram, tá ligado? E aí, qual que é a fita que vocês estão batendo em parceiro? Ô, irmão, bagulho é o seguinte. Você me maltratou aqui, tá ligado? E a gente tá com esse problema, velho. Mano, sem chegar agora, sem chegar agora. Resolvido. Não, a gente tá bom, chefe. Quer rodar também? Então roleta, roleta. Você não quer rodar, roleta. Circulando aí, rapaz. Era isso que você queria, chefe? Ó, gostamos de ver. Faço parte da ganha agora, irmão? Agora. Tu faz parte. Pode ficar tranquilo, cagou, pra ninguém mexe com tudo mais, não. Ó, deu a sirene, gurizada. Acho que tem que voltar pra cela, né? Tem que voltar. Tem que voltar a voltar. Primeira noite que eu vou dormir tranquilo. Agora eu faço parte da família, hein? Ninguém mexe, não. Pode ficar tranquilo. Boa, guys. Vamos dormir? Amanhã é outro dia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Galera, já dormi, já acordei. Agora eu tô em outro dia. E eu tô aqui vindo numa área que parece que é a área de visita, sabe? Tô até sem voz já de tanta treta que aconteceu ontem. E eu... É, ela. Oi, amor. Te prender, amor. Pois é, 140 anos, meu neném. Mas vai ficar tudo bem. Você tem que sair daí, como assim? Como é que tá o nosso filho? Como é que tá o Felipinho? Amor, ele tá desesperado. A gente não sabe o que a gente faz. Tá, mas não fala... Você falou pra ele que eu fui preso? Não, ele só não sabe onde você tá. Eu tô sem saber o que falar pra ele. Ele tava te procurando. O papai tá viajando. O papai vai ficar uns seis meses viajando no mínimo. Fala pra ele. Amor, o que eu vou fazer sem você esse tempo todo? Eu vou dar um jeito. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Hoje eu quase morri. Tinha uma gangue lá, tá ligado? Eu consegui fazer uma amizade com eles. Mas aqui é um caos toda hora. A polícia não gosta de mim. Os guardas não gostam de mim. Os detentos não gostam de mim. Eu não sei o que eu vou fazer sem você, lindo. Sempre assim. Uma hora alguma coisa cai do céu e eu consigo resolver. Alguma coisa vai cair do céu. Eu tenho muito contato, muito amigo. As coisas vão se resolver. Eu tenho certeza que você vai resolver isso. Deixa comigo isso aí. E amor, deu o tempo. Tocou a sirene. Aparece mais vezes, tá? Ai, não, amor. Não tem o que fazer. Ai, que dó. Dá pra gente continuar. A gente vai continuar firme e forte. Porque eu tenho que sair daqui bem, pessoal. Tenho que sair daqui bem. E aguentar as brigas, as treta que tiveram acontecendo. Guys, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na prisão agora, mano. Parece que tava tendo alguma briga ali por causa de casal. Tem um cara aqui que ele tem duas mulheres dentro da prisão que é dele. E alguma coisa aconteceu. O pessoal puxou o facão e tal. Eles se uniram ali em grupo de três. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Ô, irmão, o que tá acontecendo aí, velho? Qual que é a situação que vocês estão vendo tudo armado? Aquela mulher lá. Ah, o que eu sou, meu? É que a gente é uma... É uma gang de rua, entendeu? A gente vai fazer uma coisa louca aí, entendeu? Aquela mulher tem nome. E é Domitila, tá bom, meu amor? Ixi. Você deve ser comigo. Eu não te conheço, um cara feio desse achando que eu dei em cima de ti e tá ficando doido? Eita! A mulher tem rolo na cara. Tu acha que me intimida com o campeão também? Ixi, Maria! Eita, preula! Eita, preula! Nossa Senhora! Vamos começar o pau quebrando, guys! Jesus amado! Quer vir, então? Vem, vem! Nem sei quem é você, mas você vai tomar, então. Nem sei quem é você. Não sei nem porque a gente tá brigando, mas vamos brigar. Bora! Bora! Vou eliminar todos vocês. Vou ser dono dessa prisão, rapaz. Nossa, guys, os dois primeiros ali que começaram a briga já caíram. Toma ali. Toma! Au! Au! É! Vem, vem! Vai correr agora? Vai correr? Vai ficar me dando faca usada e agora vai querer correr? Seu prisioneiro safado! Foi preso por quê? É briga na prisão, meus amigos. Não tem nenhum guarda vendo isso. Ô, coisa boa! Ele vai te pegar. Vou pegar esse cara aqui, ó. Deu em cima de você, irmão. Você não gostou? Acabou, acabou! Falta ele, falta ele aqui, falta ele aqui. Cadê? Falta quem? Ai, guys, tá sobrando pra mim aqui, ó. Eu tô com pouca vida. Pelo que eu entendi, a briga começou por causa que aquele menino ali, uma mulher, tá em cima dele e ele tava com o namorado dele e ele não gostou não, tá ligado? Vem, parceiro, vem! Não nada! Toma, lé! Toma! Vou matar quem tiver aqui na minha... Não! Vou deixar ele se matar, ele ali. Ai, não! Nossa! Matou o Lorimba, lé! É eu e você só, irmão. É eu e você só. Bora! Vamos, vamos! Venha! Ai, filha da mãe! Tô quase morrendo. Toma! Matei! Agora você, irmão! Um! Não, não! Não deu bom, não, pessoal. Aí, pessoal, eu tô treinando aqui um pouco e tal, né? Por conta das brigas que tem na prisão, a gente tem que ficar forte. A gente tem aí já uns parceirinhos nossos, mas assim, não dá pra contar... A gente tem que contar com a nossa força também, porque se um dia me pegarem sozinho, eu tenho que estar preparado pro combate, né? Simbora, mano. Ficar fortão aqui. Deixa eu ver como é que tá o músculo nosso. Chama aqui, ó! Nossa, abre a escápula, sente o músculo saindo do corpo do Felipe Sacola. Ô, 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 ô. Fala aí. Parça, os moleques tão querendo... Tão planejando uma fuga ali, parça. Mas quem tá organizando isso daí? Os moleques lá da cela com nós. Mas como é que vai fugir, irmão? É, nós tão planejando matar todos os polícias aqui. Mas, mano, os caras tão armados, velho. A gente só tem faca. Ah, vai ter que ser na faca mesmo. Mas todo mundo já sabe lá? Todo mundo, todo mundo. Só falta mais. Só falta mais. Então por isso que a galera saiu mais cedo daqui do recreio? Sim, sim, sim. Bora, 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 zé. Bora, bora. Ih, guys, caraca, os caras tão organizando a fuga da prisão. Será que isso aqui é a nossa oportunidade? Tá, friula. Mas ainda bem que o mano avisou, velho. Senão ia estar todo mundo fugindo, eu ia estar lá buscando. Eu ia tomar tiro à toa. Olha aqui, tá todo mundo já na cela e tal. Por isso que todo mundo veio mais cedo então, velho. É, eu fiquei sabendo aqui agora também. Eu corri pra te avisar. Oi, que hora a gente vai fugir dessa bagaça, velho? Tu vai ver, calma aí. Opa, olha o guarda aqui, olha o guarda, olha o guarda. Opa, seu guarda, tudo bom? O que você não está fazendo aí? Estamos presos, né, mano? Você me botou aqui por 140 anos. Estou escondendo aí atrás da cela e por quê? Eu não estou me escondendo, não. Eu estou de boassa aqui, cara. Estou falando com o meu parceiro. Você que está roncando aqui pra cima da gente. Não, vamos dormir então, vamos. Acho que manda. Aí? Tô bora. Nada aqui, seu guarda. Então bora, então bora. Já é pra fugir? Eu acho que sim. Ué, bora então, bora. Vambora, vambora. Que começa a rebelião. Vamos na frente. Bora, bora. Ai, caramba. Tira, 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 tira. Nossa, os caras estão todos no alto. Meu pai amado. Ajuda aqui, pô. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Pega ele, pega ele. Bora, 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 bora. Fuga da prisão. Vem com o Scorpion. Eu vou usar a estratégia em vez de ficar fugindo. Olha lá o policial lá em cima. Metralhando todo mundo, beleza. Vai, 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 vai. Vou me esconder aqui agora. Você tá doido, doido. Guys, ainda tem amigo aqui, ó. Ainda tem parceiro aqui fugindo. Eu vou dar um jeito de subir essa escada aqui. Eu tô junto com meus irmãos, né, mano? Eu vou dar um jeito de subir essa escada aqui pra pegar aqueles policiais lá de cima, velho. Partiu. Antes de fugir, eu tô com meus companheiros. Ó, estratégia. Começou um tiroteio aqui agora, hein? O que, o que, o que? Ó o policial. Ó o policial aqui, guys. Toma. Toma. Sem vergonha. Bora, galera. Bora fugir, pô. Bora fugir. Tamo dominando a prisão, meu irmão. Vem com o Scorpion. Bora, vamos ajudar os parceiros. Pega aquele lá, irmão. Caramba, 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 caramba. Esse fuzil deles é muito forte. Ai. Vou me esconder aqui. Tentar pegar ela ali, guys. Tentar pegar ela aqui. Vai, agora. Vai morrer. Aqui é Felipe Sacola. 140 anos, não. Ih, caramba, meu parceiro de cela. Vem, irmão. Vem, vem, vem. Tá comigo, tá comigo. Hoje você não vai te arrastar pra cima, não. Galera, bora lá. Olha a saída de nossa frente, mano. Tô levando meu parceiro. Cadê o chapéu de cowboy? Ih, caramba, tem um monte de gente viva ainda. Nossa, tem um monte de gente viva aqui ainda. Ô, velho, tá cheio de polícia lá. E agora? Eu não sei, mano. Ele já sabe que nós estamos aqui, Sacola. Os caras, antes eles estavam com arma de borracha. Agora eles estão com arma de fogo. Vai tomar, vai tomar, irmão. Deixa eu ver. Será que eles vão matar de verdade? Vai lá, irmão. Vai. Vai lá, cowboy. Vai lá, cowboy. Corre lá, velho. Ele estava chando. Sacola, ele estava chando. Ah, meu Deus. Vai, cowboy. Morreu. Vai, que é eles, cowboy. Vai, cowboy. Ah, velho. Isso aqui foi ideia de dirico. Isso aí, está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo aqui, mano. Está vindo. Eita, brela. Que isso, polícia? Execução, polícia. Qual é, seu polícia? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Bora, pai. Que isso? Bora, pai. Execução ali, ó. Agressão aí, pô. Direitos humanos, velho. Que isso? Direitos humanos, pô. Tá maluco, irmão. Tá maluco, fudido da cadeia. Tá maluco, irmão. Que isso, mano. Direitos humanos aí, pô. Tá maluco, irmão. Qual é, seu polícia? Grosseria aí, mano. Au. Bora, perdeu. Beleza, beleza. A culpa não é minha, pô. Mas é assim. Ai, ai, ai. Calma, caramba. A culpa não é tua? Fudido da cadeia, por quê? Não, eu só fui na onda dos caras, pô. Eu fui, eu, eu, tá ligado? Eu fui manipulado, mano. Os caras falaram que se não fizesse lei, eu ia morrer, pô. Bora, vou botar uma parcela, vai. Vai, vai dando uma parcela, vai dando uma parcela. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, doutor. Que isso, que isso, pô. Caraca, os caras tá... É, pera aí, pô. Tô indo embora, mano. Tô indo embora aqui. Vai, 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 vai. Tô indo, pô, tá moindo. Vai pra solitária, você vai pra solitária. Doutor, solitária não, solitária não, pô. Pelo amor de Deus. Caramba, solitária não, doutor. Eu trabalho aqui, doutor. Solitária não, doutor. Quanto tempo, quanto tempo eu vou ficar aqui, doutor? Solitária, um meio na solitária. É bom ficar no solitário, hein? Eu sou o ex-prefeito, senhores não podem me tratar dessa forma, rapaz. Eu sou um corrompico, isso que você é. Você falou bem mesmo, você falou bem ex. Eu tava ali, de boa das minhas células, os caras falaram que se eu não participasse da rebelião, eles iam me matar, não tinha o que eu fazer, cara. Você tava na sua ilha lá, privada, cheia de plantação, cheia de coisa na sua casa lá. Não, mas eu tô falando de agora, doutor. Meus crimes eu tô pagando, pô. Agora você fez a rebelião. Eu não fui o que fiz, cara. Pelo amor de Deus, doutor. Eu não tava na cabeça da situação. Eu não tava na cabeça nenhuma, não, cara. Eu juro pra vocês. Calma aí na solitária. Vamos embora, rapaziada. É, guys. Pelo visto, deu ruim pra gente. Ficamos presos dentro da solitária. E agora eu não vou ter contato com ninguém durante um mês, mano. Ah, galera. Tamo aqui ainda, velho. Vamos passar um bom tempo. Que isso, doutor? Eu não posso tirar uma soneca aqui, não, meu parceiro? Ah, não pode, não. Você vai tirar uns bons modos agora. Qual é, meu irmão? Eu tô aprendendo com o meu erro aqui, velho. Ah, não. Opa, boa noite. Boa noite. Calma aí, doutor. Boa noite. Eu tô aprendendo com o meu erro aqui, doutor. Peço perdão pelo que eu fiz, cara. Não, não. Eu trouxe um oficial aqui pra te dar uns bons modos. Não, pera aí. Ô, pera aí, pô. Pera aí. Ó, eu... Não, precisa... Ei, ei. Precisa adicionar... Guarde essa parada aí, velho. Me deixa sozinho com esse psicopata, não, velho. Tá maluco? Ô, o que é isso? Pera aí, irmão. Pera aí. Ô, pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Vem cá, macho. Vem cá, macho. Calma. Sou eu, macho. Tu virou policial, irmão? Eu matei, macho. Eu matei o cara. Vem cá, macho. Eu vim te salvar. Caraca, que saudade de você, Nouros. Não é, macho. Eu tô com saudade de ti também. Deixa eu te falar. Eu tô com um plano aqui pra te botar pra fora daqui, cara. Agora a parada é a seguinte. Vai ter que morrer aí 200 milhões. Eu tenho 600 guardado, mano. O cara tira mesmo? Tira, cara, tira. Fala pra ele que se ele me tirar daqui, ele recebe 200 milhões. Eu não vou pagar antes, não. Tem que dar pelo menos alguma coisa lá pro cara lá, né? Manda pelo menos 50 milhões aí, ou 100 milhões, a metade. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te passar a coordenada aí, onde é que tá lá. Tem um baú lá que tá com 650 milhões. Eu vou confiar em você, tá bom? Certo. Eu vou tirar 50 milhões lá, então. Outra coisa, Nouros. Fechou? Se eu sair daqui de verdade, eu quero guerra. E com guerra, mano, eu vou precisar do meu espaço, velho. Eu quero construir minha favela, tá ligado, mano? Ó, olha a ideia que eu tô tendo. Eu quero uma favela gigante. A ponto de não vai ser fechada, vai ser aberta pra comunidade. E vai ter um local onde é que é o nosso espaço. Mas o outro local vai ser pra comunidade. Então qualquer pessoa, até policial, mano. Quer entrar com a polícia lá, quer entrar com a família. Vai ter parquinho de diversão, lugar pra festa. Eu quero uma parada bonita. Eu quero movimentar a cidade pro bem, sabe? Eu quero... É o que eu queria desde o começo, pô. A gente pode fazer uma parada se tu solta 400 milhões. Eu consigo uma favela pra ti, certo? E a gente faz tipo uma aliança pro Japão. Tá, eu acho da hora. Mas vai custar 400 milhões pra favela e 200 milhões pra me tirar, mano? É muita grana daí. O que eu consigo pra você, Nouros? Eu consigo 200 milhões pra me tirar daqui e 300 milhões pra favela. Mais do que isso eu não consigo, mano. Fechou, então. Eu vou fazer isso, certo? Eu vou pegar lá os 50 milhões. Tu vai me dizer onde é que tá o baú. Eu vou pegar esses 50 milhões, pagar logo lá. E ver como é que vai ser tua fuga e vou te avisar. Boa, boa. Gostei disso daí. Agora você vai ter que tentar sair daqui, né, mano? Nossa, tá anoitecendo aqui. Opa, opa. O que você tem, mano? Tá dando certo, tá dando certo. Ele tá me batendo muito aqui, cara. Passe com isso. Tira esse cara daqui, velho. Vai dar bom. Vai tentar amarrado, não. Tira esse cara daqui, mano. Tira esse cara daqui, velho. Já deu uma hora me batendo aqui. Me tira daqui, velho. Repita. Sou da paz. Bora, repita. Sou da paz. Sou da paz. Sou da paz, pô. Sou da paz. Sou da paz. Não vou ser mais bandido, repita. Não vou ser mais bandido, não. Não vou ser mais bandido, não, pô. Vou respeitar todos os policiais da nova. Repita. Vou respeitar, vou respeitar, pô. Vou respeitar, pô. Vou respeitar. Aí, galera. O Noronzo teve que entrar no personagem aqui pra ele não ser pego, mano. Foi mal, foi mal, mal. Vou lá, vou lá. Relaxa, relaxa. Vai, mete o pé, mete o pé. Aí, galera. É bom teus amigos, né, velho? Você tá doido, doido? E agora a gente vai ficar aqui nessa solitária escura até a hora que o Noronzo conseguiu salvar a gente, mano. Esse daqui foi o filme de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like, se inscreve no canal, apreciar essa vista aqui do Pier. Vou jogar 5 da vida real. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.